Pessoal, vocês estão escutando alguma coisa no meu microfone? Ele tá fazendo barulho sozinho? Sua voz, infelizmente. Sua voz, é. Sua voz. Nossa, infelizmente foi mancada em Zanguinho. Pegadinha, pegadinha. Te odeio. Não bate na chuva não, solta o mouse daí, Matheus. Pô, então vamo lá, na última sessão vocês tinham parado aí a camada da Forja Celestial que vocês estavam indo, né? Uma viagem de 5 dias aí, e no segundo dia vocês acabaram sendo emboscados pelos tigres da gente sabe aí da região. Onde vocês sofreram um bocadinho pra eles aí, mas saíram vivos, felizmente. Ou infelizmente, depende, né? Meus primos mágicos. E vocês tinham armado acampamento aí devido a chuva que tava se intensificando aí durante a noite pra você descansar. Vocês pegaram aí folhas, galhos, fizeram um mini-abrigo aí pra se proteger no seu saco de dormir. No início da noite, depois que vocês voltaram com esses tigres, aparentemente é tranquilo. Embora vocês, assim, não deixem de pensar de onde eles podem ter vindo, né? Afinal, tigres, apesar de morar aí na floresta, podem ter algum tipo de caverna também, dependendo. Algum habitat deles aí que eles se cuidam, né? Antes da gente dormir, eu quero dar uma olhada nos arredores pra ver se tem algum vestígio, assim, tipo, de alguma toca, assim, deles, sabe? Aqui perto. Cara, faz um sobrevivência aí. Sobrevivência? É que eu esqueci de abrir rápido. Aí, esse é o profissional. Aí é top. Não, é table top. Priticalho. Por que tá caindo água embaixo da mesa? Porque cai. O mundo é assim, velho. A terra plana chove e cai pela borda. Aí. Cara, você procura com base nos laços que você vê dos tigres de onde eles vieram aí pela floresta. Você tenta analisar, assim, de alguma forma, o que sobrou ali da carcaça deles destruída, né? Que o Boris fez o favor de destruir todas as carcaças aí. Tenta pegar algum vestígio, assim, de alguma moradia de caverna, né? Sei lá, algum pedacinho de musgo ali, qualquer coisa do tipo, assim, que possa ter vindo de uma caverna. Mas pelo que você consegue ver ali do que sobrou deles, você não tinha muita conclusão, não, velho. Ok. Eu vou, eu vou só voltar e avisar que provavelmente tá ali, beleza. Porque lá realmente fugiu. E eu não vi nenhum vestígio, né, de tocar aqui perto, então provavelmente ele não vai voltar com companhia durante a noite. E... E aí aviso só, então, e deito pra dormir. Beleza. Bom, lembrando que vocês estão fazendo descanso comum aí, né? Então se o que perdeu vida aí passa conta do descanso comum. Eu acho que a gente já tinha feito descanso. Já tinha, eu acho que tem. Eu descobri que esse meu carinha, ele cura um de mana por descanso. E... Então o resto da noite é tranquilo, vocês imaginam que vão fazer revisamento de guarda mesmo assim, né? Apesar dos apesares. Eu, inclusive, eu posso me voluntariar aqui, já que eu tenho mais experiência, né? Imagino eu com floresta e tal, então... E eu também, porque eu enxergo no escuro, fica bom. Beleza. Então vocês revezam o turno da guarda, mas a noite já passa bem tranquilo, apesar da... Da chuva incomodar um pouco vocês aí, nada demais. Quando amanhece ela já vai ficando mais fraca, vocês vêem que tá quase... Aquele ponto de parar a chuva, né? Então... Um alívio pra viagem, porque ninguém merece viajar no meio de uma chuva. Então vocês já podem ir tentando aí desarmar o caminho de vocês pra seguir viagem... Rumo afora, Jair. Vamos ver como é que vai ser o dia de vocês agora. 1, 2, 100. Igual ao 100. Dragão. Se for igual ao Pathfinder, a gente tá lascando. Olha, o terceiro dia de viagem de vocês, vocês correm tranquilo aí na... Na estrada, né? Nenhuma... Surpresa aparece no caminho. Se vocês quiserem fazer alguma coisa durante o caminho vocês vão falando aí. Senão a gente segue a viagem, tá? Não, só vou tirar aqui minhas ações de viagem. De tranquilo, né? Não esquece de tirar as rações aí, por favor. Verdade. Eu vou conversando com o pessoal e perguntando o que eles acham da possibilidade de acontecer outro ataque. Ô Leandro. Só confirmar aqui. Eu falei lá, eu tenho aquela vida rústica, né? É... então... Eu não realmente preciso, preciso de ração, né? Tipo, sei lá, por exemplo, tinha uns carcaças do lobo lá. Que apesar dele ter destruído, mano, eu vou pegar tipo o resto lá que tinha, que sobrou. Meio, raspar um pouquinho ali a... O osso, tá ligado? É, mas você não pegou a carcaça. O lobo? Aqui não é o lobo. Não, não, mas as carcaças ficaram no chão ali, não ficaram? Mas vocês já saíram de perto? Ai, carai. Tá, então eu quero procurar, tipo, como eu falei lá, um bicho, alguma coisa assim no... No chão, tá ligado? Que eu vejo e comendo, assim, aos poucos, sabe? Tipo... Tá, faz mais uma sobrevivência aí. Não vai ser tão difícil que você tá acostumado a comer qualquer coisa. Com a moto, toma um guitaço. Você encontra ali o resto de cadáver de algum bicho que provavelmente tinha uma águia, deixou pra trás ali, comeu no chão ali, deixou ali, você come de boa, não tem nenhuma dificuldade não. Mesmo que a carcaça esteja ali há um tempo, pra você é uma refeição normal, né? Tá. E eu vou naquela lá que eu tinha falado lá. Eu me distancio um pouco ali, porque apesar de ficar um pouco mais normal, eu tenho essa noção de que as pessoas podem achar meio nojento, então... Eu vou, tipo, eu fico um pouco mais além, tipo, meio afastado ali, tá ligado? Pra comer um pouco mais na privacidade, entre aspas. Tá bom. E aí que a música voltou... Beleza. Então, esse dia de viagem também nenhum probleminha aí que acontece com vocês. Não, impossível, né? Hã? Explodiu. Tá, no quinto dia de viagem... Antes, eu quero só organizar aqui a formação do pessoal. Isso daqui tá bom? Pra todo mundo? Ah. A linha aí é entre vocês, né? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu não vou ficar andando cinco dias de viagem numa formação, cara. Não, eu não tô falando assim, precisa da formação. Não, eu não... Pra mim, eu não concordo com isso. Eu não fico desse jeito aí não, andando desse jeitinho. É o mesmo. A gente tá andando cinco dias aí, cara, bem capaz que a gente vai em formação e tudo mais. Mas eu... É mais espalhado e eu não ficaria tão perto. Tá, tá. No quinto dia de viagem vocês acabam encontrando uma corzinha na estrada aí, né? Opa, ok. Fez uma... Carroça. Aham. Peraí, deixa eu só aumentar o tamanho dela. E... Cadê... Eu lembro que tinha um cavalo, cadê o cavalo? Cavalo. Cavalo. Nossa, olhando essa carroça eu lembro do cara que morreu pro bicho lá. Esse cavalo. Lembra que o Eto ficou tristinho? Ah, um cavalinho. Ele corre. Alguém caiu da carro, acho que foi o... Acho que foi o Ifrit. O cara se mexe também? Não, isso não. Nem tudo tem animação, infelizmente. Bom, então, no quinto dia vocês encontram aí esse... Esse rapaz com a carruagem dele, tá? Coloquei ele aqui em cima porque senão... Ele vai ficar bugadão, mas imagina que ele tá sentado na carruagem ali, tá? Uhum. E aí a gente tá vendo uma viagem, assim, bem curta, assim, a velocidade tá... A velocidade de passeio mesmo, nada tão... Tô com pressa, preciso chegar rápido. E vocês veem essa figura se aproximando de vocês, né, né, Strada? Ele aparenta tá com alguma coisa na carroça ali, dá pra ver? Então, pela parte que você tá olhando pela frente, não dá muito pra saber. E como que é a expressão dele? Tipo... Expressão de cansado. Cansado? É, parece que ele tá cansado da viagem, sabe? Ah, tá. O cavalo, como que tá a expressão dele? Eu sei reconhecer isso. É, o cavalo parece que tá normal. Ele tá naquela velocidade de trote, né, de... Tô andando de boassa aqui. Parece um cavalo saudável, ele não tá tão magro, tá bem musculoso como um cavalo saudável deveria. Você vê que o pelo dele é bem cuidado também. Então, ele não é um cavalo que... Que sofreria aí um... Mal strato do seu dono, né? Isso é o que te interessa. Pô, é isso aí. Eu vou passar... É tarde? É noite? Ou o quê? É de manhã. Vocês tão andando aí no quinto dia esbarrado nesse cara aí, né? Eu vou falar então. Bom dia pra ele. Eu vou fazer uma vocalização como um cumprimento ao cavalo também. Aí o cavalo vai dar uma parada. Opa, bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? O senhor parece cansado. Ah, é uma longa viagem, né? Fui pra fazer um descarregamento ali na forja agora. Um suprimento pra eles. Ó, a forja, a gente tá indo pra lá, não? Ah, imagino que sim, né? Pra esse lado não tem muita coisa ali na forja. Ah, tá. Como são as coisas por lá? É normal, a família não vai bem lá. Tá acontecendo alguma coisa? Não. Tá tudo normal. Deveria ter acontecido alguma coisa? Não, na verdade eu entendi errado o que você falou. Achei que você tinha falado que a família não ia bem, desculpa. Não, a família está ótima lá. Os dois filhos da moça responsável estão saudáveis. Estão ajudando bastante na forja. Então eu tô trabalhando sozinha. Então tá tudo certo lá. Só que como eles não têm acesso a um mercado próximo dali, né? Ela costuma fazer pedidos aí pelos mensageiros e a gente vai lá entregar pra ela os suprimentos de comida. Você é um mercador? Sim. Opa. Você tá com mercadoria ainda? Ah, eu tô com algumas coisas ainda. Não vou ficar só com um pouco de falta na questão de comida, dependendo do quanto vocês precisarem, mas sobrou algumas coisas aqui que ela não precisou pegar, não. Ok. O que vocês teriam interesse de pegar? Enquanto for pra trás ali eu quero fazer só um carinho assim no cavalo, assim só cormentando e tal. É, você faz um carinho nele e ele dá uma balançadinha na crina dele, assim, onde quem tá gostando. O senhor só tem alimento ou também teria equipamentos ou alguma coisa do tipo? Depende do que você tá precisando. Eu não... É que eu não vim com carregamento de lá, né? Eu fui só levar a mercadoria mesmo do mercado geral. Mas dependendo do que você tá precisando... Ah! Eu tava atrás de uma, sei lá, uma meia armadura. Meia armadura... Cara, pior que eu vi uma dessas lá na loja dela, então é capaz de você comprar lá mesmo. Ok. É que aqui eu realmente não vou ter uma dessa. Normalmente como é um item muito pesado pra carregar, eu costumo mais levar armadura de couro, essas coisas que é mais fácil de transportar, né? Você tem poções aí? Poções... Eu queria começar a revirar ali umas sacolas dele. É ele... Bálsamo? Qual coisa especificamente que você precisa? Bálsamo de cura. Desculpa, de mana. Mana? Mana... Acho que é essa daqui. Será que ele puxa com uma certa dúvida assim do saco, olhando meio... Será que é esse frasco mesmo? Aí ele dá uma olhada assim embaixo, vê se tá escrito alguma coisa, depois ele identifica lá... Ah sim, aqui, essência de mana. Essa mesmo. Quanto... Quanto que tá? É, é um preço comum, né? Preço de... Cadê, cadê, cadê? 50. 50? 50 tibara, senhor. Ok. Me vê... Me vê quatro delas, por favor. Perfeito. Aí ele vai lá e pega quatro frasquinhos, mais três com o que ele tava na mão. Ele vai estregando, ele vai falar um, dois, três, quatro. Tá aqui. Maravilha. Vai ficar 200, tudo. Ok. Aí eu passo o dinheiro pra ele. Acabei de descontar aqui o dinheiro, tá? Ó pessoal, só pra falar, a essência de mana ela pesa 0.1, agora que eu vi. Grato. Eu tava anotando 0.5, isso dá uma puta diferença. É, é verdade. Só o balso com o que é 0.5. Ah, a essência de mana é cura quanto mesmo? 1 de 4. É. Valeu. É, eu acho que a gente vai pegar mais, na verdade. E como é que cê tá, Deca? Dormiu. Deca cê tá comendo pizza. Não, não dormi. É porque... É porque eu estou... É porque eu estou mutando pra não vazar áudio ou qualquer coisa do tipo. Mas sim. É... Na verdade... É... Esse descanso que teve agora me ajudou bastante. Sim. Interessante pras nossas próximas aventuras Já que essa última eu vi a minha vida passar pelos meus olhos... Enfrentaram o quê aqui ultimamente? É... Foram lobos. Acho que eram tigres ou lobos, eram algo bem diferente. Eu quero, Leandro, o que exatamente que eram? Tem alguma coisa por fora tigre? É, lembrava muito um tigre, assim, porque tinha listre e tal. Mas eu sei uma descrição mais exata? Acho que nada muito fora do comum. Tipo, pra você realmente são tigres, só que é alguma espécie, variante ali, que talvez você não tenha visto ainda, que é esse do Dente de Sabre, né? Que tem esse dentão aí, pra baixo. Por causa da miniatura pra cima, né? Mas vocês entenderam. Né, tigres nessa região realmente devem estar famintos pra atacar um grupo tão grande quanto de vocês. Mas era um grupo grande também, acho que era um 4 ou 5. Bom, pelo que vocês estão vivos, 4 a menos, eu diria, né? Sim, um fugiu. Felizmente, apenas 3 a menos, um conseguiu fugir. Entendi. É, acho que vocês terem batido no grupo deles, devem ter afugentado eles, pelo menos por um tempo. Acho que vai correr uma viagem tranquila ainda, mas eu vou ficar atento a qualquer coisa. É, você fica atento aí, que sozinho eu não sei se consegue dar conta também não. É, eu dou um jeito, eu tenho um pouco de habilidade de combate, mas acho que eu nunca enfrentei um desses. Mas enfim, eu preciso de mais alguma coisa? Eu tô vendo aqui essas comidas, ele tem comida ali, algum tipo de comida dessas especiais do livro, Zang? Especiais do livro? Então, eu fiz minhas próprias comidas ali, porque essas do livro eu não decorei, mas deixa eu ver as do livro. Qual que você tá querendo? Não, eu tô só dando uma olhada aqui nessas daqui, porque eu nunca vi. Tipo, ó, prato do aventureiro, um cozido que vai dar mais um de PV temporário por nível. Não, aumenta a recuperação, não. Sopa de peixe. Porque eu tinha feito essa... Tem uma parte ali das bichas fixadas, que eu montei ali uma ração de banana, ração de vidro e vitamina. Não sei se vocês viram ali. Não, eu não tinha visto, deixa eu ver aqui agora. Eu decorei essas do livro e eu montei as minhas. Deixa eu ver as fixadas, mas ele tem alguma delas? Deixa eu ver aqui. Cara, ele tem ali uma caixinha com um estoque de comida ali que você acha que ele deve ter, alguma que você tá procurando. Qual que você tá caçando? São essas rações, alimento, hospedagem comum, prato simples, é isso? Ração de mana, ração de vida e vitamina, só esses que tem. É, eu montei esse daí, mas se quiser alguma do livro, fala aí. Ah, tem confortável e luxuosa ali também. Eu só quero chegar nele e falar, deixa eu perguntar, você tem mais quatro dessa essência de mana ainda? Eu tomei três ali. Quatro, deixa eu ver... Por que que você tá tomando poção de mana, Sully? Bateu a saudade, hein? Não, eu tô falando com o PJ mesmo, com o personagem. Por que que você tá tomando? É, porque... Você vai recuperar, olha lá, a recuperação de mana. Você acabou de falar que você vai recuperar um por nível, não é um por descanso, cara. É um PM vezes níveis modificador de inteligência. Você vai sempre recuperar, se você tiver nível negativo de inteligência, pelo menos o teu nível em mana. Mas meu nível, não. O Leandro falou na outra lá que era vezes o nível, e minha inteligência é um. Então... A minha inteligência é zero, desculpa, é zero. Não, não tem como você... Eu tenho inteligência menos dois e recupero pelo menos um. Não tem como você dormir sem descansar. Ah, eu recuperei um. Não, eu não sei, porque eu também tenho inteligência menos dois. Então, é um que você recupera, então, por descanso, não é? Não, eu recupero o meu nível, sete. Ah, Leandro, pô. Eu pergunto aí. Eu recupero um, então recupera sete aí, velho. Ah, sete? Ah, então beleza. Ah, então eu... Ah, eu ainda vou ter comprado com aqueles quatro, porém eu não vou ter tomado, então, três. Beleza. Então. Mas é porque eu tinha perguntado pro Zang, a não ser que você mudou alguma coisa. Você mudou, Zang? Ou não? Ah, é... Às vezes eu esqueço o que eu falei. É, na outra lá eu lembro que eu tinha perguntado. É, porque senão fica muito... Ou se você quiser, pra frente, também não sei. Eu tô vendo que o pessoal tá recuperando bastante, porque o nível vai dar uma... Uma boa puxada aqui, a gente praticamente não tem problema de mana nem de vida. Metade do nível, talvez? Oi? Fazer metade do nível? Pode ser. Mas, enfim, eu só tô dando uma dica aqui, um... Só falando. É que no final é o outro. Porque o Ifrit, né? O Ifrit, por exemplo, ele usa toda a mana, ele dorme e recupera tudo. Pode ser metade do nível, então, pra não ficar tão forte. Ah, de do nível? Puta, não lembro. O aplicador, vezes metade do nível... Vai renovado pra baixo. É que eu dou, tem a cor, tem a mana inteira. É porque minha inteligência é bastante alta, então... Então... Tem mais esses de mana, ele abre mais um saco lá que tava fechado. Ele, olha, por sorte eu tenho mais esses daqui, viu? Um saco fechado. Deve ter umas 10 aqui. Quantos? Mais 4. 4, perfeito. Aí ele vai lá, pega mais 4, te passa. Toma uns 200 pra ele. Por motivos de... Fica mais vida, mais fácil. Depois cria uma... Porção de mana maior. Homem-Brill mesmo. Oi? Depois cria uma porção de mana maior. Eu acho que tem, né? No livro aqui. Rod Cura. Depois... Pelo que eu vi, não tem, não. Não tem. Normalmente, a gente não tem. Só tem esse de mana. Porque senão... Infelizmente... Infelizmente, os criadores... A questão de mana. Então, por isso, não existe. Nosso mestre inventar. Virar aqueles... Que gasta mana, 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 mana. Descansa e já tá pronto a outra. Ah, é beleza. Depois eu dou uma olhada. Isso daí. Eu vou... Eu vejo se ele tem ração de mana... Ração de mana? É, ração de mana de hospedagem confortável. Confortável? É, eu não sou um grande cozinheiro, assim. Sendo bem sério. Eu vim lá da... Da taverna, na verdade, com esses suprimentos. Deixa eu ver se eles deixaram alguma coisa comigo aqui. Uma segunda. Começa a revirar lá as coisas dele. Ele é... Pelo que eu tô olhando aqui... Confortável, eu vou ficar te devendo, senhor. Eu tenho prato comum aqui, né? Coisa de comida boa pro cérebro. Assim, um peixe e tal. Coisa do tipo. Aham. E quanto que é essa ração? Ah, essa aqui eu tô cobrando em torno de... Cadê, cadê, cadê? Eu cobro cinco tibares nessa daqui. Não é um prato tão difícil de ser preparado, então... Isso, cara, fez dar um hadouken aí, velho. Tá, eu... Os cinco tibares, eu vou... Quanto que ela pesa? 0,5? 5 também? Ah, não. Quero 0,1. Essa aqui ela vai pesar 0,1. Tá. Eu vou pegar umas... 5 dessas, Zang. Beleza. Ah. Lembra que essa ração você põe no momento que você for... Virar o dia, tá? Não é... Aham. Igual uma poção. Isso é isso. Quanto eles estão ali, eu quero ir lá conversar com o cavalo, tá? Vou perguntar como tá as coisas, se não ser maltratado, tá tudo de boa. Tá tudo de boa, moço. Só tô trabalhando, só. Tô no meu expediente ainda. Essa ração de mana é legal, pessoal? Vocês comprarem também, ó. Alguém mais quer alguma coisa aqui? Ação de mana eu nunca vi. A ação de mana é aquele que os aqui criou. Quando você for dormir, você come ela, você compra 1 de 4 a mais de mana. Legal. Onde que tem? Ah, tá. Não tem. Tá fixado lá no... Ah, eu peguei. Na sala. Por 5 TO é muito bom, na real. Custa 5 TO? A comum. É. O que é de acordo com o nível de preparo, né? A comum, como não é uma coisa muito gourmet, então ela é mais barata. Aí vai aumentando de acordo com a gourmetização. Quanto que você quer, quantas que você quer, Deca? Não, só uma. O meu peso tá quase batendo. Pesa 0.1, qualquer coisa eu carrego pra você. Mais um peso pra dama, então? Me dê mais um, dê um, por favor. Perfeito. Aí ele vai pegar lá uma marmitinha. E tinta e cair. Beleza. Quanto que é essa ração de mana mesmo? 5. 5 só? Uhum. E pesa quanto? 0.1. 0.1? Nossa. Me vê, tem quantos aí ainda? Ah, eu tenho aqui em torno de... Deixa eu ver. Tenho 4 que estão sobrando ainda. Tenho aqui frutas cítricas também. Uns granos de café também, parece que colocaram aqui juntos. Vamos ver essas 4, então. É, qual a qualidade que ele tem? Só vou ter a comum, senhor. É mais fácil de transportar a comida com pouco preparo. Já dei o... O dinheiro. Vem, e a vitamina? Vitamina, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Herald tá comprando anabolizantes, velho. Tá foda, hein? Por sorte, o meu suplemento de vitaminas tá bem alto, viu? Pelo que eu tô olhando, achei uma caixa inteira aqui. Encontrei 10 delas. Não, na verdade, tem duas caixas. Encontrei 20. Ah, tá. Acho que não quiseram pegar muito de onde eu vim. Quanto que é cada uma? A vitamina, deixa eu só lembrar o que ela faz, que eu esqueci. Pera aí. Vitamina é muito... Mais nois no Constituição, mais capim temporário. Ah, tá. A vitamina também está em torno de 5 do senhor. É como se fosse uma refeição aí pra te ajudar. 5 de mares? Isso. Nossa, ela é muito boa. Vou pegar 3. Perfeito. 3 vitaminas pro senhor aqui. Ela pega 3. 3 copinhos ali fechados e a gente pega. Um potinho. Esse... Esse 2 de Constituição temporário é no dia inteiro? Deixa eu lembrar que eu usava aqui no passado esse PV, eu não lembro. Não, ele dá um Monte Carol de Constituição temporário pra você fazer a conta ali de descanso. Isso, mas é no dia todo? Não, só pro descanso. O que você vai ganhar o dia todo, até você se comer de novo, é o PV temporário ali. É, o confortável e o... Ah, entendi. Então tipo, você come, você vai ganhar o multiplicador de Constituição pra multiplicar a cura e você fica com esse 5 de PV adicional o dia todo. Ah, sim, é legal isso, hein? Muito bom. É, vão querer mais alguma coisa, senhores? Acho que só isso. Aí. Deixa eu te perguntar, só pra... Isso daqui, ó... Cadê? É... A Vida Rústica, ele fala que... Vida Rústica? É, mesmo dormindo ao relento, sua recuperação de PV e PM nunca é inferior a seu próprio nível. O que que seria inferior ao meu próprio nível? Menos que 7. Menos que 7? Então eu sempre vou curar 7? Isso. No mínimo. No mínimo. Ah, então... Ah, então você já vai curar mais que isso, de qualquer jeito. Ah, então beleza. Só mana que agora não, né? Mana, então mana também? É, no caso, como a gente vai fazer agora metade do nível, se você curar menos que 7 de vida, aí você cura 7 no mínimo. Então, eu tenho pelo menos... Então, por exemplo, mana, que é minha inteligência e tudo mais, eu vou sempre estar restaurando o 7. Isso, 7 e 7 no mínimo. 7 e 7 no mínimo, beleza, valeu. Ah, então beleza. Beleza, só isso, Mercador. Eu recomendo você tomar cuidado nessas terras aqui, você tá sozinho? É, eu deixei... É que eu trabalho com uma equipe, na verdade, mas essas terras aqui, normalmente, como não costumam ter muito ataque, né, costumam ser tranquilos de vir aqui. Às vezes tem patrugas dos guardas mesmo, pelo durante o dia. É, bem raro acontecer alguma coisa assim. Eu mesmo só aconteceu uma vez de eu ser atacado por lobos, mas eu consegui fugir a tempo. Meu cavalo, felizmente, é bem rápido. Uhum. Ah, tá bom. Mas é isso, então boa sorte, boa viagem. Bom, prazer fazer negócio com os senhores. Tenha um bom dia e boa viagem. Bom dia. Bom dia. E capotou o Corse. Capotou o Corse. O Zang, eu olho para ele, antes dele sair, pela gentileza do senhor, ter nos atendido e ter tido paciência, mesmo cansado, por favor, estenda a sua mão. Ele estende assim, nem pensa muito. Tá, eu toco a mão, coloco minha mão por cima da dele, ela começa a brilhar. Calma, 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 calma. Calma, calma. Agora a sua mão vai brilhar de verdade, velho. Momento muito importante. Às vezes se chama imersão, né, Zang? Exato. Não, vou até apertar P, gente, aperta P, no tempo, top, que você fica o primeiro da pessoa, daí parece que você tá, tipo, olhando a real. Vou botar aqui a visão. Beleza, você põe a mão na dele, ele começa a brilhar. E ele se sente revigorado. Eu usei a extensão da magia cura pra retirar um ponto de fadiga. Ah, beleza. Ele, nossa, o que que é isso que você fez em mim? Eu tô me sentindo bem melhor agora. Nada. É, só um pequeno alento pro seu cansaço. Espero que o Deus só acompanhe seu caminho e liguei até a sua chegada. Enquanto você fala isso, Deca, a chuva, ela interrompe de vez. Ele, ah, perfeito, obrigado, agradeço muito. Realmente, tô com disposição agora pra terminar o expediente inteiro. Olha só. Deca. Oi. Até mais, senhores. Tchau. É que eu ia falar, eu ia falar pras pessoas que eu não podia fazer isso no cavalo também, porque, né, o cavalo, ele também tá bem cansado, ele é provavelmente mais cansado do que aquele humano. Mas, assim, eu achei que uma coisa desse tipo seria mais indicada pra um droida, não? É, não, eu não sou tão, eu não sou droida. Bom, mas, enfim, depois que vocês andam aí, o maior restante do caminho, né, nesse quinto dia de viagem, vocês finalmente chegam ali na Forja Celestial. Só um segundo. Tchau, 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 tchau. Sim, talvez eu tenha feito esse mapa depois de pensar de procurar nome de NPC e coloquei já na nave miniatura. Bom, beleza, quando vocês chegam aí, a primeira coisa que chama atenção de vocês é essa grande estátua do lado de fora de um dragão negro, né? Similar ao que vocês viram lá na frente do monastério, é aquele mesmo estilo de acampamento, né, tipo, só umas toras no chão ali, pra galera jogar a conversa fora, uma fogueira apagada no momento, ninguém ali naquele momento descansando, né? Mas tem sinais que ela foi usada na noite anterior, assim, tá? Aquele fogo bem fraquinho apagando, assim, sabe? Então tá... Ela foi usada pra alguma coisa, sei lá, um descanso, alguma refeição, algo do tipo, né? O local em si, ele aparenta ser bem bonito, né? Aquela clássica arquitetura, assim, no estilo japonês, né? Igual todo lugar aí. E tem aquela grande porta de tatame aí, que separa vocês do interior do prédio. Boa. Tá, é... Esse dragão aqui parece com o que a gente resgatou, com os imperadores? Então, o que vocês resgataram, ele era... Deixa eu ver aqui a cor do garrafazinho. Lembra um pouco, assim, as feições dele. Tem uma coisa escrita aqui? Não, é só, realmente, parece que é uma estátua de adoração ali. Aham. Ah, beleza. Esse aqui aqui fora é igual àquela parada que o Varney ficava? É, praticamente. Entendi. Então, um lugarzinho pra pensar. Chegando aí, já começa a procurar na mochila a carta lá, né, dos dois escorpiões. Aham. E já vou meio que entrando. Eu também. Vou acompanhando. Pode se mexer, fica à vontade. Não, desculpa. O tamanho tá certo ou não tá certo, né? Deixa eu... É, vai escalando aí, como vocês acharem. Aí, quando vocês começam a entrar, você vê que ela começa a falar ali pras crianças do lado dela. Ela fala, vamos lá, Radan. Mexam-se, temos visitas, finalmente. Aí, ela começa a ir pra frente, assim, de onde vocês estão ali. Aí, meio que naquele coro de criança mesmo. Duas crianças, assim, aproximadamente, sem uma idade de... No máximo, uns 10 anos, aproximadamente, de vocês. E elas falam naquele coro, juntos, assim, praticamente. Sejam muito bem-vindos à Forja, senhores. E aí, junto delas, depois, vem um cachorro. Começa também a latir pra vocês. E pra você que entende, na além, ele também fala, seja bem-vindo. Opa. Eu vocalizo pra ele e falo, obrigado. Aí, responde, de nada. Cara, começa a latir aqui do lado. Eu falo... Tá de dia, tá de noite? Que horas estão só mais... Tá de dia ainda. É, daí eu falo, bom, oi. Eu tenho uma carta aqui do Varne. Nós temos que retirar aqui dois escorpiões pra navio. Ai, ai. O que esse Varne deixou pra gente agora? Deixa eu ver a carta. Eu dou a carta pra ela. A mulher, você vê, quando ela se aproxima, ela tem veste, assim, de guerreiro, né? Uma... Usa ali uma... Parece uma armadura de escamas, mas é aquele couro pesadão, sabe? Ela tem uma grande montante nas costas, então, aparenta ser uma guerreira, né? E ela é bem bombada, assim. A gente tem que trabalhar pra caralho, né? Ela pega a carta, dá uma olhada, assim, no selo, vê se é do Varne mesmo. Ela é dois escorpiões, né? Bom, eu tenho esses daqui que eu preparei. Ela aponta pra esses três aqui. Tem alguma preferência? Pode ser qualquer um? É... Eu dou uma olhada ali. Ele tem alguma diferença deles, hein? Cara, aparentemente, não, assim, é bem questão só de, às vezes, uma textura diferente aqui, uma madeira diferente ali. Cara, eu quero jogar um... É percepção pra ver se o bagulho tá certo, ofício? O que que seria? O que que você quer ver se tá certo? Quero ver se tá funcionando esse creme aí. Se não tá muito antigo, se não é muito velho. Cara, pode fazer... Faz conhecimento mesmo. Ou... Investigação, talvez. Investigação. Sou muito investigador. É, você analisa ali a parada do arco, né? Você tá puxando certinho e tal. Ela até te ajuda quando ela vê que você tá estudando algum negócio. Ela vai te explicando parte por parte como funciona o dispositivo. É, e ela até fala pra você, ó, se você quiser testar, sem problemas, tá? A gente pode levar ali pra fora e dar uns tiros... Talvez na estátua, ela fala brincando assim pra você. Não, acho que não precisa. Acho que... Acho que tá tudo certo aqui. E... Ele colocou aqui dois escorpiões. São esses dois. Eu vi que você tem um maior ali. O que que é aquele lá? Ah, sim. Aquilo ali é um... É uma balista, né? É um pouco maior que um escorpião. Hum. Um pouquinho mais difícil de manusear, mas... O estrago é grande. E vai em barco também esse negócio? Sim, você pode colocar lá no barco, né? É só a sua população prender direitinho, que você pode usar isso aí pra talvez derrubar uma baleia, caçar algum monstro marinho, derrubar um barco inimigo, nunca sabe, né? E quanto é que custa aquele negocão lá? Olha, dá um trabalho de fazer um dispositivo daquele, viu? Vou ser sério com você. Por balista, eu costumo cobrar mil. Uhum. Os escorpiões eu cobro 250 a cada. Mas como vocês estão com a carta... Uhum. Aí vocês podem levar esses dois aí. Imagina que vocês fizeram grandes feitos pra ganharem esse prêmio, né? Sim, sim. Alguns. E quanto que é a munição dele? A munição, eu vendo por pacote, né? Os dardos. Eu vendo um pacote de 50 dardos. De escorpião por 100. Pra você. E o da balista, eu costumo vender pacote de 20. Cada pacote de 20, eu cobro em torno de 200. Tá. Eu olho pra Crais e falo... Kirei, Boris, vem cá. Ah, o Boris tá do lado. O Boris tá aqui em função. Eu olho pro lado. Ô, Kirei, o que que você acha? A gente leva... Dois escorpiões e quantas munições? Bastante, né? E dormiu também. Apóstolo de Deca. O nome dele. Alô. Alô. Gente, agora eu virei indotrinador. Quanto... O... Quantos munição vem pro pacote? Vem 50. Da escorpião é 50 e da balista vem 20. O Kirei não tá... Não tá escutando o que aconteceu? Bom, por segurança... Tá mutado aqui no Discord. Acho que vou levar uns... Uns... 4 a 8 pacotes. Pois é, vai bastante, eu acho, né? Se bem que só são 2. Não, 4 a 8 é muito. Também 50 é muita coisa. 200 tiros? É, se vocês forem bons de mira, acho que vocês vão precisar de tantos tiros assim pra acertar. Seja logo o que vocês querem matar, né? Acho que... Entre 50 e 80 tiros tá bom, não tá não? Uns 2 pacotes, então, de... Oi. De munição? Eu acho que... Bom, Boris, você tem mais experiência no mar. O que que você acha? Uns 2, 3 pacotes que sempre vão sobrar. Munição não quer faltar. Uhum. Falando em munição, tem munição de... Polvra? Polvra? Tem, sim. Quantos você precisa? 2 pacotes. Só um segundo. É, Laila, aí ela chama a filha dela ali. Querida, pega pra mim, por favor, 2 pacotes de munição ali de Polvra. Ela, sim, mamãe. Ela sai correndo ali atrás, vai numa caixa e começa a pegar lá pra você. Zé, eu já tô colocando direto na ficha do barco da PT. Eu vou levar 3 pacotes de 50, 150 tiros, tá? Tá. É, ele falou que é quanto cada pacote? O de 50... Falei quanto? Eu não lembro. Acho que é 100, né? É 100 cada 50. É, acho que foi. É. 100 cada 50 e o de 20 da balista... 20 para 100. É, acho que é isso aí. 20, 100 e 50, 100. Acho que foi isso. Tá, eu anotei aqui e já comprei, então tá, Zeng. Eu falo, bom... Acho que isso daqui você entrega lá na cidade de baixo, né? É... Sim, vocês estão de barco lá? Sim. Eu posso passar para a galera do... Da aeroporto... Eles vão ter que vir aqui buscar de qualquer jeito, se eu der a ordem, no caso, né? Mas... Sim, eu deixo lá perto de onde vocês deixaram o barco de vocês. Essa tempulação você vai ter que colocar pra dentro do barco. Tudo bem, a gente tem lá gente pra colocar qualquer coisa... Bom, eles têm como colocar pra dentro. Eu espero. Eu vou deixar o nome da pessoa que você vai deixar, vai ser pra Zit. É Zit o nome dela? Zit? Pera aí, rapidinho. Aí ela pega assim na bolsa dela ali, um pedaço de papel. Aí ela escreve ali Zit. Tá, só pra eu lembrar a novidade da ordem aqui. Uhum. E... Deixa eu ver. Tem volta a menina com as duas cachorras pra você aí, mas... Eu pego o meu guardo. Eu estico assim o braço, eu estico assim o braço e... Com licença, com licença. A senhora teria uma meia armadura que, não sei, pudesse ser ajustada? Ajustada? É. Deixa eu ver aqui. Aí ela vem aqui no stand de armadura que ela tem, que você vê que ela tem várias armaduras à disposição. Ela fala, ó, eu tenho esses três modelos aqui que talvez se encaixem no que você quer. Aí eu posso tentar dar uma olhada? É pra mim. Pra você... Bom, você é quase o tamanho dos meus filhos. Eu acho que essa aqui vai ficar boa pra você. Aí ela pega um modelito de um manequim e te... Te estende, assim. Ela... Eu tento pegar e... Ah... Ok. Só um momento. E vou tentar me... Botar armadura em mim. É, se tiver muito pesado, eu preciso que você pegue algo mais leve. Senão você vai conseguir nem se mexer direito. Com o point, né? Deve que virar um toque de guerra. Não, pra andar eu consigo andar. O negócio é só segurar o peso. Bom, um dia... Quando você se acostumar com esse peso, pode ter certeza que você vai ficar tão forte quanto eu. A senhora é muito forte, então. Porque isso aqui tá pesado pra caramba. Ah, é o que a gente precisa ser quando a gente trabalha numa forja, né? Muito trabalho de braçal aqui. A mulher carrega três sacos de cimento. Cara, é praticamente igual pra vocês imaginarem. É tipo as áreas, tá ligado? É, exatamente. Eu pensei nisso. Então é três, é quatro. Dois que ela é braçal. E a lei, então? Gostou da armadura? É, um clérigo de full plate. Qual é a sua aparência aqui? O peso matou o Thanatos. É. Sufocou o personagem. Peço perdão, a patroa chegou aqui falando. Eu tive que mutar. Peço desculpa. Mutou ela? Mutou ela. Como assim? Entendi. Sim, repete por favor a pergunta. Gostou da armadura? Quer levar? Ah, sim. É muito bonita. E vocês veem, tipo, a Deca tem aquela roupa de sacerdotisa e vocês veem que a minha armadura tá meio que por cima dessa roupa de sacerdotisa. Leandro, pode ficar combando a armadura assim? Pode ficar o quê? Eu usava combar a armadura assim? Como assim combar a armadura? Combar a armadura? Mas era uma vestimenta, cara. Tá usando roupa de sacerdotisa. Eu quero usar duas armaduras completas, então. Quer armaduras completas? Talvez um sacerdote, doidão. Vamos lá. O cara se perdeu o total. O cara, não é melhor a gente levar a meia-manista? Fica solto. Bom, essa que você pediu, como eu falei, ela já tá ajustada. O cara, eu pergunto se ele pode me emprestar 335. Dá. O cara, olha que banco na PT. Deixa eu só ver um negócio aqui. O cara, tem um filho da mãe dando uma moto clima. As motos da fantasia. Faz parte a moto. Passou dois caras no cavalo aqui na frente. Dois caras no cavalo. Tá, posso sim. Consigo sim. 335? É. Ok. Eu pego o dinheiro que o Cartura que me deu e o que eu tenho. E entrego tudo pra moça. E tá dando exatamente 900 de bares, Ang. Como a armadura custa 600 e a modificação é 300, eu acho que dá 900, tudo. Isso. Ô, Tanatos. Oi. Você aguenta levar uma meia-armadura? Eu tenho um proficiente em armaduras pesadas. Tá, mas você aguenta de peso? Não, eu vou tirar a bruné que eu tô e ela vai entrar no coisa. Quanto é que ela fica? Tem uma bruné aí, tá beleza. Não, é por causa da força sua que eu imagino que seja pequena. A bruné pesa 15 e a minha armadura pesa 22. Não dá. É. Deixa eu tirar aqui o 15 e botar o 22 aqui e ver como é que eu fico. Se tem qualquer coisa, eu me livro de algum peso a mais. Acho que a minha armadura e a bruné é quase o mesmo peso. É, 7 a mais só. É, vai me dar um pouquinho. É, eu diria que ficou muito bem, né? Ela vai se tomar com bem. Aí eu olho pra senhora e pergunto. Eu sei que essa bruné ajustada já tá um pouquinho velha, mas a senhora acha que eu poderia utilizar ela. Mesmo que a senhora não me pague o preço que ela é, sei lá, metade do valor, mesmo que seja um terço, eu ficaria feliz em vendê-la. A sua armadura é ajustada, né? A bruné é ajustada? É. A bruné é ajustada. Ah, peraí. Peraí, olha, apesar de estar meio desgastada, talvez eu não consigo usar ela pra fazer alguma coisa, derreter, pegar minério, talvez. Eu consigo bater no valor dessa aí que você me pagou? 150? É, acho que é justo. Certo. Obrigado. Aí se você quiser só pagar 150 a menos aí, ou ela te deu 150? Não sei como é que você calculou aí. Eu coloquei aqui o que sobrou 150 na minha inventária. Tá, beleza. Ela, algo mais? Posso ajudar pra vocês aí? Sei que vocês devem ter vindo de longe. Inclusive, Radan. Aí chega aqui a outra criança. Ela, sim, mãe? É. Não é o Radan, é o The Ring. Senão eu tava explodindo todo o prédio aqui já. Não, eu já ia falar Radan, dan, dan. Já ia tá explodindo o prédio. Não, não, não. É que o Radan não era o outro moleque lá que a gente matou e depois ressuscitou, viu lá? Não. Não? Não lembro. Ela pega assim o nome da Zit que ela anotou, né? Ela fala, filho, escreve uma carta pra mim, por favor, pra uma entrega de dois escorpiões e vocês vão levar a balista também ou vai ser só o escorpião? Então, eu não sei o que vocês querem com a balista. É, vejo que vocês estão meio indecis ainda se querem levar uma dessas. Mas, então, pelo jeito, não querem nada, né? Pô, nunca nada. Nem cheio no barco de 6. E pô, cara, equipamento eu posso ficar sempre... Olha, tem coisas bem horríveis no barco, gente. É bom vocês estarem preparados pra qualquer coisa que possa aparecer. Quanto que é uma balista mesmo? Mil? A balista é dois. Dois mil. E esse daqui? Isso daqui é uma balista? Opa, isso. Não, isso daqui eu pego água. Não, isso daqui... Isso é uma balista. Dois mil, cara. O que vocês acham? Cara, bom... Bom, se a gente for enfrentar algum perigo na... Como vai na terra, né? Bom, lembra do que é o serpente que atacou a gente. Ah, se tiveram a sorte de encontrar a serpente já... Eu recomendo conservar o barco, porque eu acho que... Pelo que a gente falou... Pô, se vocês encontraram a serpente e saíram vivos, eu diria que vocês deram muita sorte, na verdade. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode, na verdade, colocar mais dessas daqui, pequena. Porque dá pra levar mais duas dessas daqui por 500 tibares. É, depende de como for o tamanho do barco de vocês. Normalmente o que colocam é duas dessas na frente, né? Duas atrás e duas no meio. Não sei se o barco de vocês for grande pra isso, né? Eu não lembro o tamanho do barco. Já estão tanto tempo longe assim dele? Sim. Eu acho que é o tamanho daqui, ó. É, dá pra colocar. Tá, vamos levar mais dois escorpiões, então. Arrumar mais um escorpião. Tá. Mais dois escorpiões e mais cem tilos. Eu teria que fazer mais um, no caso eu só tô com esses trades disponíveis no momento. E levaria um tempinho, mas se vocês forem ficar aqui por mais um tempo, talvez dê tempo de vocês receberem ele na hora. Não, então vamos levar só mais um mesmo. Mais um e... Mais um e mais dois pacotes de munição. Então vai dar 250, 450, Zang. Olha, naquele... Vocês viram da cidade de baixo lá, né? Como vocês falaram. Tem um mercado geral lá, naquela cidade. Vocês devem ter visitado ele já. Eu costumo mandar produtos lá pra serem revendidos, mas provavelmente lá vai estar um pouco mais caro. Sim. Ah, vamos tomar uma olhada lá. O... Consegue? O dirigível que vai levar os negócios, consegue levar a gente junto? Sim, ele é feito por isso. Ah, então vamos aproveitar e... É, a gente vai ter que ir junto com ele, né? Claro. Também. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra vender aqui, que eu possa me desfazer. Eu tô muito cansado. Eu olho pra lança do meu pai, eu fico meio que pensando se eu entrego a lança ou não. É triste isso, hein? Eu olho pro... Eu olho pro... Meu Deus, o que que tá acontecendo na internet? Aí eu saio tirando, tipo, dois bálsamos de cura. Discord. Alô, alô. Oi. Fala de novo aqui pela cortada. Pronto. Eu olho pro Cartoro aqui e pergunto, é... Tem como você levar umas coisinhas aqui pra mim, por favor? Aí... Meu Deus. Eu puxo uma água benta, dois bálsamos de cura, uma ração de mana. Meu Deus, até ração de mana, o cara tá andando... Calma aí. Dois bálsamos de cura, uma água benta, e... Água benta é... Água benta é 0.5. Ah. É... Deixa eu ver como é que fica aqui. Pera aí. Vai espalhar o meu peso. Vocês já pararam pra pensar em pegar um animal de carga pra vocês? Mas animal de carga entra em caverna, salta coisas, escala montanhas e mata... Não, mas ele é que carrega suas coisas. Do lado de fora. É, faz sentido. A gente precisa de um golem, né? Por acaso, você não tem uma bolsa que eu posso fazer eu carregar mais coisa? É... Só mochilas normais de viagem, mas... Não sei se vai ajudar muito a casa de vocês. Eu queria comprar uma bag off-road. É, então acho que não vai dar certo, não. Um dia a gente consegue jogar tudo lá dentro. Eu reparo que o cartório tá ficando sobrecarregado? Não, eu tô de boa, até. A galera tá distribuindo peso aí, por enquanto. Então acho que não tem ninguém que sofreu. Não tô sofrendo ainda. Ai, ai. Só essa alabarda do mal que eu tenho é 6kg. Então. Harry, eu tô com a armadura de 22kg. Eu preciso livrar de 3kg, mas não tem onde eu filme. Você realmente parece que tá carregando bastante coisa aí com você. Fala pra você, tá, cartório? Eu sei. Não é melhor você ter só uma arma de confiança do que ter várias na sua disposição? Olha, se uma quebrar... Inclusive, ela olha pra sua lança Gaibougui, que você tá mexendo essas coisas, ela fala Inclusive, eu pagaria um bom dinheiro pra essa lança. Eu nunca vi uma dessa por aqui. Por essa aqui, daí eu tiro a Gaibougui. É. Quanto você pagaria nela? Posso olhar de perto? Pode, claro. Ela pega assim na mão pra olhar. E ela tem algum segredo? Você já descobriu? Sim, ela é boa contra criaturas grandes. Muito boa. Algo mais? Ela fura. É, imagina sim. Ela funciona muito bem contra dragões. Eu descanhei essa lança. Isso. Certo. Bom. É. Acho que dá pra eu pagar em torno de uns... Hum... Eu pago 3 nessa lança aqui. 3 reais. 3 mil, Tibares. Acho que não vale a pena vender ela, não. Ainda não, Rony. Pois é, ela é muito boa contra criatura grande e tudo mais. Ainda mais por conta do bagulho de... Ela é mágica aí, não. Não, ela não é madeira tolum, né? Tu tá com quantas armas, cara? Ela tem a propriedade mágica, só que ela não é de tolum, entendeu? Tu tá com quantas armas? Tu tá com... 3? Caralho! 4 mil! Bom, eu começo a tirar... Eles perguntam isso, Zan, eu começo a tirar, eu tiro... Ela vira a bolsa, que é pra lá... Eu tiro a adaga, a dedamante do Eto, eu tiro a massa de resina... Ah, cara, a massa de resina é imediata. Ela olha assim a massa de resina pra você e ela fala... Então, o que você tá guardando isso? Então, né? Ah, é bom pra... Eu faço, tipo, aqueles kabongues, sabe? É bom pra macetar coisas. Se você tá pensando aí pro formigueiro um dia, você vai encontrar uma dúzia dessas aí. Uma dúzia, facilmente. Exatamente. Tá bom, eu faço aquele, tipo, tá bom, tá bom. E eu, nesse momento aí, eu paro que eu tô andando com 4 armas também. O sol, um não sei. Ela olha pra você também tirando as armas e ela fala... Eu tiro a massa de resina e eu olho pra alabarda lá de Tollum, lá da minha terra. Eu falo, quanto você pagaria nessa arma? Você tá fazendo uma cara de triste quando fala isso? Ela fala, olha... Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Impenso, olha a Heorin. Heorin, olha a gente... Gastar dado. Gastar dado. Cara, ela dá uma olhada pra você... Ela fala, olha, pela sua expressão, eu diria que você não quer me vender isso. Ah, mas ela já ficou mais fraca que essa outra. E... Memórias, eu sei que... Ah, memória... Isso daqui não vai me ajudar a matar um monstro. Alcombeira aí. Olha, talvez. Depende, viu? Aí você vê que ela tira, assim, a montagem das costas dela. Tá na bainha ainda. Ela puxa, assim, só o comecinho do cabo. Você vê que tem uma inscrição, assim, na lâmina dela. Essa espada, por exemplo, ela foi do meu marido. E quando ela não ajuda a derrotar um monstro, eu diria que toda vez que eu puxo ela e desembanho, eu sinto que a força dele tá aqui comigo, apesar dele ter ido embora. Essa mulher tá me fudendo, cara. Então, né, cara? No bom sentido, né, Clara? Tá. É, eu sei disso. Aí ela empanha de novo e põe nas costas. Mas aí é com você. Eu só levo isso aqui como uma lembrança de... Do que que eu tô... Por que que eu tô lutando, sabe? Pegou no sentimental, se fodeu. É, cara, eu vou ficar carregando seis quilos. É um pacote... É um pacote de arroz, cara, a mais. Pacote de arroz, seis quilos. Pacote de arroz. Que pacote de arroz é de seis quilos? Pesa cinco quilos. É mais do que um pacote de arroz. Que tal você fazer uma espécie de lembrança menor aqui? Ter que levar tudo isso? Tipo o quê? Leva a lâmina, o cabo. Um pingente, talvez. Um pingente. Fazer o quê? Faz um pingente com o material dela, algo do tipo. Pô, levar a lâmina é uma boa, porque ela é... O que que dá... Eu ia perder só a... Se eu levar só a lâmina dela, Zang, eu ia perder só a propriedade da madeira tolum, né? É, praticamente. Porque precisa é da labarra ou é da madeira? Da madeira. Madeira. Então eu ia perder tudo e ia ficar só com a porra da sua lâmina. Exatamente. É tipo aquele filme que você tá ficando com o dente do bicho no pescoço, aliás, eu ia ficar só com a lâmina. Qual a coisa mais sentimental pra você? A lâmina ou a madeira da sua pele? Com certeza a madeira. Então, só leva a... Desfai da lança. Ou da lâmina, que vira só um bordão. Quanto que ela vai pesar se for só... Ah, é. Vai virar um bordão. Bordão de madeira tolum. Preciso, pelo menos. Bordão de madeira tolum. Preciso ainda. É. Peraí, deixa eu ver. Bordão. Clava. Bordão. Pesa 2kg. Nossa. Diminui 4kg só a ponteira dela. Só a ponteira, exatamente. É, você consegue tirar, então, essa ponteira? Consegui. Mas você realmente quer levar o cabo inteiro? É. Pra mim, isso daqui, essa madeira, ela representa muito a minha terra. Tá bom, então. Aí ela pega o bordão com você. É nem um anão que vem pro ferro. Aí ela fala pra você, só um segundo, por favor, que eu vou ter que levar minha oficina ali em cima. Rapidinho. Eu fico pensando, quero comprar alguma coisa, porque é o que eu vou comprar, essa melhoria é uma arma, hein. Tá dando massa falhada esse microfone aí, Felipe. É, eu tenho. É porque eu diminui a sensibilidade aí, pra falar um pouquinho mais alto, senão eu escutasse a casa inteira. Mas não tá dando pra ouvir, não, velho, do jeito que eu tava antes. Eu quero, quero perguntar, pô. Tem o que dar. Querei. Oi. Você acha que esse negócio daqui seria irreconhecível como o do castelo? Aí eu puxo meio escondido, mostrando as coroas que eu lembrei do castelo. Esconde isso, por amor de Deus. O que que você puxou? As três coroas do palácio. O que é? Meu Deus. As três coroas do palácio. O Aduloso. Eu reparo a reação nele. Eu guardo e não te volto. Esconde isso, por amor de Deus. Jesus Cristo. Eu queria ouvir com ela, ô Leandro. Alô, alô. Pode falar, tô ouvindo. É, eu quero chegar nela e perguntar se ela tem alguma armadura melhor, tipo assim, do que essa minha, que eu mostro pra ela. No momento ela subiu ali pra oficina dela, ali no lugar de cima, mas tem as crianças dela aí na loja. Tem as crianças. As crianças, esse é o meu conhecimento. É, eu vou perguntar pra criança, né? Tipo, a sua mãe, sabe se ela faz alguma coisa melhor do que isso daqui? Isso daqui, o que que você tá usando no momento? Uma armadura pesada, uma armadura completa. Olha, ela já fez algumas armaduras aqui com certas modificações. Você tá procurando alguma coisa específica? Eu, assim, eu, eu, normalmente na batalha eu não, digamos que eu não bato tão forte, porém eu costumo ser o escudo do meu time. Tem alguma coisa que me ajude a ser mais escudo do meu time aí? Ah, a gente tem uma armadura completa aqui que ela... Cadê, cadê, cadê? Tem uma polida, você vê que ela tá realmente com bastante brilho, assim, no stand. Eu tenho essa versão aqui dela polida, eu tenho a versão dela... Deixa eu ver o que mais que ela tem aqui pra gente. Eu tenho também uma reforçada completa, eu vou ter só essas duas. Quanto que elas são? É, a armadura completa por si só, ela costuma ser em torno de 3.000, né? Se você for pegar essa aqui com encantamento, sai por 3.300. Tá, e se eu te vender essa minha que eu tô agora, e quanto você paga nela? Faz tempo que você tá com essa armadura já, né? Algum tempo. Olha, sendo bem sincero, não o cara é muito alto, assim. A gente pagaria em torno de uns 1.500, talvez, por aí. 1.500? Espera aí, deixa eu só ver aqui quanto que eu tenho, talvez. Mesmo porque a gente vai só usar pra derreter e fazer material novo. Ah, não, realmente eu não tenho dinheiro, então, mas vendendo ela. É que, assim, a gente gosta de ser bem transparente com nossos clientes, que a gente usa em torno de um terço do preço que a gente vende pra vocês pra fazer o produto, né? Sim, não tem problema, não tem, não tem, né? E fora, a gente tem que colocar um pouco em cima também, senão a gente não vai conseguir viver, né? Aham. Ok, eu vou... Não, então, beleza. Eu vou, então, juntar o dinheiro aí, e quando tiver o suficiente eu volto aqui pra vocês. Perfeito. Ok, obrigado. Posso ajudar em mais alguma coisa? Na verdade, eu acho que eu não vou dar só isso. Ah, armas? Vocês têm aí alguma coisa? Temos algumas. Tá procurando o quê? Eu não tenho certeza. Eu mostro, assim, o meu martelo de guerra, né? Fala, olha, eu uso isso daqui, ele me atende bem. Não sei se você me recomenda algo melhor do que isso. Martelo de guerra? Olha, a gente tem martelos aqui de diversos tipos. Ela vem se aproximando aqui da mesa de armas. Ela te mostra uma seleção, vai falar, olha, eu tenho aqui martelos certeiros, Martelos, tem martelos aqui maciços, tem martelos precisos. É, ô, Leandro, onde que fica a parte de modificações? Itens superiores. Vai estar armas, armaduras, itens serviços, itens superiores. Banhado a ouro, cadê? Aqui a Fló, falou certeiro, né? Certeiro, preciso, maciço. Certeiro, lance a arma, frase de mais um, nos testes de ataque. Certeiro. Maciço, arma, efeito. Impacto terrível, o criador de crítico da arma aumenta mais. Enquanto o Nyley vai ver ali as armas, ele se aproxima ali o Radan, a outra criança. Ele estende a carta pra vocês quatro que estão aqui na rodinha. Ele fala, olha, vocês vão entregar essa carta aqui pros guardas lá do posto dos dirigíveis. Na verdade, vocês estão comprando ainda? Deixa que eu faço isso, vai rapidinho. Não tá muito longe daqui, aí ele sai correndo. Ué? A criança confusa. Muito confuso. Eu, cara. Oi? É perigoso, tem tigres aí no meio caminho. Não, mas você lembra do mapa que é realmente perto, tá? Você acha que tá de tranquilo. O posto do era do dirigível não é tão longe daí. O Zang, quanto é que custa pra transformar uma armadura que é... Que ela é ajustada pra uma sob medida? Ajustada sob medida. Então, conta como duas modificações, né? Então, se ajustada seria trezentos pra você fazer, a partir do momento que ela vai ganhar duas modificações, aí é mais três mil. Ah, porra. É, modificação é cara, velho, porque é roubado. E aqui, o martelo de guerra maciço é quanto? Martelo de guerra maciço, deixa eu ver aqui. Ela pega ali o caderninho que tá atrás do balcão ali pra dar uma olhada. Cadê o martelo de guerra? Fica em torno de trezentos e doze. Trezentos e doze? Isso. Ah, nossa, só isso. É, normalmente a gente faz mais armas com uma modificação apenas, porque... É, costuma ser muito caro fazer com muitas, né? E também é bem trabalhoso, dependendo do que você pedir pra gente. Tá. E, tipo, aí eu mostro, assim, o meu martelo de guerra pra ela. Falei, e nesse aqui, vocês pagam quanto? É, um seis, tibares. A gente vai só derreter ele. Quanto, desculpa? Seis. Seis? É? Ok, bom, é o peso. Tá bom, então eu vou querer. Então, você falou quanto? Trezentos e doze. Trezentos e doze. Então, trezentos e seis? Isso. Ok. Eu vou pegar, então. Aí é o maciço, né? Que vai aumentar, então. O multiplicador é vezes três e vai virar vezes quatro. É isso mesmo, né? Exatamente. Ok. Lembrando que armas não podem ser, cadê? É certeiro e maciço, se eu não me engano, né? Aham, isso. É. É, maciço e preciso, não pode ser. Só pra lembrar aí. Tá beleza, ela te entrega a arma ali e ela joga a que você comprou, a que você deu pra ela numa caixa aqui atrás. Que parece que tem uma pilha de arma lá dentro. Maravilha. Eu vou me perguntar, quanto que tá valendo essa arma? Eu puxo aquela pistola de madeira tolo. Qual pistola que é? Uma pistola de madeira tolo. Tá. Se eu não me engano, tem mais alguma. Duzentos e cinquenta pistola. Cadê o material? Madeira tolo. Certeira. Quinhentos. Então são duas modificações. É. Madeira tolo, em certeza. Oh, já volto aí de novo. Ah, essa aí eu consegui comprar por mil e setecentos, senhor. Por aí. Ok. Eu volto aqui. Pra falar com o Carl. Carl, vamos pegar a bari... Pegar o quê? A bariça também. Por quanto? É, eu deixo essa pistola daqui e pego o troco. Aí eu mostro de madeira tolo. Pode ser. Você quer investir no barco, pode ser. É, melhor. Se o barco afundar, não vai ser só aí. O que vai? Então tá, então vamos levar também. Mas vai se desfazer disso mesmo? Não. Tá bom. Bom, passa um tempinho, vocês veem que a moça desce ali de novo. Aí ela te entrega o bordão aí, cartório. Tá aqui, ó. Tá sem a lâmina, eu tentei danificar o mínimo possível da madeira aí, aparentemente foi correr tranquilo. Ah, beleza. Quanto que é o serviço? Ah, não esqueita, não. Eu sei que é importante pra você e não curva a bareira por algo assim. Obrigado. A gente vai acabar, então, levando a balista e dois pacotes de munições também, de 20, né? Perfeito. Dois pacotes e mais a balista. Quanto que você vai ganhar em troca do... Da arma, Boris? Na casa dos 1.700. Ah, acertaram por isso que é minha filha ali? É, pode ser feito dessa forma? É, eu mostro pra ela. Essa é a pistola daqui. Não, não tem problema, não. Ela sabe o que ela tá fazendo. Então, pode ser. Vamos pegar 1.700. É 1.700, sim. 1.700. É duas modificações. 1.700. Ó, vai diminuir 1.200 desses 1.700 aí. Então, tira 1.200, que a balista é 1.000, mais o pacote de munições, dá mais 200. Leva 3 pacotes de munição. Tá, então, 1.300. A balista era 2, hein? Ah, não, era 1.000, tá certo? Era 1.000. Porque eu falei que o escorpião é 250 a cada, a balista é 1.000, tá certo? Uhum. Eu já coloquei aqui, então tira 1.300 dessa tua pistola aí, tá? Ah, o resto eu vou guardar. É, eu tava vendo aqui algumas coisas pra eu comprar, mas acho que pra mim não vale a pena agora não. Eu tava pensando, você por um acaso, por um acaso, eu tiro da... Eu tiro da minha mochila uma corda com um arpel na ponta, né? Uhum. É, por um acaso, tem uma corda mais leve do que essa e um arpel de um material um pouco mais leve também? Ah, algo bem específico, hein? Deixa eu dar uma checada, só um segundo. Uhum. Ela vem aqui em umas caixinhas olhar, procura ali, procura ali, aqui. Ela olha, infelizmente eu vou ficar te devendo isso, senhor. Eu tentei que é realmente só arpel normal, mas não costumam pedir algo diferente dele. E se eu precisar de um... você tem algum... algum ferro mais leve do que isso? Ferro mais leve? Uhum. Pior que eu também não vou ter. Os materiais que eu costumo ter aqui realmente são só os minérios normais, né? De ferro, aço, essas coisas. E eu também tenho uma porção aqui dos materiais especiais, né? Se você fosse querer alguma coisa mais leve... Deixa eu ver se tem algum material especial aqui que reduz o peso aqui, acho que não tem, né? Acho que vai ser mitral, né? Que é mais leve. Mitral. Penalidade reduzida em 2. É, se reduz a penalidade, vai sentir que reduz o peso. Alguma coisa assim. Talvez se você fizesse um gancho de mitral, ficaria mais leve, assim. Pelo menos uma metade do peso. E... Hum, metade do peso é interessante já, hein? Com uma corda melhor. Eu começo a pensar ali, espero o pessoal... Ih, quanto tempo você conseguiria fazer isso? Ah, consigo. Eu só vou ter que fazer o gancho em si, né? Acho que em algumas horas eu consigo terminar. Hum... Eu tô muito querendo reduzir minha carga. Porra, tá complicado, cara. Deixa eu ver aqui só. Enquanto vocês pensam, você vê que entra ali uma... Uma galera ali na loja, entre os guardas e a criança junto, que foi lá. Uhum. Aí eles perguntam assim, ah, onde que tá o equipamento? Aí a criança aponta ali... Aí ele grita, ô mãe! Aí ela fala, o que foi, Radan? Eles vão levar a balista também? Hum... Aí ela aparentemente sim. Aí ela vai lá com a balista também, aí entra mais 2 guardas... Nimpamos o estoque de armas. Vai um pra cada lado ali, dois pra lá, dois pra cá... Aí eles começam a empurrar a balista do lado de fora, lá onde tem dois cavalos esperando que vocês escutam o barulho. Aí eles amarram ali a balista no... No cavalo ali prendendo nele e tal, pra eles puxarem, né? Boa. É só isso mesmo que a gente tem que levar? E as munições. Tem as escorpiões, as munições. Ah, é, as munições. Peraí, peraí. Aí ela vai lá, pega ali as caixas de munição que eles compraram... Entrega ali numa forma de... Numa caixa pra eles, né? Eles colocam ali de um jeito que fica preso no cavalo como carga ali. Boa. Aí ela olha, eles aparentemente... Vocês vão pro dirigir agora ou vocês vão descer no próximo? Acho que a gente vai descer, né? Eu olho pra todo mundo. O que vocês acham? Eu olho pra todos. Ninguém mais fala nada? Eu peguei já o que eu queria, já. Acho que... Não sei. A senhora tá precisando de alguma coisa aqui pras redondezas? Tem algum problema? Algum interesse? Ou tá tudo bem por aqui? Olha, nas redondezas, sendo bem séria com você, eu não tô precisando de nada. Mas tem um burburinho que chegou a mim por aventureiros que eu teria interesse, sim, que vocês investigassem pra mim. Mas é meio longe de onde vocês estão agora. Hum, onde que é? Ela meio que se afasta aí dos guardas, chegando bem perto de você, assim. Ela olha. Eu não sei quanto vocês já ouviram falar da ilha da garganta que fica no meio do Ardark Pélago. Hum, eu olho pro Boris, não eu olho. Eu dou um passo pra Fibon, tá? Eu acho que sim. Eu sou de lá, o que que tem? Então, naquela região tem bastante montanhas, né? Dentre essas montanhas, existe uma mina lá dentro. Uma mina de um povo anão que veio ali um tempo atrás. Eu acredito estar abandonado agora, tá? Mas se tiver abandonado de fato... Alô, alô, alô? Alô? Alô, alô? Se tiver abandonado de fato, vai ter bastante coisa valiosa pra mim lá dentro. Então se vocês acharem qualquer minério que seja o único, assim, pra fazer uma arma, eu com certeza vou pagar muito bem pra vocês. Inclusive, pelas próprias armas dos anões. Se vocês encontrarem alguma, né? Leandro. Oi. Alô, eu conheço a mina? Faz um... Sabedoria pura pra mim, mas você sabe? Eu sei que vocês ouviram falar o que eu falei antes, né? Acho que não, você falou só alô. Ah, tá. Eu... Eu achei a rovinha que tava pesando aqui, vou reabrir. É. Eu... Eu não posso pra frente, quando ela tá falando da ilha, eu falo, é, eu sou... Eu sou de lá. Tá, aí ela falou dessa mina que existe lá, que ela tá interessada. Beleza. Cara, eu tô só no 19, hein? Era sabedoria, na verdade. Oi? Era sabedoria. Eu... Eu... Eu sei o... Saber, lembrar... Ou saber de alguma coisa da época que eu trabalhava nos barcos também. Sobre essa menina... Pode fazer também sabedoria, pra ver se você lembra. Sabedoria. Pode fazer nada. Ó, já que eu não gasto mano, vou gastar 1 PM pra somar... Começou. Somar mais... Calma, negócio errado. Isso. Gastar 2 PM pra somar mais 1 no teste. Ok. Putz. Não lembro de nada. Cara, a única coisa que você lembra, Boris, é que você tava muito louco quando você passou ali perto, velho. Só isso você lembra. Você viu uma eisca falando... Caralho, aquela igreja lá, tem o bicho, mas... É, isso aí. E você, Naren, você realmente já ouviu falar dessa mina dos anões? Mas na época que você era de lá, ela ainda tava em funcionamento, era um povo ali que era bem aberto a comércio, né, aos arredores ali, tantas facções humanas que ficam ali na parte exterior da ilha, né, depois das montanhas, quanto a parte interior da ilha, que é onde ficava mais ali os povos élficos. Como que era de ameaça lá? Tipo, era em funcionamento, então não tinha. Então eu não sei como que tá lá hoje. É, como que tá lá hoje você não sabe. Aham. Ok. Bom, mas enfim, como eu disse, deve ter bastante coisa valiosa lá, inclusive, como ali era um grande reino anteriormente, né, deve ter tido já inúmeros saqueadores, piratas, devem ter ido pra aquela região depois do acontecimento, mas eles não costumam procurar tão bem porque eles costumam ir com muita pressa, né. Então se sobrar alguma coisa, algum artefato valioso e conseguir trazer pra mim, eu agradeço muito. Ok. Antes de passar por lá, a gente deixou isso em mente ali pra te trazer. Bom, perfeito. Bom, perfeito. Acho que os guardas estão esperando vocês, se vocês forem junto com eles... É, eu acho que a gente ia, na verdade, lá pro lugar do Quirei, não ia a Quirei. Bom, o dirigível pode parar por lá também, né. Depois, cara. Mas vai ser o problema do barco. Pera, qual o problema do barco? A gente vai descer, então vai lá pra Vila do Sol Poente. Não é. É isso? Eu lembro que o barco estava com vários prejuízos, os problemas de estrutura, por causa do ataque que aconteceu lá na Vila do Sol Poente, e que as Yates, junto com os soldados, tiveram que resolver. Você conhece alguém pra ir lá na ilha, pra ajudar a reparar o barco? Acho que melhor a gente ir pra lá, né, na real. É, tem os trabalhadores locais lá mesmo, eles fazem esse tipo de reparo. Faz tempo que a gente não vai pra lá. É bom a gente ver computações pra lá e levar lá cinco mesmo. É bom voltar lá cinco, qualquer coisa. Quanto que é o ticket mesmo de balão? Mas é caro. É caro, né. Eu já tenho. Eu tenho dois aqui comigo. Eu acho que 300 pra pessoa, não é? É, depende muito de onde vocês querem vencer pra vocês. Qual é o nome da ilha mesmo? A ilha que vocês estão agora? Não, a... Ilha da Garganta. Ilha da Garganta. Marca aí no mapa. Faça suas anotações aí. Ah, você não? Ah, dá uma... Ah, eu espero. Ah, me... Ixi, tá vazando. Tá, 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 tá. Tá vazando o DR, Ixi. Ixi, tá uma... Ixi, eu vou botar ele. Tá, eu gosto dele aí. Ixi, quando você voltar aí, você me avisa do outro ouvinte. Minhas anotações da Ilha da Garganta são as melhores. Que eu peguei na... Aquela que o Zé foi falando. Tá cômico. Inha a Garganta, bicho de tentáculos. Não ir. Tá, eu acho que é isso mesmo. Minha não mandou nada. Minha não mandou nada. Tá, eu acho que é isso mesmo, Zang. Não tem mais o que a gente... O que comprar aqui, né, pessoal? Eu não vou mandar fazer o bagulho de mitral, não, porque vai demorar pra ficar pronto, pelo jeito. Eu precisava de uma corda mais leve também. Mas, enfim, acho que a gente vai aproveitar e vamos descer, então. Perfeito, então. Espero que vocês tenham uma boa viagem aí e que dê tudo certo lá com esses novos equipamentos do barco de vocês. Vai dar. Muito obrigado. E olha, sugiro que vocês pratiquem, viu? Não deixa pra usar só na hora que vocês soube precisar, não. Eu espero que o Deus Solo também proteja a senhora e toda a sua família e seu negócio. E eu que os dragões sejam justos com a viagem de vocês e que lhe deem bons ventos pra viagem. É, um dragão é gente mongua. Já conheci ele. Tá, tiveram prazer. Faz tempo pelo voar naquele templo deles. Tava interditado da última vez que eu fui. Ah, ele voltou pro trono dele. Perfeito, então. Agora reabriu. É, eu talvez vou leve as crianças pra ir lá um dia, talvez no meu dia de folga. Então tá certo, vambora. Vamos embora. Beleza, então vocês vão ali pro lado de fora. Eu sei que os guardas estão esperando vocês pra ir junto com eles. Os cavalos estão ali puxando as barilhas junto com vocês. Então tá de veras bem lento aí a viagem. É pesadinha a parada. Tá levando um arsenal pra fazer o cerco. Exatamente. O cara vai cercar ele lá. Aparentemente a viagem tem o local lá que vocês vão embarcar. Corre tranquilamente, tá? Não tem nenhuma preocupação. E deixa eu botar aqui o posto. Só um segundo. A ilha da garganta tá aí pra lembrar, né? É, é essa mesmo. Cadê? Eu tenho esse negócio, as coisas aqui anotadas, né? Nas linhas. Bom, quando vocês se aproximam, vocês veem que tem ali uma espécie de um obelisco pra demarcar o local ali como um ponto de embarque, né? Tá até tipo escrito assim de lado, assim pra cima, bem outdoor. A estrutura lembra muito da que vocês pegaram lá na parte de baixo, na vila, né? Isso aqui é uma versão bem menor dela. Realmente só ali na parte. Vocês veem que só tem guardas ali fazendo controle de acesso, né? Tanto de pessoas que estão entrando quanto de pessoas que estão indo. E vocês chegam lá com os guardas sem nenhum problema. Eles começam a colocar os escorpiões aqui junto nesse indate, né? Pra jogar lá pra dentro. Eles vão colocando um por um lá, sem preocupações, é costume deles fazer esse tipo de coisa. E tá lá, todos os escorpiões e balistas estão já dentro do barco. Beleza. É, pra descer agora que é o pepino, né? Eu começo a sacar ali os... Eu tenho dois tickets de balão. Como é que tá os tickets aí? Eu tenho dois comigo. A proposta eu vou precisar de um, mas só tem uns 150 tibares. Não, a gente dá o jeito. Somos em quantos? Somos em cinco. Cinco. Seis. Ou cinco. Eu contei contigo, desculpa. O Zang... O Zang vai na mochila. O Zang vai na mochila. Nossa, vai acompanhar a gente. A gente foi. Sabe aquela história do carro com os ovos no porta-mala? O Zang é o porta-mala. Pode deixar que em todo filme que tem um narrador, ele sempre teleporta pra onde os personagens estão. Então não precisa comprar passagem pra mim. É verdade. Então tá, eu tenho dois tickets e vamos ter que comprar um, então, dois pro jeito. Não, dois, pô. Você tem um, eu tenho dois, faltam dois. É. Porque ele não tem um ticket? Não sei, ele tá montado, não sei se resolveu lá. De, é, é de, é de volta, de volta. Ah, você tava montado aqui, eu falei pra você me avisar, mas acho que já resolveu ainda. Mas tá horrível tua... O ticket é de ida e volta, pessoal. Isso. Então, pô. Então. Eu tenho dois tickets ainda. Eu tenho o meu. É. Eu tenho o meu ainda, de volta. Eu tenho um de volta, que era o do resto, eu acho que eu peguei isso até agora. Eu tenho, Leandro. Caramba, vamos ver se você tem. É uma boa pergunta. Você tá viajando por um tempo aí, já. Boa pergunta. Se eu lembro, eu vou deixar um ticket. Se eu corro, a gente decide rolar o dado, a gente descobre se você tem ou não. Cara, você tem dois tickets, surpreendentemente, assim. Eu chego, então eu falo, ô, 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 criança, eu tenho aqui um pra você. Eu pego a mochila e trago pra ela. Boa. Então não precisamos comprar nada, só ir embora. Ó. Tô indo embora, embora. É isso, Zaninha. Obrigado, Nath. Ó, o cara, os guardas carimbam lá o ticket de vocês, vendo que vocês já tinham gastado a ida, né? Agora eles carimbam a volta. É só, é muito um prazer sempre levar mais pessoas no nosso balão aqui. Espero que vocês tenham uma boa viagem. Se já usaram, eu já sei como é que funciona, né? Não precisa explicar nada, não. É. Beleza. Então vocês estão aí embarcando na viagem de vocês aí. Aquele mesmo esquema, né? Tem os lugares pra vocês se servirem, qualquer coisa de comida, se precisar de alguma coisa, comes e bebes aí. Tem a parte aberta que você pode ficar, a parte interna. E aí vem o guarda, assim, onde vocês se encontram aí, e ele manda aquele clássico momento de aeromoça. Senhores usuários, a viagem estimada é de tantos tempos. Ele fala pra cima da gente, ó, algumas horas, né? Pra chegar onde se esquecendo. É uma companhia meio... É, acompanhado. É sempre um prazer que vocês estejam voando com as ilhas flutuantes. Lembre-se, flutue com a gente. É o bordão dele. Eles dão uma estimativa de algumas horas pra chegar no local. Sem problemas, assim. E vamos ver se vai correr tudo bem essa viagem. A atitude... Tá tudo bem. Vocês estão com muita sorte hoje, velho. A sorte. Cara, a única preocupação que vocês passaram nessa viagem foi o vento forte, velho. De resto, zero preocupações, assim, no geral. Passando, assim, aproximadamente umas 10, assim, a 12 horas, vocês chegam ali no... Na parte de baixo, no ponto da ilha que vocês estavam, né? A ilha do... A ilha não. A cidade do... A vida do Sol Poente. Que você já conhece. Mas está aqui ela de novo. Ah, não. É, esse aqui eu não tinha apagado o negócio. Não sou eu. Não sou eu. Calma, calma. Ainda não. Calma que agora vem... Calma, vamos apagar os tablets. Não tem que ser assim, Harry. Para com isso, Harry. Isso aqui é porque vocês ficaram tentando na primeira seção alugar no tablet. Fala, Harry. A gente falou ainda pra ele. Não, pô, aqui não dá não, não sei o que. Não, não, mas a porra. Meu Deus. Cara, me processa. Vou processar. Apagar tablet, apagar tablet. Tá pra você mesmo. Eu te pago. Hã? Quanto que você vai me apanhar? Um abraço. Pode ser. Ok. Não é que você tá apagando tablets. Agora que a gente fez um acordo verbal numa live, a gente... Eu posso te processar se você não compre isso? Vai que eu dou prova contra você mesmo? Sim. Ok, obrigado. Beleza. Então vocês desembarcam aqui na estação dos balões, né? Que vocês já conhecem aí. E, cara, depois de muito tempo, assim, que vocês estão nas alturas... Até aquele negócio que quando vocês vão, assim, descer a serra, pra ir pra praia, algum tipo, vocês têm aquele probleminha no ouvido lá, sabe? Daquele tampão. Então vocês estão com esse probleminha de eu escutar aí, velho, no momento. Pra voltar a estabilizar como que era antes aí a vida de vocês, né? Quando vocês desembarcam, vocês reparam até que a paliçada ali, quando vocês estão descendo, assim, chegando perto da estação, né? A paliçada que protege a vila, ela tá um pouco danificada, assim, na parte da frente dela. Mas, no geral, a vila parece estar bem. Aqui, assim? É. Tipo, tá um pouco quebrado aqui e ali. Você vê que tem uma galera carregando uma assitura pra lá e pra cá, consertando as coisas e tal. E o barco de vocês começa, assim, também a aparecer no horizonte, assim, com a força se aproximando da estação. É uma madeira. E tá lá, parece que tá inteiro também, né? Eu só fico pensando na taxa de estacionamento. Eu fico pensando no susto que a gente vai se espumar quando a gente chegar... Deixa eu botar vocês aqui, que aí vocês fiquem livres pra andar aí. É isso, amém? Eu não tenho muito segredo, Zang. A gente vai acompanhar uns caras pra entrega das bestas lá no... Ah, não. Dois. Mas também tem um guindache nessa parte de cima, né? Porque ele tem como descer a escada com esse equipamento. E o guindache ele solta o negócio lá na estregada lá embaixo, assim. E já tem uns guardas que estão descendo a escada pra acompanhar a entrega lá. Boa. Como é que tá no livro? Ah, eu foco. Eu vou acompanhar a entrega. Tudo isso, vamos lá pro barco, ver a zit. Assim... Acompanhando a entrega. É, vai dar um tiro em cada um. Vai largar essa aventura. Beleza, então vocês vão acompanhar os guardas. Ela passa, assim, em torno de uma... Uns 20 minutos pra vocês chegarem no barco, assim, na lerdeza do equipamento, tá? Você chega lá no barco, ele tá, assim, atracado um pouco mais longe. Parece que ele teve que ser um pouco afastado pra apertar o outro barco aí na costa, né? Mas, assim, vocês conseguem chegar lá com a ponta tranquila, assim, dando um pulinho. Boa. O ar deve estar até menos raro, é feito, que a gente tá no alto. Pois, então. É pra vocês, é assim, é outro mundo, assim. Vocês passaram um tempo em outra realidade. De estar tanto tempo numa altura daquele nível que pra vocês tá estranho, sabe? Tá no chão de novo. Sim. Tá. É, chegando ali, então, Zang, a primeira coisa que eu faço é tentar ver se tem alguém no barco, né? É um... Ó, quando você se aproxima do barco, você vê que tem, assim, no entorno de... Deixa eu olhar o negócio que eu tinha anotado. Caraca, meu mouse sumiu. Tô. É, eu vou ficar do lado ou só na outra direita. Cadê, cadê, cadê? Tá, você vê que tem em torno, assim, de umas duas pessoas ali. Jogando rede pra lá e pra cá, assim, provavelmente pescando no convés. Boa. Não conheço essas pessoas. Não, não conheço. Substituto do... Do melhor castor do mundo, mas nunca conseguiu substituir. Cadê, Robert? Nunca conseguiu substituir o... Saudade, Robert. F. Robert. F. Robert. F. Robert. Deixa eu botar o mapa do barco que é melhor. Se não ficar muito apertado aí. Agora a gente pode expelhar todo o dinheiro que a gente tem no barco. Só não ser roubado. Não, porque a gente joga no barco no sentido que eu tô falando. Vai tá com a gente. Só que a gente não presta. Vocês vêem que quando os guardas se aproximam aí, os caras põem uma rampa mais sólida aí pra aguentar o peso da parada. E eles sobem aí com os três escorpiões. Vocês levaram três, né? E a balista atrás de vocês aí. Deixa eu puxar aqui os modelinhos que eu tenho. E as munições. Tá bem, tá tudo junto. Cadê a parte de cerco que eu tinha salvado aqui? Cerco. O cara tá preparado mesmo. Pô, cara, a gente tenta. Pera aí. Será que é o caos de idade? Porra! E calma, eu vou diminuir também. Moço. Matar um crack. Eu chego perto do Kartorky, que eu acho que é a pessoa que eu tenho mais contato, e falo assim... É... quem é aquela moça? Ela é a Zit. Hã? Ela é a Zit. Ela... Ah... É longa história. Pera aí, que são três... Os guardas perguntam pra vocês, assim, quando eles chegam pra frente, vocês falam onde vocês querem que a gente deixe isso? O que vocês colocam aqui? Eu não faço a mínima ideia. Deixa a parte aqui na ponta... Lá na frente... E um... É, vou deixar a pula. Aí quando começa essa movimentação de... Pra cá, velho, você vê que você escutou o grito vindo lá da parte de trás do barco. Mas que porra de movimentação é essa aqui no barco agora? Hã? Vocês finalmente voltaram, né? Sim. E daqui a pouco a gente tem que sair de novo. E com menos, aparentemente, né? É... Olá. Olá, muito prazer. Muita gente foi embora, a barra morreu. O Robert não tá com vocês, pelo que eu tô vendo? O... O que eu deixei calvo não tá com vocês também? É, o capitão também foi de... De base. De base. E olha só as figuras com situação de volta, hein? Pois é, o Eto. Também não tá aqui, na verdade. É... Tem muita coisa pra me contar, né? Afinal, vocês... Foram bem vagos na carta. Olha... Basicamente, a gente fez um monte de coisa lá em cima. É... A criança inocente e que fala a verdade... Ao que parece... Um foi queimado por uma espada demoníaca que um dos colegas estava usando. Outro se aventurou sendo devorado por uma serpente que... Comia e desaparecia a pessoa. Uau. Dois. E o último agora... E o último agora... E o último agora... Ela fez um pacto com o demônio. Não, ela não conheceu... É, eu conheço... É, eu conheço... Conheço... Conheço o Eto. Conheço o Robert. E conheço o Sully. O Sully foi devorado por uma serpente também, junto com o Robert. É, o Sully e o Robert, eles... E quem é a quarta pessoa? É o Scud. É o Scud. É o Scud. Nós conhecemos ele lá em cima, só que... Aconteceram várias coisas e acabamos tendo que lutar contra ele. Resumo. Aposto, eu sou a Deca. Tudo bem? E eu sou a Zitch. Muito prazer. Tô aqui cuidando desse barco enquanto eles estavam de passeio. Não, a gente não tava de passeio. Olha tudo que a gente trouxe aqui, olha só. Onde tá vendo minha armadura? É, eu percebi. Vocês trouxeram até umas coisas interessantes pro barco aqui. Vai ajudar bastante, até. Então, o que você falou, tem... A gente tem que consertar o barco, algumas coisas. O que que você... É, eu tive que contratar essas duas pessoas que vocês estão vendo comigo aqui, pra só ajudar a cuidar da segurança melhoramente possível. Afinal, sozinha em um barco desse tamanho não costuma dar muito certo, né? Uhum. E também tem as preparações aí de mantimentos e tal. Então, a gente tá praticamente esse tempo que a gente ficou parado aqui juntando esses mantimentos, comendo, afinal de contas, temos que comer, né? E também, como eu mencionei na carta, eu tive que parar em um momento aqui pra ir lá ajudar a defender aquela paliçada deles. Inclusive, a gente tá pensando em lidar com isso, mas... A gente tá... Ah, e eu aqui esperando que a gente ia sair dessa saída, finalmente. Ixi. Se eu te contar que os caras tão com um problema ali... Eu percebi o problema, eu vi bem de perto, na verdade. E como é que foi? Conta pra gente como é que foi. Ah, a princípio, o primeiro ataque não foi nada demais. Eles mandaram aquelas criaturinhas voadoras, similar a uns marimbondos, aparentemente. O problema foi o que veio depois disso. Uma espécie de escorpião bem maior que o normal, uma carapaça extremamente resistente. Eu sei. Esse eu fui encomendando nele, né? Então, um desses escorpiões quebrou uma sessão no morar ali só de se jogar contra elas, hein? É uma coisa bem... É. Deve ser lá embaixo, eu não quero nem imaginar. Se o Robert foi com vocês e não voltou, eu vou ficar bem aqui. É, eu acho que a gente vai ter que ir lá, na verdade. Perfeito. Eu tenho que passar na minha guilda ainda. Perfeito. Senão o resto me mata. E... e você? Se ele não me matar, eu aconchega lá, né? Por que ele quer te matar? Estou numa missão há aproximadamente três anos. Desaparecido por três anos. É, ele já deve ter te dado como morto já, provavelmente. É... Se você aparecer ou não, eles não vão ficar assustados. Bom, mas... Me conta aí desses brinquedinhos nossos que vocês trouxeram aqui pra gente. Então, a gente... A gente conseguiu resgatar o Imperador Dragão e eles nos deram esses... Essas armas aí. Dois deles. Dois deles. Certo. Bom, isso aí vai ser bom pra gente pescar coisas grandes que te passarem de volta do barco. Pescar ou matar, né? É, de preferência que a gente traga morto pro barco. E aquele grandão lá a gente comprou. Tá, agora a segunda pergunta que eu queria fazer é... Vocês sabem usar isso? Hum... Não, eu espero que você e que o body saibam. Treinamento é tudo. É que... Somos dois e tem quatro, né? Ficando um pouco complicado, né? Ah, mas aqui... Não, eu consigo aprender. Eu acho que os rapazes aqui sabem também, né? Certo, rapazes? Sim. Aí um deles fala assim... Eu já utilizei uma vez sim esse arpão, mas... Era pra pesca só. Nunca foi pra... Pra guerras e naval, né? É a mesma coisa. Só você tem que mirar no alvo maior. É só mirar no... Exatamente. Mirar no peito. No alvo da pessoa. Ainda faltam os canhões. Não é canhão, não é difícil de usar, não. É só mirar e explode. Pelas conversas que eu escutei aqui no porto... Tem alguns navios aí que realmente usam canhões aí na mão da fora. Principalmente mortos-vivos. Fazer o quê? Não entendi, desculpa. Tem uma espécie de tripulação que foi avistada nessa região que eu tava aqui... Parada, esperando, né? Cuidando do barco. Que aparentemente tem uma embarcação que ela simplesmente sai de dentro da água. Uma tripulação de mortos-vivos. Meu Deus. E eles estão armados com esses canhões que vocês mencionaram agora aí. Caralho. Entendi. Como os zumbis estão evoluindo tanto assim? Bom, os zumbis piratas, né? Parecem um pouco mais conscientes que o normal do Facebook que eu conheço. E... Gente, qual que é o custo que você teve com tudo isso daqui? Acho que eu mencionei na carta pra vocês, não? Se quiser, pode tirar o dinheiro do barco, porque... Eu não lembro o que você mencionou. Deixa eu lembrar das minhas anotações aqui. Tá. Foi 50 pelo serviço dos dois que estão comigo. Que mais? 80 tibares... Não, 50 foi do concerto do barco. 30 tibares foi pelo serviço dos dois. É, aproximadamente 80 tibares que vocês estão me devendo por hora. Nossa, baratinho. Não foi caro. Assim, eu aceito mais se você quiser também, é claro. Afinal, eu podia ter claramente pegado esse barco e ter embora. Realmente. Não sei por que você não fez. Com esse sentido agora. Já que a Ziti faz parte do grupo de vocês e é uma pessoa de confiança, vocês até poderiam recompensar ela com um pouco de dinheiro pra ela ter pra si, não? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Os peixes e tudo... Eu vou tirar essas viagens, ação de viagem e tudo mais aqui, Zang. Uhum. Eu jogo o dinheiro todo no barco já. Baga Ziti. Eu vou tirar do barco, pessoal. Tô tirando as ações de viagem da Cleide. Tô tirando os tripulantes, todos nós. Tô tirando as ações de viagem do Adam. Aproveito pra organizar o barco agora. A ação de viagem do Adam a gente não vai tirar, né? Na verdade, os peixes vão tirar. A ação de viagem do Adam tinha 70. Quanto que a gente pode tirar desses 70? Os teos é aquele... O ts é o dinheiro que tá no barco e o teo é aquela bolsa conjunta nossa de dinheiro. Essas raças que estavam no barco, ou elas estragaram ou elas acabaram, não? É, eu tô pensando. Não existe estragar em RPG aqui, não. É. Vou tirar umas 20, então, Zang, pra meio que foram consumindo pra gente ficar com 50 ali, tá? Tá bom. Tá. Tem duas clavas, escudo de tumba. Tem um monte de coisa aqui, cara. Tem que ver. Tem que fazer tudo. Tem que organizar depois aí. Fora de madeira. Fora de tumba. Esse escudo de tumba, ele é pesado ou ele é leve? É leve. Cara, eu acho que era pesado. É uma coisa que é enorme. É pesado, cara. É pesado, cara. São aqueles escudão que a gente pegou na tumba. Ah. Os guardos da tumba. Guarda a tumba. Guarda a tumba. Aí, quando eu ficar um pouquinho mais forte, eu tento usar. Um pouquinho mais forte. que não vai sair do lugar. Não entendi. O que você quer fazer? Toca aqui no meio, ou preso aqui, ou aqui nesse campo, pra ficar as munições. Isso. Ah, você consegue. Pode pegar um baú que tá dentro do barco aí. Fica assim, pô. A própria caixa que tem essas munições mesmo. Então, eu quero deixar preso pra não ficar me alçando com o barco. Faz um... Só pra tipo de como preso vai ficar, faz uma sobrevivência impressionante. Vai ser marinheiro. O que você acha? O que você acha? Concentrado. Só uma dúvida. Ninguém quis ficar com a boleadeira de poções. Ela só pesa um quilo. Cara, eu não sei nem o que que é isso. Ela serve pra você guardar as poções e, em vez de você gastar uma ação de movimento pra pegar a poção e uma ação padrão pra beber, você gasta só uma ação livre pra pegar a poção e a de movimento pra beber. Isso é bom, hein? É, porque eu não aguento carregar, por isso que eu tô deixando um de vocês pegar por enquanto. Era bom ficar com alguém da linha, meio que linha de frente, né? Então... É, qualquer coisa também pra gente achar que é no barco. Você quer ir, Frutinha? Ah, no barco? Deu um botar aqui no botar. A gente pergunta pra vocês também enquanto vocês estão conversando aí... Ah, eu tô mutado. Eu posso dar um passo pra frente e oferecer pra eu levar a boleadeira aí. Beleza. Tudo bem. Vocês decidem quem fica. Como chama isso aí? Boleadeira? Boleadeira de poções. Boleadeia? Pensa que é o cinto do Batman e que ele tem vários espaços para colocar... Não, isso entendi, mas eu tô querendo saber, tipo, como escreve isso. Boleadeira. Deira. Deira. Deira, tá. Cara, escuta... É... É... Por acaso vocês querem visitar esse formigueiro infernal aí, eu diria, né? E... Temos algum próximo destino já depois daqui? Provavelmente sim. Provavelmente as três pontas, eles disseram que passariam lá por perto e me deixariam lá, ou... Pelo menos deixariam visitar lá. Tá funcionando. Certo. É só pra eu estudar um pouco mesmo do próximo destino, pra eu não ser pego de surpresa depois. Ou a Ilha da Garganta. É... Ai, essa não. Sério? Você já viu como é que é em volta daquela ilha? Ah, mas ela tem paisagens muito bonitas. Só pedra em volta? Não. Vai ser horrível atacar um barco ali. Ah, mas aquilo é muito bonito. Eu também quero passar... Deixar com ela aquele mapa que eu tinha pra eu mudar. Lá. Quando ela pega o mapa assim, ela literalmente aponta esfregando a cara de vocês. Tá vendo? É por isso que eu não quero ir lá. Apontando pro bicho no mesmo. Pera, tem um Kraken lá? É, o último avistamento dele foi lá. É só um mapa, é só um mapa. É só um mapa. Fala isso com a serpente que atacou a gente. Era só um bicho também. É um mapa. Eu avanço pro lagarto. É... Eu realmente fiquei sabendo de coisas lá e... Aparentemente esse bicho é real. Inclusive eu vou acreditar nos meus planos voltar lá um dia pra saber como que tava. Ô, Cartoro aqui. Olha aqui, ó. Eu aponto. Tá vendo essa serpente? Aham. Muita gente achava que ela era só uma lenda. Mas tanto... Vocês já viram ela, não é mesmo? É verdade. Faz sentido. É. Não só viu como eu lembro de você ter caído no deck de susto pra ela. É. É. A gente pode voltar também. Então, a gente vai no farinheiro, né? É. Vamos lá. É. Mas assim... É... Aqui embaixo, o que a gente queria saber com vocês, It, é o seguinte. É... Parece que a gente tinha aquelas nove madeiras aqui no barco. Tinha um pouco de madeira pra fazer reparo. Certo. Como é que a gente pode fazer pra deixar esse barco mais resistente? Ah... Olha... Tem um jeito de reforçar o casco dele com algumas placas de ferro, maço ou algo do tipo. E você acha que vale a pena? Se a gente pretende levar essa belezinha pra brigar em alto mar, sim. E é caro isso? É... Um pouco, viu? Quanto que vocês lucraram lá em cima? Hmm... Bastante. Quanto vocês gastaram lá em cima? Bastante. Muito mais. Bastante. Perfeito. Bom... Acho que o de ferro, no geral, daria pra cobrir o barco inteiro com uma blindagem decente por mil, talvez. Acho que dá pra gente gastar esses mil, hein? Se vocês deixarem aqui, eu mando o pessoal começar a fazer o trabalho até vocês voltarem. É... Tá. Eu já... Só atitude de gameplay aí no nosso universo de RPG aqui. Toda vez que eles aumentarem a habilidade do barco, ele vai aumentar a vida total deles, tá? Tá. Então pode aumentar a Lisa, hein, que a gente vai pagar esses mil aí, tá? É, eu vou anotar aqui, porque depois eu vou calcular essa bagaça. É isso, eu acho melhor você anotar, porque eu não sei quanto que vai, né? Enfim. Vai dar esses mil, e eu vou dar mais 295 pra ela, pra ela comprar, tipo, ferramentas de reparo, né? Quanto? 295 pra reparos. Tá. Tipo, madeira, placa... Essas coisas... E dá o salário dela, pelo amor de Deus, cara. Não é isso, não é? Dá um tiro... Sim, claro. Pô, aliás, muito, muito, muito me impressionando ela tá aqui ainda, hein? Realmente uma pessoa fiel. Uma pessoa leal e caótica. Perfeito, assim que vocês saírem eu já vou atrás de alguém pra colocar isso. Não entendi. Eu vou... Assim que vocês saírem daqui eu vou procurar alguém já pra começar esse trabalho de brindar o barco aqui. Uhum. Uhum. É, e tem também aqui os teus... Um valor pra você ficar, acho que isso daqui é mais que o suficiente, né, Zit? Eu dou 500 tibales pra ela. Com certeza. Muito obrigado. É sempre um prazer receber pelo salário. Pelo serviço que eu faço. Uhum. E, além disso, eu vou dar mais 200 pra ela, pra ela pagar os caras aí. Pagar os caras e contratar gente e tudo mais. Achei que já ia tomar uma cantada, tá ligado? Achei que já ia tomar uma cantada, tá ligado? Achei que dá umas 200 por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Vou aproveitar enquanto tá aí. Ah, perfeito. Esse de quem mesmo? Ou... O lagarto na taverneira dessa ilha. Ah, tá. Eu vou deixar lá no barco também um... Inclusive outra ideia que a gente morreu, né? As coroas que eu tinha pego. Boa. Você guardou as coroas? Vale. Vou deixar no barbeirinho. É, deixa eu botar na ficha do barco aí, viu? É, é ótimo. É, deixa eu botar na ficha do barco. Deixar no baú, trancado, escondido, no campo. A propósito... Sei que vocês já me pagaram, mas tem alguma lembrancinha pra mim? Hum? Deixa eu botar minha mochila. Boa, bicho. Eu tenho. Eu tirou o que? Pode ficar. Tirou o que? Eu não vou usar isso, pode ficar com você. São mágicas. Isso. Você deu qual das duas bola? Eu dois, mas não sou um de ataque à distância. Tá. Lembrancinho caralho. Chegou, meteu. Eu não vou usar isso, então pode ficar. Eu vou dar uma bomba de fumaça. Qual que era o nome da outra que eu te dei sem ser a de fogo? É o que? Qual que era o nome da outra que eu te dei sem ser a de fogo? A de raio. A de raio, tá. Eu vou dar uma bomba de fumaça também. 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 Eu não sei muito bem como é que eu uso isso, mas eu vou tentar aprender. Obrigado. Eu falei brincando na verdade, mas agradeço. Pega isso daqui se precisar. Aparentemente eles só tiraram uma cortina de fumaça boa. O quê? É uma bomba de fumaça. Uma bomba de fumaça. Mas a gente de pirata vai virar ninja. Já tem bomba de fumaça e tem shuriken. Dá uma máscara. A Deca dá uma água benta. Tá, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas aceito. Eu aceito, por boa-fé. Por boa-fé? É... Eu não trouxe nada pra você, não. Bom, você pagou meu salário, então... Já é um brinde também. Ah, pode ser. Desculpa, eu nem te conheço, então... Mas o motivo pra você trazer um brinde pro barco, você não acha? Ela puxou espadas aí. Eu não sabia exatamente como que era o barco. Aí pode ser aqui na próxima, vou pensar em alguma coisa. É, saiu três pessoas nesse barco aqui que não tiveram uma próxima. Eu até confio. Vou cobrar isso. Você sabe como é que tá o pessoal que veio com a gente? Eles conseguiram se acomodar na cidade? Ela guarda a espada que você tá falando. Ah, pelo que eu sei, muitos puxaram ali um emprego mesmo com o próprio, assim, tripulante de barco, né? Esses dois que no caso não são daqueles, mas... Estão trabalhando no mercado geral, fazendeiros, alguns candidatários pra ser guardas. Uhum. No geral, parece que todos estão se caminhando muito bem. Ah, que bom. É, que bom. Tava com medo eles não aceitarem, mas acho que é... É isso, Zit. Eu acho que, bom... Já que vocês têm dois... Você contratou dois homens aí pra ficarem cuidando, ajudando a cuidar, e estão sendo muito bem pagos pelo que eu tô vendo. É... O que que serve da gente tomar uma cerveja em toda a taverna? Acho que é justo, né? Sim. Conta tudo. E eu olho pra todo mundo, tipo, que ninguém mais vai se manifestar. É... Ela pode beber? Eu vou também, então. A primeira... Ela pode beber. Era na minha conta. Olha... Ela voltou pra década, você só não pode beber. Infelizmente eu não bebo. Infelizmente eu não bebo, então eu vou ficar aqui no barco. Você pode ir com a gente, não precisa beber. Olha lá, tomar água com a gente. Já conheceu a taverna nesse lugar? Não, nunca vi. Perfeito. Então vamos lá. A dona de lá é bem, enfim, legal. Ok. 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 Vocês vêem lá aquela criança com uma tônica e uma meia armadura no corpo. Pá, pá, o peso. Sim. Então vamos lá na taverna. Bora. Enquanto eles cuidam aí, enquanto eles arrumam tudo que a gente deixou. Aí na ida, Zang, eu conto melhor ali sobre as coisas que a gente fez de uma forma bem geralzona, como eu sempre tô falando. Ah, a gente libertou o cara, tinha um bicho de uma serpente que jogava tinta, que daí comeu o Sully junto com o Robert, essas coisas. Espaço de mencionar. Deixa eu já apagar os tablets aqui enquanto eles... Mas basicamente expliquei pra ela tudo que a gente fez lá em cima. Uhum. Ah, beleza. Vocês chegam na taverna lá, vocês pedem a bebida de vocês aí. Não vou nem considerar que vocês estão gastando dinheiro só pra... Vocês estão só no título de narrativa bebendo aqui que eu tô ligado. Não é nada disso. Sim, sim. É basicamente isso. Aí vocês passam ali praticamente um dia ali recuperando a conversa, vocês botam tudo em dia. Ela dá mais descrição de como é que foi a batalha, a paliçada e tal. Dando alguns detalhes ali. Tentando especificar o que ela encontrou nos bichos, como é que eles lutavam, qual era a forma de tática deles. Mas como vocês já lutaram com algum desses bichos, não parece nada que vocês já não conhecessem, né? Mas pra ela que enfrentou essa primeira vez, parece uma novidade. Sim. Não, e é bom saber porque a gente provavelmente vai lá matar eles. É bom saber de tática, pelo menos saber o que são as criaturas desses escorpiões. Se ela viu algum outro bicho tipo meio que exótico e tudo mais que possa chamar nossa atenção, sabe? Aí ela pergunta pra você assim, bom, exótico depende muito de qual vocês já conhecem. Qual que vocês já esbarraram daquilo? A gente só viu uns bichos com quatro braços. Ah, os que usam umas espadas e massas de resina, né? Aquele menorzinho que eu encontrei no escorpião era qual? O louvadeus. Que era o menorzinho. Eu acho que era o louvadeus. Um louvadeus, um escorpião. Um escorpião. É, aqui acho que chegou praticamente todos, né? Eu vi a... Aparece que são... Por serem insetos, né? Eu vi que parece que é a fase inicial deles, que é uma espada de larva. Então eu vi alguns se rastejando pra lá e pra cá. Não parecem ser muito ameaçadores, a galera tava esmagando ali no pé. Mas a quantidade era preocupante mesmo assim. É... Tinha uma variante dessa larva um pouco maior. Imagina que é um pouco mais desenvolvida, né? É... Já tinha umas feições assim de ataque. Uns dentes mais afiados na frente. Mas ela aparentemente conseguia também atirar espinhos. Uma coisa meio estranha. Aí os marimbons, que vocês também já falaram que conhecem. Escorpião... É... Um pouco maior que o normal ali também de um cachorro. Já apareceu também. O escorpião armadurado, que é o que eu falei pra vocês. Que quebrou ali a... Uma parte da paliçada, né? Então o ferrão dele também é um pouco mais preocupante. Esse aqui é o anterior, que o veneno é mais potente. O Louvadeus, que vocês também parecem que já conheceram. É... O Guerreiro Louvadeus, também vocês já viram. Que é o que tem quatro braços e armas. É... O Aspis... Como é que era o nome que deram? Aspis Guerreiro, que eu escuto os guardas falando. É... Acho que foi isso. Ele praticamente é um bicho com pinças enormes pra cortar suas vítimas. Não sei se vocês já chegaram a ver um desses. Acho que não. Eu já... Adoro. Faz um... Pode ser sabedoria pra gente ver se você lembra, se você viu o conhecimento. Vê lá. Ô, Zang. Oi. Eu olho pra Zit e falo... É... Vocês tiveram muitas perdas? Alguns guardas. Alguns camponeses que foram pegos desprevenidos. Onde estão os feridos? Nesse ataque. É... Os feridos normalmente são tratados numa construção que tá lá perto do... Da... Da paliçada, né? Eles costumam juntar as pessoas lá. Ah, tá certo. A gente tá indo pra lá hoje e a gente só vai amanhã, pessoal. Eu não sei ainda. A gente precisa saber o que que vamos fazer aqui, na verdade, né? É... Nosso objetivo era... Era... Era vir falar com a Zit, entregar as coisas e depois ir pra próxima missão. Tem várias missões, né? Existem os goblins do sul. Acho que é do sul que eles estavam falando. Tem... Tem a questão também dos ogros que estavam fazendo... Tem a ilha. Algazarra. Tem a ilha. Nalan, você já viu, sim, essas criaturas, tá? Vocês... Bicho da pinça gigante. A gente precisa definir o que que vamos fazer. Porque esse negócio de... Seria interessante fazer urgência. O que que tá mais perigoso pra população aqui? Ah, eu acho que o problema que eles sempre tiveram é o formigueiro, né? O formigueiro. O mais antigo é o mais persistente. Mas a gente... Assim, eu sou bem negro em relação a tudo isso. Porque eu tecnicamente, né, eu não vi. Então, assim... Como vocês sabem, eu vim pra cá e fui deixada no monastério meio que protegida. Então, eu não cheguei a ter contato com esses bichos, assim. Pelo menos, eu acho que foi isso, né, Zane? Uhum. É... Esses bichos, assim, tão de perto. Ou então, só de relance que eu vi. Ou, sei lá... A gente ter visto alguma coisa assim parecida. Mas... Se são insetos, insetos normalmente são organizados por uma rainha ou algo do tipo, não? Uhum. Provavelmente. Mas a rainha ninguém avistou aqui ainda. Falou que existe uma rainha. Então, se os meros soldados... Meros, assim, eu tô colocando como tipo... O que tá saindo é só, tipo, classe baixa de soldados. Já são desse tamanho e já tem um certo risco. Imagina a rainha. Ah, com certeza ela deve ser um inimigo... Que só de ver já deve dar uma certa coisa, né? Não consigo nem imaginar o poder que ela deve ter. Se ela for muito grande, ela começa a ficar lenta. É, mas você tem que considerar que ela tem todo um... Um exército disposto a morrer pra defender ela também. É, só que a ideia seria... O mais importante, ela tá a luta em casa. A ideia não seria tacar fogo em tudo, né? É, mas a gente não sabe exatamente a extensão daquele lugar, né? Realmente os tacar fogo em tudo. Mas se você tacar fogo em tudo, o tudo que tá lá vai sair de lá e aí é que a população vai sofrer, não? Também tem esse ponto. Se todos os escritores que estão lá embaixo resolverem sair de uma vez só pra procurar outro lugar pra morar... Não tem um grande problema, né? Sim. Mas se não for assim vai ser como? É... Essa que é a questão. Eu estou disposto a ouvir sugestões, porque... Eu, na minha ideia, era pegar o barco e sair fora. Vou ser bem sincero. Pois então... A gente já fez muita coisa pra essas terras, né? O Ifrit não tá nem escutando, tá com áudio desativado e tá silenciado? Ele tá resolvendo alguma coisa lá. É, essa questão de definir objetivos agora, a gente vai ter que dar uma pensada aqui, o que a gente vai fazer da vida. Podemos contratar a gente só sair, então. Mas a ideia era ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é pra mim. Não, tudo bem. Tem alguma coisa? Propado de missão? Nada que você já não soubesse, velho. É porque assim, eu só acho assim, a gente tá indo pro formigueiro, tudo bem. A gente tem que ajudar, pelo menos, a diminuir um pouco a quantidade de criaturas que estão saindo do formigueiro. Então a gente vai ter que adentrar um pouco e fazer a diminuição das criaturas. Mas o meu receio é, conforme quanto mais a gente for entrando, enquanto a gente estiver entrando, as criaturas estiverem saindo aqui pro povoado. E quanto mais a gente adentrar, a gente acabar dando de cara com a rainha. E a gente não sabe se a gente tá preparado pra isso. Nem o dragão daqui matou ela, imagine a gente. Eu não sei se você tentou, pra ser sincero. Oi? Eu acho que o dragão não chegou aí atrás dela, né? Se a gente parar pra pensar. É, agora é pra... Pode se equilibrar, né? A gente podia ver com... Mas olha, sendo bem sincera, eu acho que se a gente entrar lá nesse formigueiro, né? E começar a se aventurar lá dentro, a partir do momento que as criaturas souberam da nossa presença, provavelmente eles vão alertar a rainha, né? E eu interpretaria que ela não vai gostar de visitantes, né? Obviamente, a gente tá no território dela. Então eu não acho que ela vai focar os ataques tanto na gente que tá lá dentro e mandar criaturas pra vila aqui fora, né? Eu acho que o foco dela realmente vai ser eliminar as visitas indesejadas, né? E poder ficar em paz lá embaixo de novo, fazendo seja lá o que ela está fazendo. Então só tem um jeito da gente acabar com isso, né? E poder chamar o campeão dessa vila que ajuda na defesa pra vir com a gente. Mas se você tira a defesa da vila pra ir pra outro local, você tá tirando a defesa da vila. É, sinceramente, eu não sei se ele sairia pra ir pra essa migueira. Será que a gente não pode ver outros aventureiros pra nos acompanhar? Tentar fazer um... É, seria no mínimo interessante levar uma ou duas pessoas a mais pra poder a gente, né? Somos o quê? Somos cinco pessoas? Ah, eu tô pensando. Eu olho pros lados e vejo a taverna meio cheia, sempre tem alguém ali, né? Você vê que tem aquele... os espadachins da guilda do Quirei, né? Que você já viu alguns. Tem aquele monge lá que vocês também conhecem que fica treinando lá do lado de fora e desafiando as pessoas. Uhum. Os espadachins do Quirei não reconhecem o Quirei? Sim, eu já até conversou com ele. Ah, tá, pô. Então, a gente poderia até inclusive ir até a tua guilda lá. Eu falo pro Quirei. E tentar ver se eles conseguem ajudar com isso. É, não. Conta isso, eu acho que vocês vão ter só um pequeno problema. A guilda dele é aquela que fica lá embaixo? É. Aí ela olha pra você, Boris. Me parece aquele mapa de novo que você me deu. Eu deixei lá no barco. Como assim? Eu deixei o mapa lá com você. Ah, então. Ela procura você no bolso dela. Ah, verdade. Tá aqui. Aí ela põe na mesa assim, ela então. Vamos lá. Aí ela põe aqui na mesa, deixa eu jogar o mapa aqui. Quando eu coloca na mesa eu falo por que que você deu o mapa pra ela. O mapa dos contín... Por que andar com o mapa de todas as ilhas? Ah, na verdade você deu o mapa do arquipélago pra ela, né? Eu vou andar. Eu dei o mapa... Ah, tá entendido. Eu dei o mapa só pra... O mapa do lado. Vocês não tem nenhum mapa da ilha local aqui? Tem, tem, tem. Tem. Você pode prestar pra mim? Não tá comigo. Eu sei que tem porque a gente sabe. Já viu. Existe de fato, né? Existe, mas eu não sei com quem que tá. Eu... Eu... Quirei em tá com você. Infelizmente eu vou ter que dar notícia ruim. Só um segundo, vai. Ela levanta e vai até a... A taverneira ali. A pessoa que tinha... A pessoa que tinha... A pessoa que tinha o mapa... As duas pessoas que tinham o mapa morreram. Que fase... É foda. Nossa... Nossa... Quem anda com o mapa perde. Que bom. Vou regular vocês pra cadeira aqui... A pessoa que tinha o mapa. Era o Sol e o Eto. Era o Sol e o Eto que tinha o mapa. F. Porque ele tá com uma cadeira na ponta ali. Às vezes também. Aí ela levanta e vai até ali a... A taverneira. Conversa com uma coisa ali. Pega ali alguma coisa com ela. Ela volta. Aí ela... Pronto. Eu comprei o mapa ali com a taverneira. Uhum. É... Enfim. Vamos lá. Cadê o mapa? Muito bem. Vocês querem chegar naquela guilda ali embaixo. Guilda dos rodachins. É. Para a gente chegar lá... A gente tem... Aí eu já opro para ela na... E falo. Pode me marcar aqui que tem uma caverna. Que a gente reuniu. Aí eu aponto no lugar daquela caverna da Serpente. Ah perfeito. Mas se vocês já limparam, acho que não tem muito problema não. Aí eu falo. Foi lá onde o Sun e o... O... O halmort foi morrer. Ok, não vou chegar perto daquele lugar, notado Mas enfim A gente tem três rotas possíveis aqui pra chegar lá A primeira e mais óbvia É passando por esse grande deserto aqui Onde provavelmente vai ter as criaturas Emboscando a gente durante o caminho todo E seja lá mais o que a gente encontrar pelo caminho Nessa imensidão aí A rota ali pela esquerda Ela passa por cima pra cá Onde a gente vai ter que passar por dois acampamentos Aparentemente não muito amigáveis Pelo que eu ouvi falar E é uma trilha montanhosa Não é o melhor caminho a se trilhar No caminho da direita A gente vai ter que passar por um acampamento ali Aparentemente de ogros E uma espécie de floresta ali Com uma caverna Não sei bem o que tem ali dentro Mas eu chutaria alguma criatura selvagem Eu, pelo mapa Você não sabe se tem água desse lado? Se tem água aqui? Conexão com o mar? É, conexão com o selo Tem conexão com o mar, você imagina que sim Pelo outro formato da ilha que você viu no mapa do arquipélago Então a gente pode pegar o barco Dar a volta pela água E entrar pela água também Poderíamos Só que não é garantir que a gente vai ter onde atacar o barco lá A gente vai ter que deixar ele recorrado É uma boa ideia, hein? Dar a volta Quanto tempo? Cadê? Você tem aí o mapa do Do mundo aqui? Pra gente ver mais ou menos aí O arquipélago? Tá quase É Quase aí o mapa Tem esse mapa Peraí Pra saber se... Eu não sei se você tem anotado isso, tá? Se é possível fazer essa vartinha Bom, aquele mapa que você tá vendo aí É todo esse formato que vocês estão vendo Com mais zoom, né? Vocês veriam É pelaquele cantinho da direita ali Aqui, mais ou menos onde eu tô, né? É, mais ou menos aí A gente tá nesse ponto Uhum É, seria interessante Como no mar, né? Como... Depois nesse mapa Vou colocar a pin Com o nome dessas enxões É que fica muito pequeno Tipo esse aqui, se você ver Dá três pontos, ó Eu tô mudando conforme eu vou Tendo ideia do bagulho Mas o Danelar Você vê que basicamente Antes era pra ter só uma caverna aqui em cima Não era pra ter nada Então, tipo... Você foi mudando as coisas assim Em cima da hora É, essa parte era da outra aventura lá, né? É Era Ainda é? Tá na hora, João? É, tá na hora Então... Cara, eu gostei da ideia de ir pelo mar, hein? Parece ser... Quanto tempo demoraria pra fazer isso daqui? Quem quer tentar fazer a estimativa aí? Eu quero Eu Eu ando bastante Conheço ali Que barco? Quero fazer também Sobrevência, conhecimento O quê? Navegação? É, seria navegação Oficio marinheiro, algo do tipo É, não Não tem marinheiro Então faz você aí, Boris O quê? Pilotagem? O teste de ofício de marinheira Qual o teste? Pilotagem tá bom? Você tem ofício marinheiro, não tem? Não Não? Tinha, pelo jeito Esse ofício não existe No anil Na verdade, você pode criar esses ofícios O que eu tenho É pilotagem O que eu tenho é pilotagem Então tem a origem de... Pode ser pilotagem, vai Pode ser Vamos meter a pilotagem Até então é ele que vai pilotar o barco, né? É, então Cara, você estima assim Que com ventos bons Mas apesar de você ter que dar uma volta na ilha O vento não vai estar totalmente favorável, né? Afinal, a gente jogou Valheim Sabe como é que é o vento Você dá uma volta no lugar É, você quando tá no barco Fecha a neva E o vento não concreta Então Você estima assim Que aproximadamente Pra você dar toda essa volta No máximo, assim, três dias, né? Uns três dias, o barco É, bom Que daí a gente evita o ogro que tá aqui O goblin que tá aqui Os formigueiros infernais que tá aqui E vai direto pra lá Só tem que ver se o querer aceita fazer isso, né? Porque Porque é ir pro lugar É, só pra entender A gente vai dar essa volta Pra vocês fazerem o quê Na guilda mesmo? Pra falar com o pessoal da guilda Primeiro porque o querer tem que ir pra lá E segundo Pra tentar Montar uma equipe Pra poder Tentar resolver essa situação do formigueiro A gente não pode contratar as pessoas que estão aqui? Podemos E evitar de dar essa volta? Mas Ele já tem que ir pra lá Ele já teria que ir pra lá, né? Acho que depois que ele ficou tanto tempo fora Não vai fazer tanta diferença, assim É, eu também acho que não Eu não sei se ele terminou a missão dele ou não Pois é Pois é Agora saberemos Agora tá todo mundo olhando pro querer Tipo Ele tá tomando uma brecha Tá loucácio Ele tá em modo avião ali Ele tá Voltado de escutar e de falar É O negócio até tem isso ali Mandei mensagem pra ele no Discord aqui Cadê? Ô Zang Então não tem aqui No vilarejo Não tem pessoas feridas Nem isso Ah, isso Quando você precisa tratar alguma pessoa Eles levam pra uma estrutura própria Pra isso Que eu te falaram aí Agora o estado de ferimento Você não sabe até chegar lá Ai, ai Bom, mas depois que a gente Então contratar essas pessoas da guilda Vocês estão estimando Recrutar umas duas pessoas É isso que vocês falam? Ah, eu tava pensando Não tem mais gente Três, quatro Vocês querem ser com um exército Lá embaixo, é isso? Sim Sabe quanto mais gente Naquele lugar É um túnel, né? Se vocês entrarem lá Com um grupo De, sei lá 20 pessoas Por exemplo É um alvo fácil Como, sei lá É extremamente fácil De pegar vocês Eu diria O intuito não era esse, não O intuito é pelo menos Mais dois ou três Porque É Assim Eu não sou muito inteligente Nessa área Porque Eu tô aprendendo a fazer Batalha agora Por causa deles Mas Tecnicamente Eu não tenho muita noção Mas A única pessoa Que pode dar suporte Pra amenizador deles Sou eu Atualmente E nós Não temos ninguém Capaz de soltar Magias Ofensivas Todos São De É De bater Ou De atirar Certo Certo Então vocês estão querendo Recrutar um mago É Bom Eu tava pensando Na verdade ainda Sobre levar um exército Lá Pra mim fazia todo sentido Você vê que o Car fica meio Indignado Com a burrice dele É que é aquilo Né Car Você tá entrando num túnel Que é basicamente A casa das criaturas Elas tão acostumadas Lá por lá Então Elevações Calar na parede Coisa do tipo Coisa que o inseto faz Pra lá e pra cá Agora quando você Entrar com um exército Lá Vai ser um pouco Complicado essa movimentação Passar por lugares apertados Evitar armadilhas Evitar chamar atenção Tudo isso Inclui As tartarugas saem Ah As tartarugas As formigas saem De lá Pra algum motivo Caçar Às vezes Não é a toque Ela tá com uma vila Será que não tem como Atrair ela De alguma forma É Você pode atrair Uma ou duas E depois Não Porque aí Se não os números Daí faria sentido A gente conseguir atrair Um número grande Delas pra fora Você quer atrair Todas pra fora E brigar em campo aberto É isso Todas Mas Talvez assim Dependendo de como for Ela é um formigueiro Ela é um formigueiro Ela tem várias saídas Muitas Já viu tanto de buraco Que tem lá de cima De fato É Vai ser difícil Fazer qualquer coisa lá A gente precisava Na verdade De mais informações Porque pelo que eu sei Já mandaram Diversas Diversas É Pessoas Diversos grupos Lá Finalmente parece que Alguém terminou de beber E tá falando de novo É Não Tá falando negócio aqui E Nunca ninguém voltou Pelo que falaram não Aparentemente não E vocês estão querendo ir assim De peito aberto Não De armadura Bom Podemos também considerar que As pessoas que eles mandaram Para esse formigueiro Talvez não fossem qualificadas O suficiente Para o trabalho Só aventureiros iniciantes Achando que ia ganhar dinheiro fácil A gente pode tentar falar realmente Então Com mais gente Tentar dar uma olhada aqui Ou até mesmo A gente Fazer Um Um papel Se vocês quiserem Podem passar Na minha vida Eles estavam falando Essa ideia Agora há pouco Olha a nossa ideia Várias coisas aqui A gente Dá a volta pelo mar É Dá pra fazer Mais fácil Aquela outra vila Que a gente ficou sabendo Era onde? Que outra vila? Não tem outra vila Que outra vila? Não tinha Vamos falar Que a menina era de outra vila Que não era essa o nome Tem umas vilas aqui Acho que essa é uma É tão grande Que eu tô Só que tem duas vilas Essa daqui E a das E tem mais dois acampamentos Aqui E um acampamento aqui E um acampamento aqui Só que essa aqui é a Goblin O da direita é Ogro Ogro Cara Os outros são de boas Só pagar eles Ou eles vão no chat Tá Mas você acha que Se a gente for pra tua guilda Eles vão Dar guerreiro Pra ajudar a gente? Com certeza Vai dar mais pra treinar novatos? Esse é o problema Se a gente mandar novatos É É sempre o novato Que provavelmente Foi pro meio desse formigueiro É Então Se você se fala Se a gente comunicar Com o mestre Vai imobilizar Um veterano Mas aí Que tá aqui A tua guilda Ela é uma guilda De mercenário Não é? A gente vai ter que pagar Não é Exatamente Vocês fazem serviços de graça? De graça não Mas a gente faz serviços Que podem dar problemas futuros pra gente Tipo formigueiro Que é praticamente Como posso dizer Frequente Aqui na região Pagamento das carcaças As armas Pra vender Isso é pra resolver Tá Primeiro que a gente Tinha que fazer Então É falar Com os caras Aqui Que contratam Provavelmente Com o campeão Da vila Pra saber Quem que eles Mandaram Nesse formigueiro E qual que é a ideia deles Porque a minha ideia Era tacar fogo Mas se vocês falarem Que tacar fogo Não ia resolver É aquilo que a gente falou Se você tacar fogo Você só vai puxar os bichos Para fora O que a gente Podia ver Um varne Se ele não conseguia Arranjar uma Portila de fogo De cima Quem é varne? Hum Conheci O varne Que a gente fez lá em cima É basicamente O governador Das índias Sufou Tipo antes Agora Certo E o que você quer Que ele faça? Usa um dos gilindinhos Pra atacar Uma cortina de fogo Lá de cima Pra tirar os bichos Do formigueiro Olha Eu conheço pouco Dos gilindinhos aqui Mas eu nunca vi Eles jogando explosivo Do céu Dá bem pro Vila Mas é briscado Tá É Eu não sei se é uma ideia Muito boa na verdade Mas ele poderia ajudar Fazendo uma pacrulha Pacrulhando aqui Com os Com aqueles Aqueles soldados É Com os cavalos Que voam Cara Você falou Uma coisa interessante Você disse Que aqui tem O guardião Do sol É Eu queria conversar Com ele Pra ver Se ele não tem Realmente Alguma ideia Que ele possa Nos ajudar É Eu acho que Primeiro a gente Tem que falar com ele Outra coisa que a gente Pode fazer Eu não sei Cris Se você quer voltar Pra lá agora Pra tua Vila ou não Porque o que a gente Pode fazer também É vir aqui E colocar E fazer Contratação De campeões Campeões não Guerreiros Aventureiros A gente pode Fazer um serviço Pode Não sei se seria Muito bom Na verdade Seria legal Falar com o campeão Daqui E ele emitir Essa nova Contratação Mas pelo menos Chamar Veteranos Dessa vez Porque Novatos Só vai ser Peso A gente Ela tá Tipo Temendo um caneco Ela põe na mesa Ela bate Ela Gente Assim Eu sei que vocês São humildes Pra caramba E tal Mas Vocês me contaram Tanta coisa Que vocês fizeram Lá em cima Vocês são Os veteranos Sim Acho que Não teria Ninguém melhor Que vocês Pra fazer esse trabalho E até É chato Falar isso Que eu odeio Pro chassar Com os outros É Talvez Talvez Sei lá Talvez Pegar alguém Eu olho Pra aquele cara Vejo o pessoal Da menina Que eu não sei Tem aquele cara Lá dentro Tentar conversar Com eles E pedir Ver se eles vão Junto É Aquele rapaz Tá treinando Ali todo dia Deve ter que Tenteado pra caramba Então Mas Podemos ir Mesmo Qualquer cor A gente foge Mas Que vocês Consigam Mas Você quer Você quer ir Passando na tua guild Antes Eu gostaria Inclusive Eu gostaria Usar Os pendentes A gente pode Você Tá bom Acho que Dá pra ir Então É melhor De barco É Dá Mas Não tem Não tem Não tem Não tem Desculpa Desculpa jogar Um balde De água Fria Em vocês Mas vocês Não tinham pedido Pra moça Melhorar o barco Sim Era só Era o plano Depois de sair daqui É verdade É verdade Vocês me chamaram Pra beber Então eu não Podia recusar Agora sim Se eu tivesse começado A trabalhar com o barco E você chegasse Querendo se zarpar Com ele Eu ia ficar Bem puta Com vocês Não vou mentir Não Tá A gente vai Do barco Vamos pra lá Ou não Vamos pra lá Então Precisamos definir Então Ó Pode ir pro formigueiro Primeiro Ao tempo que o barco Vai reparar Modificar O barco está reparado É só modificações É Mas modificações Demora quanto Bom Um barco cheio de ferro Há umas Horas Dias Quem sabe É Modificar um barco O barco inteiro Demora Então de proporção Não fica melhor Porque não vai dar Pra gente ir pelo rio E vai demorar muito Pra gente chegar Na guilda a pé Então vamos primeiro Falar com O O O O O Então eu posso Começar Os trabalhos Pode Pode Perfeito Que horas estão Nessa mensagem Do ano É Refúgio Cara Tá assim Uma Quase tarde Noite Que vocês demoraram Bastante na viagem Começa amanhã Vai descansar Ah sim Com certeza Não vou achar ninguém Nessa hora Eu só digo Assim que você Eu começo Sim É Por aí Ah então É isso Zang Eu não sei Eu vou tentar Na verdade Falar com esse cara aqui Pera aí Conhece Conhece Quem Esses dois Esses dois Aqui Quem você vai primeiro Vou primeiro Nesse Daqui É que é só Antes você A Zit Ela fala Que é a taverneira Pra gente alugar Um quarto Ali Que tá de noite Aí ela Sobre Depois Tá Cara Se aproxima lá Aparentemente Assim As vestes dele Bem parecidas Com a do Kirei Tanto o manto Que ele usa Representando a guilda A espada O jeito que ele Se comporta Totalmente Pareceu com o Kirei Aham Cara Eu olho assim Pra ele Eu tava indo Na verdade Falar com ele Eu olho pra ele Ele parece muito Kirei Eu olho pra trás Parece um gato Eu faço Na verdade Pro Kirei Tipo Falar com ele Eu faço assim Com a cabeça Sabe quando você Dá uma Vai lá Com o Kirei Parceiro Tá ligado Não sei se ele viu Eu vou até o Hell Mas deu Faz uma intuição Eu vou ver se você Entende o sinal Calma aí É É Nossa O ouvinte Tá travando Depois eu vou Tentar descobrir Se tem como Deixar o ouvinte Mas vai Clique aí Já Acho que eles vão dormir Né Deca Tá tarde O guardião do sol Não tá lá Porque tá de noite É Então Só trabalha até a 6 Então pra antecipar O processo Eu vou lá Na taberneira E Pergunta a ela Quanto é um quarto Enquanto o pessoal Tá interagindo Eu vou descansar Ah sim Claro Aqui os quartos A gente trabalha Com lugares Confortáveis Né Então Fica em torno A estadia De Cadê 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 Olha Finalmente Com A companhia Aqui Veio treinar Tá tarde Agora Oi Eu vi, na verdade, da última vez que eu estive aqui Eu até imaginei que você não estivesse Você tá sempre treinando aqui Nós estamos montando ali um grupo de aventureiros Pra tentar fazer alguma coisa com esse formigueiro Que sempre fica atacando a cidade Eu não tenho umas criaturas dessas recentemente Então, você não teria vontade de tentar ir com a gente Pra nos auxiliar, pra tentar ajudar nessa luta? Claro Qual seria o pagamento? Eu olho pra ele e o monge não deve gostar de fama e glória, né? A gente gosta do combate Mas o combate, por si só, não paga minha comida Bom, eu não sei qual que é o seu valor Eu sei que o problema lá é bem sério E eu não sou um monge iniciante Já treinei um pouco aí na nossa guilda lá Então não tô mais no primeiro estágio Olha, eu vou ser bem sério com você Acho que se demorassem por dia Eu cobraria em torno de 10 ao dia Já que essa estadia aqui é 4, dá pra viver bem até 10 ao dia Mais as comidas, né? É, já tá incluso na estadia, no caso Nossa, tá baratíssimo Uma vida por 10 de barras É, por dia, né? Agora, se a gente conseguir concluir o trabalho por si só Aí depende das recompensas que a gente encontrar lá dentro 10 por dia é mais uma participação das recompensas É, praticamente Dividido por todo mundo, então? Vocês estão contratados pelo líder dessa região? É, sim E quanto que ele tá pagando vocês? Na verdade, eu nem vi o preço A gente só tá pensando em ir pra auxiliar, pra ajudar aqui a região E não seria muito pelo próprio valor do serviço Cara, eu tento dar uma mentira Bom, se vocês me derem uma parte desse prêmio aí Não precisa ser nada tão absurdo Sei que vocês vão dividir igual a outra que vocês Mas o que eu conseguir ganhar de bônus aí Eu acho ótimo, né? Se você fizer um trabalho bem feito, você achar que eu mereço? Uhum, pode ser Então, 10 de barras por dia E mais uma participação em tudo isso Perfeito Tá Já mora? Não, não A gente vai dormir Vamos estar Bom, provavelmente se prepare pra sair amanhã Certo Que a gente vai Vai tentar fazer a compra de todos os equipamentos necessários E vamos tentar entender melhor também Por onde que nós vamos entrar E o que que de fato vai auxiliar na cidade Ok, então Espero vocês por aqui Uhum, tá bom E é isso Foi mais fácil do que eu pensava Zang, eu vou sair dali E veio pra cá Cara, quando você volta você vê que o Kirei não foi lá falar com o cara Eu olho pro Kirei e olho pro cara É O monge foi fácil Quer dizer, fácil não Então, se eu já concretei os serviços dele pra ele nos auxiliar Em toda missão ele vai pagar Nós vamos pagar 10 peças aqui pra ele por dia E mais uma participação Caso dê tudo certo Estão de acordo? Estão de acordo? Estão de acordo? De boa Tá bom Beleza E aí, eu olho pro Kirei E aí o que? Deu olho pro cara Deu olho pro cara e eu olho pro ele E aí? Falou com ele? Não Por que eu falaria? Ué A gente não tá procurando gente pra nos ajudar? Será que não vai dar Você quer que eu chame ele pra empreitado? Cara, eu faço aquela Tipo, aquela cara do tipo Meio que Meio que é óbvio Tipo, sabe Com a mão assim Tipo É Deixa eu olhar Eu falo assim com a boca, cara Cara, quando ele vai passando por aqui Eu vou olhando pra ele E vou pensando Cara, o cara não me entendeu? Talvez não Quando você vai se aproximando da mesa, Kirei Você vê que o rapaz Aquele mesmo que você conversou da outra vez Que já tava aí Ele Ah Kirei O que eu posso fazer pra você hoje? Cara Estamos montando uma equipe Na tentativa de limpar o formigueiro Uau O que é que é possível? Limpar o formigueiro? O que que tá implícito nisso? A gente vai matar a rainha Vai matar tudo lá dentro? A rainha E o que chega na frente A gente chega na rainha Certo E se a missão falhar? A gente foge A gente paga a pessoa A pessoa não foi lá na toa, não é verdade? Olha, eu vou ser bem sério com você, viu Kirei Eu já enfrentei uma daquelas criaturas lá E não foi muito agradável, viu? Não acho que dá conta, cara Não é questão de dar conta de uma ou duas É questão de dar conta de dez ou mais É Eu não posso prometer nada de voltar viva Então é muito perigoso mesmo Bom, mas qual que é o pagamento que vocês vão Estão oferecendo aí por essa empreitada? Vai dar... Não chutando um pagamento Vai dar pessoa por enquanto Quanto você acha que você se arriscaria? Olha Pra me meter naquele buraco infernal Assim Ah, eu acho que Pelo meu grau de espadachim, né Como você sabe Eu sou um espadachim veterano também Eu acho que eu cobraria em torno de uns Sei lá Vinte? Diária? Não, talvez tenha mais barato Vai ser legal com você Só porque você é das antigas, querida Eu vou cobrar dez Pode ser, feito Se eu achar algum tesouro A gente pode repartir também? Sim, claro Você tá escando sua vida O que a gente pode fazer é repartir os tesouro também Perfeito, então Quanto que a gente sai? Amanhã, de manhã Vamos lá precisar com o pessoal Ok, vou preparar minhas coisas aqui Enquanto vocês aqui fora Beleza Vou voltar pro grupo agora Beleza, queria ir volta da mesa lá E o espadachim ele sobe ali pro quarto Provavelmente pra guardar as coisas dele que estavam no quarto lá Que ele deixou Eu olho pra todo mundo e falo E aí? Quando ele tá voltando A verdade é daqui Já Eu já Eu falo Eu acho que a gente vai encarar Anota isso daí, gente Sim, vinte é diário É, cobrou dez Que você é das antigas Das antigas Ô, Juninho Tipo, anota aí O que a gente podia fazer é pegar Também Ir lá na pele e ver o que tem Bombo, bomba Ah, isso À noite não vamos fazer nada Tem que preparar pra amanhã São que horas São que horas Mas tomemos Cara, tá Noite Às oito, nove horas Amanhã a gente olha É, e a gente só não conseguiu achar o que a Deca falou Alguém mágico Alguém que taque fogo Alguém que Use magia Vamos falar com o campeão também É, vamos falar com o campeão amanhã Vai que ele tem alguma Alguma coisa pra nos dar Pra nos fornecer Já que a Deca parece que fala do mesmo solo Pode ser Beleza Talvez ela possa ter alguma influência pra fazer ele ajudar É quatro, teu, ó, pra dormir aí na Zang Isso É descanso confortável Tá Tô full Eu vou pegar de todo mundo aqui, tá? Beleza Não precisa, vamos lá no barco Acho que é o que mais se conforta Beleza Esse é o cara que quer bratear tudo, né, cara É o Júrius É foda O show no barco é o mais confortável Fechou Beleza, Zang A gente dá um tempo aí Mas a mensagem da vida de um barco Pois então A gente vai ficar na rata Envolvendo um barco Gente, eu passei mais um tempo como pra mim Então vocês descansam aí Uma noite confortável Você vê que a taverna até lembra de você, cartão Quando você vai dar o dinheiro pra ela ali Ela dá uma aquela revirada de olho, tá ligado? Aham Lembrando da decepção que ela teve Tanta expectativa depois que ela jogou no lixo Nem me importo Nem me importo Eu tô até pensando seriamente em jogar um fedorzinho ali Que isso, cara? Beleza, vocês descansam lá nos seus dovidos quartos Passam a noite tranquila aí Sem preocupações Finalmente uma noite basicamente sem preocupações aí Depois de um tempo que vocês tiveram É bom vocês terem um tempo aí pra pensar um pouco e descansar de fato Vocês acordam, todo mundo aí bem descansado Livre e leve solto O café da manhã, como sempre, vocês já conhecem ele Vem de porta em porta Os serviçais batendo aí, trazendo café pra vocês Um conjunto de vegetais, de frutas, carnes Pra você conseguir passar o dia aí de aventuras Beleza Quando vocês descem do lugar Você vê que tá tanto o monge quanto o samurai na porta Arrumando a manopla, checando a bainha Ajudando a roupa, arrumando a mochila Beleza Bom, a gente tá passando por eles A Deca tá junto, a Zit já foi A Zit já foi pro bar trabalhar E a Deca também já desceu Eu venho voltando Bom dia a todos, que o sol nos guie Bom dia Bom dia Bom, vocês dois, vocês esperem aqui A gente vai conversar Na verdade vamos todos Vamos conversar primeiro com o campeão Aí a gente vai passar provavelmente na feira E nós vamos partir Perfeito E é isso Vamos falar com o campeão Comprar três quilos de bomba Três quilos de bomba? É Nos dois quilos Olá Zang, você falou pra gente ter uns bicho de carga Com o Kratamo 2 Exatamente E eles ainda podem se defender ainda Não é tipo os burrões São os burrão Não, pera Só os burrão Pior que nos talentos novos Existe bicho que serve como montaria E ao mesmo tempo ele também é capaz de atacar Exatamente E esses bicho podem ser dragão Hoje em dia Grifo É, grifo Então os bichos foram Tem um combo do mago lá Da cavalaria Que o cara conjura magia E usa inteligência Nunca vi isso na minha vida Ah, peraí Cadê Falasso Onde o Arr Levou o som Peraí Play, play, play Inclusive eu não tô vendo a tela do table top até agora Porque se eu abrir a live vai travar o PC Esse internet tá zoado aí? É, internet tá zoado Se alguém puder fazer um Discord Ajuda Deixar o role 20 O Discord E mais alguma coisa aberta Provavelmente vai travar bastante Como é que eu tô só puxando a miniatura aqui dos caras Esse daqui Esse daqui E aqui também vai ter Um desse daqui Ah, na verdade Esse daqui Beleza, se você chega no palácio aí A galera já conhece Boa parte de vocês Talvez não faz muito De impedir vocês de entrarem aí Vocês conseguem entrar sem nenhuma Dificuldade no local Beleza Quando vocês entram o primeiro guarda aqui ele já fala Bom dia Bom dia Vieram fazer alguma coisa específica Entregar alguma missão Dar algum relatório Vamos falar com o campeão Ah sim, claro Já tá acordado já Podem seguir ali Você já sabe onde é, né? Sim Sim Perfeito Vou indo na frente aqui Acho que eles falam que vão esperar lá atrás A gente vai esperar aqui Tá Tá bom Chegamos aqui Zang Quando você chega aí o cara tá na cadeira dele lá Ele tá conversando com uma moça ali Sobre algumas coisas que dá pra ouvir muito bem Aí ele vai se aproximando e fala Bom dia Bom dia Bom dia Na hora que ele dá o bom dia Eu respondo Bom dia aí Faço um Praze de Sam Praze de Sam Ele vai lá e responde Quase caindo Você tenta fazer a postura Olha, pra você também O dia é muito dolorado Pelo visto Praze de Sam O que posso fazer pra vocês? Podem entrar Fiquem à vontade Eu entro aqui Eu falo Senhor, a gente tá montando uma equipe pra ir até o Formigueiro Certo E nós vamos Eu queria mais algumas informações sobre as equipes anteriores que vocês mandaram Ou que foram E qual que é a situação de lá Se tem alguma coisa que a gente possa ter antecipado Olha Um pouco de informação que eu consegui puxar Da Da galera que conseguiu avisar antes de falecer É que tem umas armadilhas lá dentro Naquele túnel Uma espécie de Gosma Resina Algo do tipo Que acaba te puxando pra uma criatura que se esconde no teto Eu nunca vi uma dessa Mas Ela não costuma sair daquele lugar Mas Acho que esse seria o principal Se preocupar lá dentro Talvez uma quantidade imensa de túneis também Tomar cuidado pra vocês não serem cercados Coisas básicas assim De quando você entra em uma caverna Acho que vocês se conseguirem ficar lá por bastante tempo Que voltarão pra mim com mais formações Mas por enquanto é o que eu consegui coletar aqui Não tivemos muitos retornos Como é que eles conseguiam sair dessa gosma? É Se vocês estiverem em grupo Gosta alguém Cortar ela Antes de você ser puxado De fato Pra criatura Agora se estiver sozinho Eu não sei se é possível Pode ter sido o caso de muitos aventureiros Inclusive Uma pergunta É As pessoas que entraram As que conseguiram voltar Mesmo sei lá Depois Tanto ferido Morreram Mas as que conseguiram voltar Elas informaram Pelo menos até que nível Elas conseguiram chegar Alguns conseguiram chegar mais longe Informaram que encontraram Uma parte do formigueiro Antes de falecerem pelos ferimentos Que Existia ali Aqueles Eles chamaram de Os poços de incubação Uma espécie de buraco Com muitos ovos Desses insetos Ainda não desenvolvidos Algumas larvas em volta Que já nasceram Basicamente uma parte ali Que acredita onde sai A maioria Dessas criaturas Né Mas quanto a níveis Acho que Nenhum chegou Além do nível inicial Na verdade Meu Deus Hum Meia Tá Mas não Não animaria em vir com a gente Mas não Eu tenho que Proteger a vila Não posso Submito Abandonar Toda minha guarda Aqui O meu palácio Os aldeões Pra se meter no túnel Que eu nem sei Qual o tamanho dele Né É realmente A gente Pessoal vê Não vai precisar mais de proteção Pelo menos contra esse inimigo É por isso que eu tô contratando aventureiros E não indo lá Eu mesmo Pois então É Eu queria lhe pedir só um favor Como um devoto Como um devoto Como um devoto do Deus do Sol Da chama que sempre queima Das segundas chances Das revelações É Eu queria que o senhor nos guiasse Pelo menos Orientasse o que O qual caminho a gente deve entrar Porque a gente sabe que existem várias locas E se o senhor conheceria Alguém capaz de conjurar magia ofensiva Que poderássemos levar junto Ah que coincidência Você tava falando com uma agora Hum Essa aqui é uma Uma astromante Que veio das ilhas flutuantes Veio me informar algumas coisas Acredito que Ela iria com vocês sem nenhum problema Não é? Ela sim, claro Contanto que Eu seja recompensada pelo perigo depois Não vejo por que não Não sou bem uma congeladora de magias Como um mago qualquer Mas Os meus punhos Costumam Soltar elementos sim Isso é bom Certo Isso é muito bom E E Quando que você estaria disponível pra poder ir? É Eu já terminei de passar o que eu tinha que passar pra ele Acho que Eu tô livre agora então Bom Eu acho que a gente conseguiu uma boa equipe pra ir então É Melhor do que os que eu já vi indo pra lá Com certeza Eu olho pro resto do povo aqui Ninguém se manifesta Tô de boa Pode chamar A gente vai encontrar muitos tesouros A espada tá com ele Que espada? Não é uma espada É um machado Não, o machado não tá com ele Infelizmente eu não assisti o anime Então eu não sei Pra mim é uma espada Eu não sei Eu não assisti o anime No momento ele tá desarmado aí O que você tá vendo ele agora Ah tá Então não tá com ele Não porque eu queria só ver se eu Que os meninos falaram A última vez que tinha umas coisas nele Que eu ia ver se tinha algum desenho do sol nele Que era só isso É, você vê esse sol no chão aí, né No local Uhum Ok Eu faço uma pequena prece E louvo agradecendo Essa bênção que o Deus do Sol Permitiu Acontecer E agradeço a Gentileza Quando você começa a fazer a prece Deca Já que você tá em cima do símbolo aí No mapa Você vê que esse símbolo Ele começa Praticamente O que aconteceu com as escrituras Lá naquela caverna Só que ele começa a brilhar E vocês sentem o calor do sol Mais forte Onde ela tá Não o ponto de queimar Mas aquele calor confortável Sabe Sozinho de manhã Aí o cara ia falar pra você Olha Parece que realmente Você é uma devota Bem séria do sol Isso não acontece normalmente Sim O Deus do Sol Me protege E me guia Até o momento Ele nunca me abandonou É Digo mesmo Ele me ajuda bastante Também nos combates Acho que você não estava Da outra vez Que seus amigos vieram aqui Mas Acho que ele pode Contar a história depois É Mas mais Eu nunca esqueço Aí você vê que Ela começa a descer aqui Ela fala Olha Eu vou esperar vocês lá na porta Depois vocês terminarem aí Ok Boa noite Ok Ok Então agradeço a atenção Alguém mais vai perguntar alguma coisa Ou pedir alguma coisa Não Acho que não Acho que a gente já sabe de tudo Né Ah sim A entrada Qual a entrada do seu aconselho Sinceramente Pule em qualquer um Quanto a isso Eu não teria um conselho Muito bom pra dar Porque já tentaram por várias Conseguem Deus Conseguem Deus A gente joga um dado Escolha um número Mas fiquem de olho Pra qualquer criatura Que possa parecer Que esteja comandando Essas criaturas Porque Não é normal Insetos Serem tão bem coordenados É mente como É sempre assim Tem uma força superior por trás É sempre assim Normalmente E a rainha não vai ser pequena É Eu imagino que não Pelo tamanho da prole Que ela consegue gerar Com certeza Ela é a maior da espécie É E se por acaso Tu Correr Vou mandar um Um gato até aqui Com Com pergaminho Com informações Perfeito Isso vai ajudar bastante Algo mais Posso fazer por vocês? Me tira uma dúvida Em questão de personalidade Da Deca Em relação a dele Ele parece ser bem Diferente Mesmo ele sendo Um personagem Que é devoto do sol Não é isso? É Você parece que ele é um Não é tão assim De ficar rezando Com você Ele Não parece ser um guerreiro Também Ele parece ser um cara Bem magrelinho Ali Fraquinho Não parece nem ter Uma postura de líder Pra você ser bem sincero Já que você está conhecendo ele agora Pois é Tipo O que está passando A pressão pra mim É que ele é meio desleixado Isso Ele é desleixado Ele parece que Não que ele é corpo mole Mas ele parece que Ele quer fazer alguma coisa Mas ele não tem poder Pra fazer agora Sabe? É atrapalhado É atrapalhado Também Tudo isso aí Ok Pegue todas as características ruins De um corpo fraco E coloque nele É um exemplo De boas Eu estou perguntando Eu realmente não conheço O personagem Eu sei que muita gente Fala desse personagem Desse anime Mas Eu não conheço Depois você A segunda E para Depois você para Porque só vai Até lá Beleza Ok Pode continuar Desculpa Atrapalhado Oi Desculpa Eu não tenho muito o que fazer Na verdade A gente precisa Passar para comprar outras coisas A gente precisa De poção de cura Porque Depender só da minha cura Vai ser um problema E não dá para descansar lá A gente vai precisar Comprar Poções de cura Poção de fogo alquímico Essas coisas Bombas Eu acho muito maior Do que fogo alquímico Vai ser mais eficaz Beleza Vocês vão lá No grande mercado Geral Comprar as coisas Exato Esse voo Vai morrer Vamos morrer No mercado negro Bom Lá tem de tudo Já falei para vocês Várias bancadas Várias coisas diferentes Então o que vocês quiserem Procurar aí Deve ter existido Um lugar Não entendi O que você falou Travou aqui Tudo que vocês procurarem Deve existir Um lugar aí Por ser um mercado grande É O que a gente vai procurar Eu acho É a poção de cura Que vocês falaram Eu tenho bastante Poção de cura Eu tenho bastante Balsamo aqui É, mano Let's balsamo Eu tenho bastante Balsamo O que eu acho Que a gente tem Que levar Bastante a comida Eu dependo muito Bom, licença de humana Fogo alquímico Vai fazendo as contas Que vocês acham tudo Isso aí É de boa E se for Bomba Eu acho que a bomba Tem um impacto De um motivo Muito maior Do que o alquímico E se você E quantos vocês Querem levar Tipo um S5 Uma S4 bombas Eu acho que é o suficiente Para limpar muitos enxames Se for em quantidade É bom a gente levar Mais Enquanto vocês decidem Que compra Eu posso ir no banheiro Fica mal Sim, claro Não, pera aí Que eu já volto A gente vai fazer Nas compras aí É hora de fazer As compras A gente pode Que o cara Também dá duas bombas Para cada um É Ou é uma bomba Muito boa Duas bombas Para cada A bomba é a que dá Seis de dança Em área Em área E sem precisar Fazer E o cara Faz o teste De CD Contra CD Da bomba Não contra CD De quem jogou Eu Eu Teria Comprar Esses quatro Para mim Para levar Assim É bom Que quem esteja Com as bombas Seja uma pessoa Que saiba Atirar Que Pontaria Não sei se o Zang Vai pedir Para Influência Eu acho Que eu sou Menos É porque assim Lá no manual Ele fala assim Você faz Uma jogada De movimento E uma jogada Padrão Ele não diz Que você tem Que fazer um ataque E a pessoa Só que se vir De se esquivar Dessa bomba Mas eu acho Que o Zang Vai colocar Para ter um teste De pontaria Qualquer coisa Se a empresa Vai fazer um teste De pontaria Eu vou pegando Usar as meninas Eu vou pegando Do resto Vocês estão Com o livro Aberto Para saber Os preços Eu estou Dando uma olhada Eu tenho 3 mil de grana Eu tenho 50 de mares E meio de peso Tá Eu estou vendo A minha ficha Aqui E eu tenho Uma bomba Eu tenho Uma bomba Tem essência de mana Tenho ração de mana Tenho água benta Tenho tinta Depois fogo alquímico Vocês vão A gente vai levar Pelo menos Duas bombas Para cada Nada mais Eu não consigo Levar bomba Eu estou Eu estou No limite Aqui do peso Eu vou pegar Duas bombas Para mim Então Vai dar 100 Para vocês Vou pegar Vou pegar Quatro bombas Para mim Tá 200 Para você Deixa eu anotar Aqui O meu pode Pegar Na ficha Do barco Deixar O dinheiro Com o Dois nove Oito Para você Se puder Me dar Uma essência De mana Eu agradeço Uma essência De mana Eu fico Com três Já estou Tirando Tirei aqui De novo Trinta e oito Está indo A grana Estou com Dois oitocentos E trinta e oito Ainda Três bombas O dinheiro Com o do barco Não É o do barco Não É que o É o do barco É o que está No barco O de barco De ouro Do barco É o dinheiro Com o mundo Que a gente Há conversado Para unificar Com o dinheiro Da PT Volta aí Já gastaram Todo dinheiro Ainda não Mas estamos Gastando Beleza Estamos Gastando Estamos Garantindo Que a gente Tenha Explosivos Para voltar Os caras Querem fazer Uma pilha De explosivos Na doutor Aí Lembre de comprar Poção de cura Por favor Porque bálsamo Fora você Curar pouco Ainda é troll Porque tem Gastar ação De movimento Mas quantas Poções de cura Que a gente Leve Ação de movimento Não Falei errado Tem que É uma ação Completa Completa Mas o bálsamo Para mim É tipo Não estou Em combate Vou usar Para É Eu estou Com sete Bálsamos Comigo Eu acho É quatro Ou duas Que eu estou Eu tenho Três Poções De cura Quem mais Que é Poção De cura Então É o Tank Que o Tank Tem que Tancar Né Eu tenho Eu tenho Bálsamo Um Bálsamo É uma Poção De cura Nicoloss Encontrado Morro Acho Que é Bom Pega Pega Um Bálsamo Para você O bálsamo É Dez Quanto Que é Eu estou Com Não é Dez É Mais É Só Um Itens Cara Eu vou Ficar Usando Campo De Foda Toda hora Vou Ficar Com Vida Tem Parada Toda Hora Então Não Vou Gastar Muito Da Minha Vida Muita 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 Então Eu tirei Dez 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 Oi O que Que você está Fazendo Meu Dez Meu Deus Eu sei É Que ele Falou Dez Pode Colocar O que Aqui Não Você Quer Mano É Poção De Cura Bomba Tudo A gente Tá Indo Na Loja Saindo Com Não Usar Né Rapaz Eu tô Dizendo Se eu Encontrar Essa Rádio Que eu Tô Perdendo Você Dê Quatro Bombas E me Jogar Em cima dela Isso Quero levar Os óleos Com a Fogo Nesse Poxo Hein Vocês Quero levar Óleo Óleo Mas Pra que Óleo Cagar Fogo É Alguma Coisa A gente Vai Entrar Na Vou Levar Vou Levar Aqui Uns 10 Balls Pra Restaurador Tá Ok A gente Pode Acabar Morrendo Morrendo Asfixiado Se colocar Fumaça Lá É Fogo Exatamente A bomba Só É Não acende Nada Eu Vou Pegar Duas Tochas A Verdade Alguns De Vocês Não Enxergam No Escuro Eu Enxergo E O Car Também Enxerga Eu Também Enxergo Vou Levar Três Tochas Comigo Segura É Eu Acho Que Eu Tô Com Na Verdade Não Precisa Levar Tocha Porque Eu Tenho Uma Magia É Claro Mas É 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 Eu Tenho Luz Ó Eu Tenho Luz É É É É É É É É Eu tava pensando Uma coisa Aqui Ó A gente Podia Levar Tem Ô Zang Eu tô Procurando Aqui Eu não tô Achando O que? Algum Um É Duração Algum É Negócio Que restaure Tipo De veneno Restaurador De veneno Algum Que eu Não sei Antigo Tem nome Ó Mas eu posso Eu posso Literalmente Usar magia De luz Por exemplo Num revolver Do 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 Boris E a E a luz Durar por um dia De veneno De veneno De veneno De veneno De veneno De veneno Acho que é Poção de purificação Se não me engano Poção de purificação Não rola É muito caro Tem Tem Qual que é o preço É o preço da magia 270 Ela limpa Tudo Cura até a brocha Cura até a perificação Tá Mas existe Só poção Ou tem Pergaminho Disso Tem pergaminho Tu quer o que Ou Tu quer o que A gente fica Resistente A venenos Eu Tenho Magia De resistência A dano E eu tenho Magia De purificação A questão Vai semana Pra poder Fazer essas brincadeiras Ah Então Mas eu Curo Eu consigo Literalmente Remover Qualquer coisa Como eu também Consigo curar Dano Causado Por veneno Deixa eu mandar Magia Que você Fica mais fácil Essa poção Basicamente Se for A purificação Normal Eu conheço Essa Não tinha Aquela Você não tinha Criado uma Poção de mana Que é a mesma Coisa De cura Só que Pra mana Não Ele não criou Isso Não Eu lembro De ele ter Numa das viagens Passadas Até Ah Não sei Nisso A RPG Não foi Mas poção de mana Vai ser legal Levar mais Então Essência de mana Só que é 50 Uma Também Vamos gastar Vamos gastar tudo Antes que Essência de mana Eu vou comprar Mais 4 Essências de mana Então Mais 200 Estou ficando Sem dinheiro Já 2,628 Poção de cura Cadê a poção Lá Pô O estresse Da essência de mana É que Você pode Sei lá Ter 10 Mas ela Pode curar As 10 Pode curar As 1 É Exatamente Essa cura 10 Ó Mais 5 De cura Nossa É muita coisa 50 Vezes 5 Mais 150 Aqui É Ror Ó Literalmente Para sobrevivência Tem suporte ambiental Que vai dar Imunidade A calor E frio Extremo E poder respirar Debaixo D'água Caraca Resistência A energia Que eu posso Dar resistência A qualquer Tipo de energia Essa é importante Purificação Que literalmente Retira qualquer Mazela Perdão Mas resistência A energia Da proteção Contra veneno Acho que não É só Elemental A resistência A energia Não Eu não dou Resistência A veneno Mas eu consigo Tirar o status Envenenado Meu Deus Meu Deus Do céu Zang É É uma preparação Tô preparando Os efeitos De fogo Já que você quer Atacar fogo O lugar inteiro Resistência A energia Tem Tem a posição De resistência A energia Que custa 30 Só Dá pra levar Umas Hein Dá Levar Uma Sinal Resistência A energia O veneno Eu não tiro Mas eu consigo Tirar a cegueira De uma pessoa Mas não tiro o veneno Caraca Impossível Essa parte Deve estar com os druidas É Deve estar com os druidas Com certeza Só essa De purificação Mesmo Ah o que parece Pérgaminho É mais geral Ah não Tem aqui Envenenado Nossa Tô cegue Ah tá Eu pensei Pô o cara Cura a cegueira Mas não cura A purificação É geral Pior que é bom Você preparar Que tem chance De não dar cegueira Eu tô primeiro Preparando Porque vai ser Três sessões Nesse La caverna É Tem que levar Comida Também Né pessoal Agradeço Agradeço As magias Que eu peguei Pra Essas Situações Assim Comprei Mas Seis Ações De viagem Pra mim Vai ser Da caverna Level 11 É Vou ter que Comprar Ração Também Só pra garantir Quatro Que cada Ração Olha Eu não tenho Ração Se alguém Puder Comprar Comendo Duas Pra mim Agradeço Eu tô com 7 Aqui Ração De viagem Por dia 05 Cada Uma Então Eu vou Comprar 10 Eu tô Com medo Ficar pesado Cara Tô ficando Pesado Tô pegando Muita Coisa Imagina Que esteja Mesmo Tá bom Tá bom Tá bom Dá uma olhada Ali Zang Dá uma olhada Lá daí Confio Vocês Tá E Zang Eu quero equipar Os caras Também Que tão Com a gente Dá Algumas Boas Pra eles Você quer Anotar Zang Ô Boris O que Que você Quer Que eu Ilumine Que você Usa Quando Chegar Lá Pode Iluminar Um Mosquete O que Que você Quer Dar Pro Samurai Agora Pro Samurai Eu Quero Da Poção De cura Não Posso Conseguir No 7 É Tá 3 poções De cura Pra ele É de 2d8 Mais 2 É 2d8 Mais 2 Mais 3 Bálsamos É A gente Passei A Yoke Ok Confirmando Duas Bombas Tá Putz Ela Vida É Muito Caro Tá Bálsamo Poção Bomba Alarga O bar Em cima Do E O esquema É a gente Largar Essa aventureira E virar Fazendeira Que isso Eu já dei essência Você manda pra ele Não Cara Duas essências Já manda pra ele Também Ok Tá Pra ele Pro monge É a mesma coisa 320 Vezes 2 640 Grana Esse cara Tá portando Dinheiro 18 19 A gente Acumou Dinheiro Pra esse Dia A gente Acumou Tão Dinheiro Pra esse Dia É aquela Final Tá Eu já Comprei No Chat A Lista de Compre Que Você Confirou Pra Você Confirmar Aí Pra Astro Bande Estar Com Vocês Aí Você Me Feta Você Quer Dar Item Pra Todo Mundo Cara Pra Ela É Sei Lá Não Não É Querer Dar Item Pra Todo Mundo Não Quero Que Eles Morram É A hora De Você Deixar O Dinheiro Que O Cara Mais Burro Né Eu Quero Dar Quatro Poção De Mana Pra Ela Tá Duas De Cura Cura É Dois Balsam De Cura E Só Isso Por Enquanto Já Já Foi Um Cinco Três Nove A Gente Tinha Seis Mil Estamos Com Mil Quinhentos E Quarenta Quarenta E Caralho Agora Vamos Pagar Agora Estamos Prontos Quint 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 Achei que Achei que Achei que Achei que Achei que Tava Coçando a garganta Nossa Quint Quint Tá tirando Um Bode Pelo Prontos Pra viagem Então Senhores Acho Sim Porra Caralho Eu meio Dei uma Cochilada A gente Contratou Ali O pessoal Como que Foi Todo dia A gente Contratou Nossa Caralho Tô Contratou Não Aí Começou Ali O RH Tá Ligado O Sully Pode ter Morrido Porém O Sully Não morreu De dentro Do coração Do coração Da pessoa A gente Contratou Foi o Mastromante E o Que O Veterano E o Vocês Contrataram Não Querei Vocês Contrataram O espadachim Veterano Monge Veterano E Mastromante Nice E A gente Acabou de Colocar Bum Cura Poxa Vamos É Cara Podemos Viajar De fato Então Podemos Finalmente Eu sou Uma tocha Bolante Com uma Tocquete Menilão Agora Eu queria Vamos lá É É Porque Realmente Essa parada Da dúvida Rústica E ração É meio Quebrado Porque Se não Eu vou Comer Mas Daí Qualquer Momento Eu vou Lá Pego Fala Qualquer Coisa Que eu Acho No caminho Aqui E Não De ração É Para isso Não É Para isso Não Sim É É Para você Eu 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 Falar Se não Complementar Com a ração E aí Eu só ia gastar Menos ração Mas eu posso Então Realmente Pegando Coisa Que eu Ando Se você Achar Sim Ai Então Nícola Tu Tá Gastando Tu Tá Gastando Um Talento Se Uma Coisa Dessa Vale Um Talento Ela Tem Que Ser Roubada Valeu Ok Bom Então Vocês Seguem Viagem Para A Região Debaixo Das Ilhas Finalmente Chegando Aí Vou Botar Uma Musiquinha Tema Digna Para Vocês Leandro Fazer Mapa O Louco Porque É Um Desert Agora Sim Tem Musiquinha Prata Quem Não Caça Com Fireball Caça Com Bom Hã? Que Foi? Não Foi Nada Tá Bom Como Já Havia Falado Antes É Literalmente Um Deserto Que Está Agora Não Sabou Muita Coisa Mas As Ilhas Foram Levantadas Do Chão Aparentemente Não Tem Muito Onde Vocês Descansarem Tem Pouquíssimas Árvores Do Local Aquele Imensidão De Deserto Mesmo Você Olha Para Horizonte Você Vê Areia Bem Longe Você Vê As Montanhas Da Onde Vocês Estão Vindo E Obviamente Quando Vocês Olham Para Cima Vocês Vêm As Ilhas Gigantescas Causando Uma Sombra Onde Vocês Dão Que Dá Um Certo Alívio Só Por Isso Vocês Conseguem Suportar Ficar No Deserto Com O Minimo De Problema Possível Quando Quando Continuam Andando Mais Vocês Andam Por Algumas Horas Vamos Ver Se Vai Correr Tudo Bem Meu Deus Vou Ter Caber Muita Ficha Estou Estão 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 Uma Poléquas Uma Putanato Ok Conforme Vocês Se Aproximam Dos Primeiros Túneis Que Vocês Encontram Depois De Andar Por Algumas Horinhas Vocês Chegam Nessa Bagacinha Aqui Então Vocês Vem Que Tem Diversos Túneis Agora Com Realmente Uma Dimensão Que Era Para Estarem Visualizando Lá De Cima Mas Vocês Viam Basicamente Um Pontinho No Do Nada Vocês Vem Diversas Crateras Também De Provavelmente Pedacinhos Que saíram Mas Não Chegou A Formar Um Buraco Formigueiro Muitas Pedras Para E Para Cá E Deixa Eu Botar Vocês Aqui No Mapa Cadê Os Humanos Objeto T Agora ele se dimensionar no tamanho do quadradinho aí, o quadradinho tá meio bugado Como é que apaga o negócio aqui? Tem aqui no canto, tem um botão que pode desativar Mais fácil Ele tava com dois negócios Porque é só apertando o botão que a time desativa grátis no mapa Se dimensionem aí E... Nossa, tá travando bastante, hein? É porque eu tô loadando miniaturas Para de load miniaturas, porra Aí não tem jogo Foda Preparando Beleza, esse aqui foi Agora outro baúzinho Primeiramente... Tá mais certo aí Esse cara aqui Mano, o que que eu tô achando que os caras vão morrer em dois combates? Agora que você falou que vai morrer em um Fech Bom, então vocês se aproximam das primeiras entradas aí que vocês imaginam que seja para chegar no formigueiro E... Qual que é o plano que vocês vão fazer? Cara, olhar Você quer olhar para baixo? É Algum buraco específico? Quero vir aqui e olhar aqui Cara, você olha para baixo e tem que saber quem é uma descida índole Se você andar aí descuidado você desliza e vai embora Leandro, eu quero botar... Ah tá, foi lá Pode falar Tá, eu quero botar minha mão no chão e ver se eu sinto vibração Para ver se é realmente muito, extremamente gigante Faz um percepção aí Tá Cara, você escuta assim bastante barulho de vibração assim Que você estima que tem dezenas lá embaixo, né? Dezenas? Escuta patas indo para lá e para cá Terra sendo cavada Tudo com detalhe assim O barulho dos bichos em si Eu vou falar para eles Centenas Centenas? Ah, é dezenas então, né? Sim Ok Eu vou explicar para eles Dezenas aqui Pá, cavada Realmente são muitas e são meio agitadas parecem Pelo menos não é centenas E graças ao seu crítico de percepção que você também percebe É que tem um barulho especificamente rindo desse buraco aqui E desse buraco aqui Parece que está vindo na direção de vocês E já deu Eu já então me arma aqui e falo Gente, eu acho que tem dois Eu acho que tem formigas vindo de lá e de lá Aí eu aponto para os buracos e já entro em posição assim Eu grito para a criança porque eu vi elas morrendo outra vez Dá para castar alguma coisa na hora que ele grita que está vindo? Dá tempo para fazer isso Se quiser castar ele já avisou Então Ah daqui ele não falou nada Azanha Não, ele só falou daqui e daqui Então já que todo mundo foi para a direita eu vim para cá Tem vindo na esquerda também Ai, eu estou tentando aqui abrir minha ficha Mas o que eu vou fazer literalmente vai ser ativar o turibo E ativar a oração Porque a oração é uma coisa que me acompanha Então não é igual consagrar Na hora que eu tacar vai ficar só naquele chão Uhum Deixa eu puxar os bichinhos aqui um segundo Tô tentando abrir minha ficha aqui Mas avisei já o que eu vou fazer antes de antemão Meu pingue com zain tá 150 Já joguei Dota com 200 de pingue, isso aí é de boa E o meu pingue com o resto tá 110 Ó, todo mundo tem mais 2 mais 2 e os bichos menos 3 menos 3 Boa Mais 2 mais 2 e eles menos 3 menos 3 Vai começar com os bichos Ok Acho que puxei todo mundo Sim Perfeito Tá, primeiramente eu vou pedir aí que vocês façam uma iniciativa pra mim Eu tenho alguma coisa? Qual a oração? O que que foi? A minha oração tá ativada Iniciativa Tem mais 2 nessa daqui também? Tem porque eu vou ter Mais 2 em teste de perícia sim Boa É, 11 É, 12 É, 12 É, 12 Tá, falta o Quirei e a Deca Não tem nada Tá muito absurdo Eu vou rolar uma, duas gerais, uma pros aliados que vocês executaram e uma pros bichos E os bichos também se fodeu Nossa, errou o rei, mas eles estão tornando Deca 9 Tá faltando o do Quirei 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 o rei Iniciativa Quirei e dormiu Caraca Menos o Diogendor Menos o Mestre Não, menos o Tarantus hoje É, o Tarantus hoje tá instalando Ele toma energético e tá roubando Foda Meio energético e avisei a companheira Boa Aí Boa E aí Descubri depois que o bichos de treinamento ficou bom Ficou trem de um lado para o Plattu Depois para o Plattu Campeão Casados, Outratos Ah Os dois na instantes Os dois Rangem atrás É por isso que eu e o Helryin ficou zoando os Zang naquele dia Do que? Dele casar o treino É, vai saber qual era a parte do burbur. Peraí. Você mole menos o espeto, hein. Tá doidão? Eu tô... Vou colocar uma música ambiente aqui Poxa Poxa Por hora, é isso Então, agora que o Nallen avisou pra vocês que os bichos estavam vindo Eles já, sem cerimônia, eles saem do buraco aí Mas a gente tava esperando que fossem pegar vocês desprevenidos E acabaram aí se Assustando de ver vocês já preparados aí pra defender Em caso de tirar a vália crítica Então eles perdem esse primeiro turno Boris é o primeiro Grande Boris Ô Leandro A gente tem algum bônus E eles tiveram um ônus Acabei de falar Mas eles perderam outro turno, é isso? Eles perderam um turno Ah, um turno só E jogam uma marca da presa nesse daqui Calma que eu tô anotando 87 vidas aqui, só assim É muita coisa A observação Que o cara que tirou falha crítica Ele tá com menos dois, né? Da iniciativa É falha crítica Não tô zoando por causa que ele já tem menos três e tirou um E aí Você pode fazer já o personagem ser possuído, tá ligado? Porque porra essa voz Nice, que beleza Ficando pro cantinho aqui bichinho E você Perfeito Ah, ô Leandro Acho que tem um esquema aí que você pode botar a anotação como GM Então só pra você ver Sim Mas eu teria que colocar em miniatura o tempo inteiro Eu faço várias miniaturas E se o momento de cada uma eu vou fazer um bloco de notas É mais fácil de fazer rápido Ok Vamos lá Boris, seu primeiro Eu saí daqui, vim pra cá E jogando a marca da presa nisso No Marembondo? É Ok Deixa eu anotar aqui É muito bônus, né? Que a gente tem Agora é o Nallen Nossa, já? Você vê o nível de iniciativa da galera Eu vou... Na verdade eu vou atrasar meu turno Tipo, esperar eles chegarem Então preparar a ação, tá ligado? Quando chegar perto eu já vou dar uma amortelada Ok Kirei Kirei, você Ah não, mano Mentira Não é tanto acerta, certo? Ou não? Eu posso aguardar, tipo assim Usar uma ação de movimento E deixar o resto pra depois? Ok Pode, você vai aguardar seus padrão Então já vou ativar minha armadura de Alihana Ok Eu ainda não vejo os inimigos que estão pensando no negócio Cara, eles estão relativamente longe do que está Tem inimigo na esquerda e inimigo na direita Tem inimigo na esquerda e inimigo na direita A distância de... 3... 6... 9... 12... 15... 15... 18... 21 metros Mais ou menos Se chegar perto eu boto Já que os caras perderam o primeiro turno Vocês podem fazer esse turno pra pelo menos fazer os buffs que vocês fazem Pra não deixar pra fazer isso Não Então Então Deixa a gente descobrir isso aí Tá, fala Vai, Kartorek Cara, eu acho que vou ter aqui preparação, né velho? Na verdade, como o Boris entrou aqui Nossa Nossa Putz, a la vida Eu não sei, cara Hummm É o mesmo tanto dos dois lados Sim Peraí isso, peraí isso Peraí isso Peraí isso Peraí isso Peraí isso Peraí isso Tá, eu vou vir aqui na frente, Zang Eu fico aqui Parado Não tenho muito o que fazer não Ok Tá preparação Eu não sei, essa mulher aqui usa... Usa... Ela usa armadura? Não, ela usa uma túnica Isso daqui dá pra passar por aqui de boa ou não? É uma pedra, não é muito grande não Tá Tá Preparação ou vai só andar aí e ficar parado? É um pouquinho pequeno, né? Tá Então, Deca, é você Pronto, eu vou ativar meu símbolo sagrado Vou dar o Turíbulo E em sequência O consagrar Qual que é a área do consagrar mesmo? Com o Turíbulo e... Ele vai de 9 pra 18 Bom, tem que usar o Turíbulo ali, né? Só um maninho Todos aguardamos isso sempre Né, Zang? Vai pegar até aqui, ó Andar aqui até aqui, né? Mais ou menos Coloca como eu sendo tipo o ponto central Aí conta 18 metros de heart Consagrar é magia de sustentada, né? Ou não? Não Eu jogo e ela fica até terminar a cena Só pra eu saber se eu tenho que colocar efeito embaixo de você Não, velho, tira essa porra feia daí O cara botou um over Sabia que o RPG era pra utilizar pela Oakley, né? Tá, agora... Cadê os efeitos, Leandro? Não tem efeito, não é magia sustentada Tira o bagulho aí, velho Oi? Calma aí, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso colocar lá aí Pô, ela já tá brigando com os cingos É... O que que é essa belezinha aqui? Mas que é muito brilhoso Tira esse O aí, Matheus, você colocou? Eu não coloquei Tanto suave a cor aqui, velho Caralho... Oh meu Deus Ué, é um... Pronto, beleza Ok, agora são os aliados Esse rapazinho aqui... Deixa eu ver... Ele também vai ficar aqui por hora Esse daqui... O monge, ele vai... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ahn... Tá, o monge vai la preparar a ação dele Não vai pra cima, Cambora pode soar Situation Escar a se jogar no meio de um monte de bichos E a Astromanthe, ela vai... Você vê que a Astromanthe ela faz bem estilo desenho do avatar mesmo Ela começa a fazer umas danças ali de postura Ela bate a mão no chão e levanta uma pedra em baixo dela Ela começa a flutuar, e ela vem pra cá. Ela tá flutuando no ar aí. E agora são os bichos que perdem o turno e só ficam fazendo bairro de insecto. E agora volta o Boris. Isso daqui é um buracão, Zang? Sim. Três buracão. Só um segundo, eu tô pensando. Então tá. Eu acho que eu só vou dar um tiro de mosquete nesse daqui. Vai lá. Mosquete... Lembrando que tá com mais dois aí. Ok, cara, você atira o tiro de mosquete ali, você acerta entre os olhos ali e explode em pedacinho. Vai ficar aquele sangue verde de inseto nojeito. E eu acarrego o ato de movimento. Beleza. Nalin? Ninguém chegou perto, eu já tô armadurado. Vou esperar os caras chegarem perto. Ok. Ahn... Que irei? Que irei tem? Que irei tem? Ahn... agora tá. Está? Não está? Está ou está? Estão juntos. É a questão. Ahn... Daqui a pouco vai sair 80 voz dele na mesma tempo, ele. Ok. Faz o certo. Ih rapaz Aeus Aeus Iffrit Bom, eu acredito que Iffrit vai Guardar a ação Alô Alô Alô, Iffrit Iffrit Foi de Corrisbeg? Será? Será? Deita o formigueiro, afinal o sinal ficou ruim Ah não Isso foi foda Mas eles nem entraram, isso que é o pior Aqui já não tem antena da operadora A pedra gigante em cima tá dando interferência É É a área de sombra literalmente Ah Aqui talvez pegue Só que não Score caiu Não 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 Droga. Absurdo isso. Toma. Deixa eu ver se ele vai cair. Tá, 14. Beleza. Esse daqui mesmo. Beleza, você dá um porradão nele, jogando ele com tudo, com a sua força, com o impacto lá pra baixo. Você vê que por um momento ele solta um grito que vai ecoando no tempo da caverna até ficar baixinho. Você não sabe se ele morreu, mas é por enquanto ele sumiu. Boa. Agora é a Deca. Eu vou só tentar ficar perto ali do Boris, que é o mais próximo conhecido, e manter a oração. Um quadrado não é conhecido. Você quer ficar perto quantos? Dois de distância, três de distância. Do Boris. Deixa um de distância então. Oxe, Duda, dá pra aparecer um bicho na tela que foi... Adjacente então. Que bicho. Tá. É como se fosse uma imagem do Maokai, mas sei lá, estranho. Toda verde. Ah, eu que apertei ALT e vi ele. Você tá vendo pela minha live? É. É, eu que apertei ALT e vi ele. É o personagem do Nicholas. Ah, tá. Oração é sustentada, né? Marro. Então tem magia sustentada aí. Calma aí, ué. Sim, é por isso que eu tô falando. Eu vou gastar um timana pra oração. Pera, se você não vai ficar um meteoro. Nessa aqui também não. Calma que eu ainda tô descobrindo meus poderes, gente. De boa. Nessa aqui também não. Então... O Zang deve tá com o baú cheio disso. Resto. Pronto. Essa aí representa você sustentando a magia. Obrigado. Oi, Sparso Valheim. E agora é os aliados. Vamos lá, aliados. Esse daqui... Ele vê que vocês não tão querendo avançar também. Vai dar só um passeio pro lado aqui pra abrir uma formação. Manter a postura dele. Aqui ele já viu que você tá indo pra cima. Então ele vai vir pra cima desse daqui. Marimbondão. Ele vai dar um corte. Catanada. Xiblimbas. Putz. Ele dá a catanada, mas o bicho ali tá voando pra lá e pra cá. E ele acaba errando o golpe no ar ali. Dificultando um pouco a vida dele. Aqui... Deixa eu só lembrar como é que é o deslocamento da Al-Sagrada aqui. Astromante. Da consagrada. Ah, tá. Lembrei. Quem faz consagrar é a... Cara, ela vem aqui. Uma, dois, três, quatro, cinco. Ela vem pro lado desse bicho também aqui. E você vê que ela tá ainda flutuando naquela pedra, né? Então ela vem com aquela postura tipo... Fazendo força com o joelho pra frente e assim, pra trás, né? Jogando o corpo pra frente e o braço pra trás. Dando o impulso de voar dela. Quando ela chega perto do bicho, velho, você vê que a pedra que tava embaixo dela... Ela começa tipo a cair em direção do bicho. Ela vira tipo um mortal pra frente assim, batendo com o calcanhar de cima pra baixo. Explodindo a terra embaixo do bicho com a dobra de terra dela. E aí quando a pedra cai e explode em pedaços, o bicho sobra farelos. Mais zero? E ela volta de novo pra... Pra... Pra pedra dela que ela tira mais uma do chão. Ô, Leandro, eu entendo o que esses bichos falam. Imagina que eles chegam aí fazendo uns barulhos e tal. Cara, aparentemente eles só tão fazendo gritos de guerra, assim. Não tô falando nada com nada. Entendi. Só arrumar esse daqui, que já se foi. Claro que valeu. Perfeito. Tá, agora... Agora são os bichos, finalmente. Primeira coisa que acontece... Narlene... Kirei... E o Monge... Vocês começam a escutar um barulho vindo dessa cratera que vocês tão do lado aí, ó. Ó a craterazinha aí. E... Faz pra mim um teste de... Fortitude. Fortitude? Eu tenho mais dois, tá? Uhum. Sim, tenho mais... É... Parece que eu tenho o... Inespugnável. Uhum. Test resistência. São mais dois. Ah, e eu tenho... Ah, não. Resistência dano ali. Tá. Girei... Bom, enquanto não sai o negócio dele, você vê que sai uma paradinha aqui do... Do túnel, velho. Começa a sair um gás, velho. Parece que sai tipo um projétil... Que explode embaixo de vocês e começa a sair um gás embaixo de vocês aí, velho. É, beleza. A princípio vocês não sentem nada. Mas o Kirei não sente também, né? Eu reconheço já o que é isso? Cara, claramente parece que sai alguma coisa venenosa que saiu lá de baixo. Tá, então eu grito ali... Saiam, saiam do... 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 Não tem vegetação aqui, né, Leandro? Uma graminha, nada, né? Muito pouco. Muito pouco. Tá. Ele quase praticamente 100% do deserto, mano. Entendi. Tipo, a vegetação foi tudo levando pra cima. Que legal esse efeito de gás também. Aham. Vamos gastar, né? Aproveitar que eu peguei. Eu só acho que não é legal se pudesse tirar o círculo pra aumentar a imersão, tá ligado? Sim, mas é... Assim, eu acho bom o círculo pra saber onde que tá. Porque se você quiser deixar só a neve fica difícil. Eu acho que é só pra ter noção. Daí você fala, ó. Isso tá nessa região aqui. Isso é meio que a ponta ali, beleza, entendeu? Ah, mas o círculo é mais fácil entender isso. Mas esse círculo verde aqui, neon, acho que tô... Sei lá. É mais fácil entender. Vai melhorar. Caralho. Deu flip no bagulho ali. Vai dar flip não. Achei que a fumaça continuaria, mas o círculo comeria com o círculo. Eu vou fazer um teste pro Ifchid aqui porque... Senão a gente vai acabar muito tarde. Senão que já não vai acabar tarde, mas... É. Agora a gente só sai quando terminar o fulminheiro. Putz. Mano. Ó, ele jogou lá na verdade fora. É só o que eu falei, velho. Foi incrível. É brincadeira. Eu vou considerar o deles só porque eu sou muito legal, velho. É brincadeira. Ele jogou 200 mil ali, ó. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Bom, felizmente todos vocês aí estão com a saúde em dia, então vocês não sentem nada de diferente do corpo de vocês quando o gás vem. Agora os bichinhos, esse daqui vai vir bater aqui no Cartorax. Eu vou usar a habilidade de pequeno. Tá. Gastar um divano aqui pra dar um dano nele. Ele veio na investida? Não, ele veio normal. Tá. S e A, isso aqui eu acho muito bom. Toma. Ok, peraí. Beleza. O bicho vem vindo pra cima. Já pegou com essas criaturas. Também uma surpresa pra você. Consegue dar uma estocada nele ali passando da guarda dele. Mas, mesmo assim, ele vem ali com a sua espada longa de resina. Um em cada mão, lembrando. Uhum. Ele vem com um ataque e pei. Primeiro já te dá um corte tremendo aí com a espada de resina dele. Você até sente um pouco, velho. Diferente dos cortes de batalha de resina. Quando a resina te corta, a ferida fica meio grudenta. Uma coisa bem nojenta. Parece que é pus, tá ligado? Então ela corta. Então é uma coisa bem grotesca. E vem a segunda espada do outro lado. 20. É certo? É. Eu acho que... Não, não é certo. Então a segunda ele tenta aproveitar o movimento ali. Mas não precisa passar da sua guarda e você bloqueia ele com a sua alabarda. O segundo bichinho, o marimbondo. Ele vai vir pra cá. Vai bater no samurai. Cadê você, marimbondo? Deixa eu achar alguma hora. Vai dar uma ferroada nele. 18. Menos dois. O que eu coloquei que eu nem lembro? Peraí. Ah, em caso de crítico... Tá, não foi por isso. Tem muito inimigo e muito NPC aliado. Que daí fica uma hora que é o mestre brincando com o mestre, tá ligado? Os NPCs estão aqui porque vocês chamaram. E eu só trago os bichos só. Eu não chamei ninguém, eu tá dormindo. É, então, por isso. Bom, o bicho vem, ele dá uma ferroada de marimbondo ali no braço dele. Infelizmente não parece ser tão preocupante não, mas você vê que perfura um pouquinho o corpo dele. Os outros bichos aqui, ele vem aqui voando... Três... Seis... Nove... Três... Aqui mais ou menos. Mais ou menos aqui. Três... Seis... Nove... Três... Seis... Nove... Mais ou menos aqui. Beleza, eles só dão uma corrigia pra vir pra cima de vocês. E agora... É o Boris. Marca da presa nesse daqui. Pode ter várias marcas da presa no mesmo tempo? Daí ele matou o bicho que tava antes. Eu matei isso daqui um outro. Vai ver. E... Só vou... Dão um tiro nele. Ok... Ok... Ds... 20 no caso. Peraí... Ok... Cara, você dá um tirambasso ali, você explode praticamente assim... Os dois braços debaixo dele ali vão de base ali. Vai sangrar muito o bicho, velho. Tá muito fodido ali. E agora... Nalen. Que está aí no gás venenoso. É... Eu só grito pra criança ali, que eu sei que... Pra mim parece ser mais frágil. Eu falo... Criança... Fique... Fique longe dos buracos. Eles podem... Eles podem aparecer de repente vindo daqui. Ah... O buraco já tá aí. Ele não vai aparecer. Não, mas... É que... Como se é uma granadinha daqui, pode ter que vier o bicho depois, entendeu? Ah, ok. Só avisando ela pra ela ficar longe, pra não tomar uma... Tipo... O bicho sai e já ataca ela, entendeu? Tá certo. Eu vou ter cuidado. Obrigado. Um... Dois... Um... Três aqui. Eu vou vir aqui... E dar uma... Que? Eu acho que você esqueceu do torno desse mundo. Não, ele caiu lá embaixo. Ah... Ele morreu. Eu joguei ele lá pra baixo. Quer dizer... Eu não sei se ele morreu. Eu imaginei que tenha morrido. Ok... 25... Pera aí... Beleza, você chega ali com o seu martelo... Maciço... Dá um pancadão no bicho dele. Ele até tenta bloquear ali com o escudinho de resina que ele usa lá... Nos braços debaixo dele. Mas você acaba passando pela guarda do escudo. Não é a ponto de quebrar o escudo dele, mas... Você machuca ele ali um bocadinho. Você sente o crack. Ok. E agora... Kirei. Vamos ver se o Kirei está aí. Eu confio que ele vai andar aí batendo nesse mesmo bicho que eu bati. Só acredito se ele falar ou digitar. Talvez pelo menos sair da névoa... Eu acho que ele sairia. Não sou um especialista. Assim... Ele não está nem no Discord. Ele deve estar vendo pela live. Ele está comentando um chat aí de alguma live? Não. Cara, no meu não. Ele falou que caiu o Discord dele aqui em cima, ó. RH estava... Não. RH estava dormindo nada, cara. Vocês estavam fazendo tudo o papel do RH ali. Deixei aqui no Discord. É... Leandro. Eu acho que ele vai atacar aqui. Só não sei os combos que ele faz aí. Pois então. Eu não vou enrolar para tirar a falha crítica e ignorar depois. Olha, ele escreveu lá. Saiu do gás. E depois... Para onde, senhor? Ele vai atacar. O mais próximo possível é esse daqui. Está com mais quatro agora que está flanqueando e mais dois da oração. É, vai saber os combos que ele vai fazer na zang. Uhum. Não gosto de controlar a ficha de PJ. Pronto. As minhas eu sei as loucuras que eu faço. Primeiro ataque ali... Eu acho que vou cortar os dois primeiros, tá? Então... Primeiro ataque... Falha crítica. Queria aí. Você vai tentar bater com a sua katana ali no bicho, velho. Só que ele bloqueia com o escudo. Ao mesmo tempo que ele bloqueia com o escudo, ele te dá praticamente um parry do Dark Souls. É só a katana cair no chão, velho. Pega os dois primeiros e conta o melhor. Ah, é o melhor? Ih! Ih, rapaz. Então... O bicho te dá um parry do Dark Souls. Sua espada voa no ar. Você pega ela no ar e dá um corte no bicho. Derrubando a criatura... Não, não derrubando. Calma aí. Quase derrubando a criatura, mas você arranca ali os dois braços que tinha a arma dele ali de cima, velho. No seu corte. Você dá um vum vum e corta os dois braços dele. E agora é o Kartorak. Obviamente que eu vou tentar liquidar esses bichos daqui, né, zang? Com o meu super bordão. Vou dar uma bordada no cara, nesse da minha frente. Que eu já bati. Eu pensei em uma vovozinha fazendo bordado, tá ligado? Meu Deus, tô assim, era a mesma piada. Ok, 19... Na hora de 21... Beleza. Cara, você dá uma bordoada no bicho, velho. Você dá um bonk e a cabeça dele meio que se desfaz ali e ele cai do tchau. Boa. Deca. Deca. Tô aqui. Tô aqui. Ainda tá acordado. Não, é porque eu fico mutando e tô olhando o chat. É por isso que eu demoro pra voltar. Eu tô meio que tossindo, espirrando e não quero ficar na... É a poeira que a areia voa na sua cara, tá de boa. É o roleplay. Sim. Eu só matei a oração. Ninguém... A verdade, o... Cartro que se feriu, não foi? Levou 12 de tanto. Tomou um tapa aí. Tá, não, mas... Ele é forte, ele aguenta. Só matei a oração. Força, guerreiro. Ok, agora então... Os aliados. Vamos lá, aliados. RPG de segunda guerra. Esse carinha vai vir pra cá. Vai dar uma espadada no marimbondo. Dei você, samurai. Shiblimbas. Beleza. Corte rápido. Faca com a montinha daqui. Aí eu podia colocar o gif, né? Se eu for colocar o gif pra todos os meus ataques, eu tô fudido. Esse daí chega pelo menos um caos. Será que o gif vai ficar com a gente pelo menos por um tempinho agora? Essa daqui, ela vem também pra cima aqui do bicho, no estilo flutuante dela. Cadê a ficha da desgraçada aqui? O estilo flutuante dela é foda. Ela vai dar um ataque desarmado... É, olha. Ela tá andando igual o que a Farina faz no... Ok, pô. Essa aqui tá boa demais. Que valeu a compra totalmente. Cara, ela vem ali com as mãos dela. Dessa vez ela não dá um arremesso de pedra, mas você vê que a mão dela, ela fica tipo uma manopla de terra, assim. Uma terra revestindo a mão dela. Ela dá um soco e a terra explode assim na cara do bicho. E o marimondo caibou. O outro que vai sair daqui também, vai vir pra cá. Tomado pela emoção. No meio de dois bichos. Pra ver sua ficha, amiguinho. Aqui. A primeira coisa que ele faz quando ele chega, ele vem dando uma voadora. A voadora, nessa distância que ele vai dar, vai ser um d6 adicional. A voadora depende de qual a distância. Sim. Que massa. Quanto mais longe, mais dano. Quanto mais distância, mais um d6. Cada 3 metros, no caso ele dá dois d6. Era aquele solucionador que saia correndo pra longe no meio da batalha e ia correndo pra dar voadora, não era? É. Ai, que jogava a mão, que errava todos os ataques. Dezenove no caso, né? Então... Mais dois d6. Que é da distância. Ok, então dá dez de dano no bichinho. Dez mais dois. Perfeito. Dá mais dois no dano também? Tá no solo acerto? Tá no solo acerto. Tá, então... Perfeito. E... Depois que ele dá voadora, ele vai... Mandar uma rasteira. Xiblimbas. Deixa eu fazer, o bicho vai cair aqui mesmo. É vinte e quatro contra vinte e quatro. Cai é falo, né? Um desempate aqui. Menos três, menos três. O bicho tá com menos três? Do quê? Na deck. Ah, então beleza. Então, cara, o monge vem e dá a voadora no bicho. O bicho já toma ali na... Na cara, assim, vai um pouco pra trás. Quando o bicho tá desestabilizado e ele começa a voltar pro equilíbrio dele, o cara já desce o corpo e gira assim no chão. E o bicho tá caído no chão agora. E pra finalizar, ele dá... Cadê, cadê, cadê? O golpe relâmpago com o inimigo caído. Aí ele fala de fundo. Gol, combo, triplo! Pá, 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 pá! Pá, pá, pá! Olha! Vou gastar mais três de dano. Perfeito. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer com ele. É, é só isso mesmo. E agora... Ah, não, calma aí. Esqueci que tem um negocinho aqui. É... Trocação. Enquanto eu não errar, eu posso espancar a criatura aqui, né? Ah, tá. Então, combo quádruplo. Mais dez de dano na porrada. Explode, bicho. E... Combo esmagador. E o bicho cai morto, velho. Mano, o cara vem, voador, velho, na cara, rasteiro, e começa... Pá, 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 pá. O bicho explode em pedacinhos no chão ali. Bora. Ok. Esse tá valendo o tempo. O monge é muito forte, cara. Ok. Sim, é o monge da pitada do Hager. E o... O do Zang não era, mas ele errava todos os ataques. Deixa o cara aí, velho. Ok, agora é... Os bichos. Pô, do lado de cá vocês escutam que tem uma coisa escalando aqui, hein? Normalmente é um bichinho que você deixou pra trás, Heori. O bichinho tá escalando, ele não morreu. E ele gasta a ação dele pra chegar aqui. Ele sobe com muita dificuldade, você vê que ele tá machucado, né? Dá queda. Ué. Ué. Vamos lá. Um bicho... Assim, você vem de uma rua, né? Aí você empurra a pessoa de volta pra rua. Ela vai simplesmente... Pois, vai. Então... O que é que é um bicho? Tipo assim, é tipo a casa dele, tá ligado? Então assim, você empurra ele pra... Pra... Pra porta da casa dele. Ele vai sair da porta de novo. Compreensível. Cadê o marimbondo? Primeiro marimbondo vai no monge, vai dar uma agarrada. 16... Não acerta, o monge só dá um jogado de corpo pro lado com a esquiva. Ahn... Não lembro se esse monge tem um negócio aqui. Eu preferei um. Ah, não tem. Ok. Os dois outros marimbondos, eles vão bater em você, Nallen. Um com uma mordida, lembra que eles estão com mais dois. 24, acerta? E aí, Koss? Menos uns, né? Não, 21. 21. 21, tá. Ok. Mais um ataque, vai ser... Ferroada. Ahn... 22, né? Não acerta. Ahn... E qual mais que tem? Ahn... O Aspis. O Aspis vai batendo o Kira aí. Com... Se proteja, rapaz. Esse daqui ele tá... Ah, voltou ao vídeo score. Eu consigo... Eu consigo ver ele preparando o ataque? Sim. Tipo, alguma coisa? Eu posso até gritar pra ele? Tipo assim... Eu acabei de bater nele, tá ligado? Então... Eu posso até gritar, tipo... Vou vocalizar algo que seria, tipo... Algo como... Me ataque! Me ataque, criatura! Vamos! Cara, você pode tentar um teste de... É que você tá tentando usar a sua perícia pra fazer ação, né? Aí teria que ser no seu turno. Pra mudar de algo. Fazer livre isso aí é muito roubado. É que é fala, né? Tipo... Não, é fala, mas você tá querendo fazer ele mudar de algo. Você tá querendo usar a sua perícia pra mudar alguma coisa no combate. Leandro, quando que a gente vai criar um poder aqui e provocar pra mim? Ahn... Eu até vou botar livre aqui, mas eu não achei. Qualquer aí, ele vai te dar dois tapas com massas, tá? Duas massas de resina aí. Ninguém? No Q-Day. Cara... Ele não tá flanqueado, mas ele... Tira 23, ele já tá pronto. 23 acerta, né Q-Day. Mais uma massa, do outro braço. Tá, esse aí não acerta. Primeiro golpe, você sente a massa de resina quase estilhaçando em você, passando pela sua guarda. E o segundo você consegue bloquear com a sua katana, então o golpe não conecta. E outra coisinha que vocês escutam, o barulho agora vindo daqui, ó. Dali sai um bichinho. Here comes a new challenger. Espera aí que a escala é errada. Tá, isso aí se chama Chu... Não, o nome da miniatura ignora, o nome vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vai ver o nome da ficha. Ah, ok. Parece aquele camarão lá do Futurama, tá ligado? Agora é o Boris. É o Zogberg. Vai lá, Boris. Eu vou virar pra ele e jogar a marca da presa nele. Pra ele quem? Ah tá, ok. Ah, e o gás se dissipa atualmente. Ah tá. Virei, marco e vou recarrenar. Ok. Agora, Nallen. Eu vou gritar, então agora sim eu vou usar ameaças de movimento, tratar um gritão, tá ligado? E vocalizar algo em algum tipo assim, de alguma forma. Eu não sei que você vai abusar bastante esse negócio de provocar, deixa eu só dar um negócio de conferir isso aqui. Então, eu procurei se tem alguma coisa. No Centauri ele fala... Se eu obrigar uma pessoa a fazer algo, fazer o teste de minha intimidação a posto ou vontade. É, basicamente eu coagir do intimidação. Coagir? É intimidação contra vontade. Ah, então beleza. Vou fazer então o teste sem gritar e tal. Eu faço intimidação? É. Tá. Eu faço intimidação pra você procurar provocação petulante aí. O que que é provocação petulante? Mais dois pedos. Provocação petulante? Ou é disso? Ahn... Não é em poder de combate. Controle. Provocação petulante. Os turnos de combate. Provocação petulante. Enquanto a postura estiver atida, todos os inimigos que iniciarem seus turnos dentro do seu alcance, curto, devem fazer um teste de vontade. Se falharem, devem aceder carisma. Porra. É, mas aqui é postura, né? Eu preciso... É um poder isso? Eu preciso ter? Prontanato. Tá caçando aqui no meu... Cara, não tem talento de... Não tem talento de provocar. Eu acho que tem uma perícia. Essa provocação petulante é um poder de cavaleiro, velho. Mano, pra mim isso aí deveria ter alguma coisa... Tipo um poder igual... Ah, esse aqui é de cavaleiro. De cavaleiro, é um poder. Ah, mano. Será que eu não posso ficar xingando a mãe dos caras aí? É festa, né? Xingar aí? Aí vira festa. Você não gasta PM, faz a vontade que quiser. É. É bom, né? Por isso que eu falei do poder, tá ligado? Tipo assim... Cara, dá uma lida no... Nas perícias. As perícias às vezes falam. Esse coagir aqui do... Dá até pra encaixar se a gente forçar um pouquinho a barra. Mas é mais pra tipo... Sei lá, você tá fazendo com um bandido pegar um negócio no chão. Pega esse bagulho aí! Aí você tá coagindo pra fazer alguma coisa. Tipo... Ah, me ataca! Se você tá intimidando o cara, você tá assustando ele. Também tem a parte de assustar ali. Ah, tá bom. Bom, então deixa quieto, né? Mas... Gasta ação padrão, fazer o coagir. Vou botar aqui, né? É... 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 Pelo menos o assustar gasta padrão. O coagir não fala. A nota aqui. Você pode coagir com uma ação completa, mas sofre penalidade de menos 10 no teste. Contrário. Um teste daí. Se você mandar ela fazer algo perigoso, ela recebe mais 5 no teste que o contrário ou passa automaticamente. Esse uso leva um minuto. Você pode coagir com uma ação completa, mas sofre penalidade de menos 10 no teste. Bônus ou imunidade a medo se aplica contra a intimidação. Não é que difícil? Hã? Que difícil. É, cara. Senão fica muito fácil a sua vida, né? É, cara. Eu chamo todo mundo pro pau. Conhecer a infinita, provoca todo mundo e assiste. É... Vai, eu vou... Eu não posso me mexer muito aqui, né? Três... Será que aqui se eu largar eu queria... É, vai. Eu vou só dar um tapa aqui nesse daqui de novo. Cadê? Vou dar um tapa nesse corno. Ok... Você deu um tapa no Aspis, né? Eu não sei quem. Preferência no Laranja. Esse bichinho aqui. Esse daqui... Cadê, cadê, cadê? Beleza, esse aqui já tava bem machucadinho. Você dá um... Mais uma martelada nele ali. Ele só desmonta no chão ali. Fazendo um... É, amor. Como é que é o... 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 Cadê, 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 cadê... Ei, c sigui. Cadê? Cadê, Cadê, Cadê? Vai no Maribyrnus Bora bater e clicar aqui no Roll20 Espera, vou ter que ver o que tá acontecendo com o Roll20 Pff, o Roll20 e o Discord Mas depois você olha lá, tá totalmente robótica Não, essa é a internet Ah, tá Então bate aí Clica aí, espera Bata o vídeo Tenha fé Fé é com a Deca Boa Até parece que o disco O ouvinte tá pior Olha meu PC Aí não dá pra entender Bom dia, o dado sairá Só mais 72 horas Só mais 72 horas Volte até o dado ver Eu voltei rapidinho Ok Só mais 72 horas Aí saiu É um só ou dois? Um só Um só Tem mais Tem mais dois da Deca Beleza, é suficiente Você chega ali por trás Flanqueando o bichinho que tá focado em bater no Nallen E corta ele ali Em dois e o Maribyrnus cai morto Tô achando Tô achando Só virar o cidadão Pronto Agora É o Cartoro aqui que falou Já volto Ô, já volto, vou pegar um copo d'água Ok Comigo Comigo Tanto fora Quais partes? Eu tô vendo que eu vou voltar a dormir nas mesas Porque assim O YPT consegue jogar É que hoje tá acordadão Então o mundo Desalinhou Então Perdeu a sincronia O equilíbrio foi perturbado Tu sabe que tu gastou o crítico do Cartoro aqui, né? Tô ligado Agora é só tirar o crítico Parece que eu tô ouvindo A voz do YPT é 2X, tá ligado? É Parece que tem dois YPT e tem um falando mais rápido Aí o outro tá falando mais É Tem que ser agora Terceir uma parada da minha cyberpunk, tá ligado? Desculpa Tá na sua vez, amiguinho Ah, era a minha vez? Cara, me perdoa, velho Não sabia Não, não perdoa não Você perdeu 5 PV por causa disso aí Tá, eu bato nesse bicho aqui Ok Só bato nele mesmo E vou andar pro outro lado, peraí Aqui Boa Dezis Na dezoito, né? Ok, você dá um porradão no bicho e vai pra onde? Ele morreu? Não, ele ainda tá vivo Tá bem fodido, mas ele tá vivo Ah cara, eu deixo pra esses caras aí Eu vou andar pra cá Ele tá naquele momento que ele tá tipo usando as duas espadas de apoio e só segurando pro escuro pra se defender Um, dois, três, quatro, cinco Posso vir até aqui Tá, vem até aqui, ó Tá Agora a Deca A Deca se posiciona pra ficar atrás do Cartoro aqui Um quadrado atrás dele E mantém a oração Subiu na pedrinha Basicamente mudou de lado no bolis Subiu na pedrinha Subiu na pedrinha E agora são os aliados Bom, a Astromante vai bater primeiro no bicho aqui Cadê a ficha da cidadã Vai dar um porradão Infelizmente o bicho acaba mesmo do jeito que ele tá ali, ele consegue bloquear Aproveitando a vulnerabilidade do bicho Samurai vem E Shiblimbas O bicho também consegue bloquear O bicho é foda pra caralho O bicho com as duas espadas no chão Só os dois braços de escudo bloqueando Todo moribunda E conseguiu ficar vivo aí, tá muito bom O Monge Ahn, ele vai vir pra cá E dar um Shiblimbas Cadê? Ataque desarmado Perfeito Cara, o Monge vem correndo ali O bicho olha pra um lado e passa por baixo do bicho deslizando ali Ele dá um soco A cabeça do bicho também se desfaz E explode E ele começa a olhar pro bichão agora Agora são os bichões, inclusive Meu Deus A gente tem um bichão e um bichinhos O Maribond vai batendo na Allen ali Tá cismado Uma bordida Mamon não tem Não acertou Não acertou Ahn O Aspis vai bater na Astro Manage lá em cima Cadê? 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 Ahn, esse é o que tava usando a espada então Dezenove Dezoito e vinte né Cadê? O ACA é quanto? Melhor Autonatis Menos 3 Menos 3 Menos 3 Ok Tem que lembrar Belezinha Cara, ela toma ali dois cortes assim O bicho sabe da onde que tira a força pra isso Ele levanta ali Todo desengossado Ele corta de qualquer jeito ali E ainda assim acaba conseguindo acertar ela E agora é o outro bichinho Só caçando onde tá a ficha dele Pera aí Achei O outro bichinho Veio o lagartão se aproximando ali Ficou interessado Não, não ficou não Tá bom, então ele não ficou interessado Ele mudou o botão Não, ele vai ficar interessado sim Ele vem andando na parcimônia Sim, mano Os passos dele É aquele passo de filme de inseto gigante Que vai Pisando forte no chão, tá vendo? Enquanto as quelysceras É quelysceras que fala? A mãozinha? Mãozinha de caranguejo? Não sei Enfim, as garras de caranguejo dali Ele começa a fazer Tô achando nem louco pra ver a missão de você Esse som era Pode bater aí O seu piqueiro Tá, ele é grande Ele não vem na investida, né? Não, ele vem andando Tá Ixi 21 Cara, o bicho vem com tudo ali, velho Você perfura a carapaça dele Mas você vê que você tem uma certa resistência Mas você acaba dando mais um impulso ali E consegue furar um pouco aí o O corpo da criatura, mas você vê que o bicho é É parrudo, velho Tá Calma aí Deixa eu só Volta E ele vai te dar um ataque de... Beijo Ahn Nossa, eu ia querer um mesmo As vezes eu olho pro que o zang do passado escreve e eu fico surpreso Ele vai te dar duas pinçadas, velho A primeira vem e tenta te agarrar Acertou Pegou? Cara, quando ele te acerta Ele te segura nas garras dele Pode estar de luta aí Pode estar de soltar Tá Vamos lá, cara Confiamos em você Cara, eu vou usar o orgulho Cara Vou usar o orgulho e eu quero ter boost de... Ô, me tirei só uma dúvida Ele te acertou por muito? Não Não Acertou por... É Por alguns Se tu ganha mais 2, tu não é acertado? Sou acertado É, o dele foi menos... Tem que lembrar que o 24 é um 21, na verdade Ah, não, então não Verdade 24 é 21, ele não acertaria Então ele não acertou de qualquer jeito Bom, ele acerta acertando Agora ele tá acertando Ah, não entendi, então 21 acerta 21 acerta acerta 21 acerta 21 acerta 21 acerta, então peraí 21 acerta 21 acerta Espudo sagrado E já não acerta mais Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Muitos cálculos matemáticos Sim, esse jogo aqui você precisa fazer curso Sim, esse jogo aqui você precisa fazer curso Tanatos Joga com uma calculadora Do lado Pai Mas procura ação do mágico pro real Infelizmente o suporte tem que saber os status dos coleguinhas Esse é o escudo mágico Esse é o escudo mágico Agora eu estou cheio de desespeito Agora eu estou com purpurina junto com a purpurina dela Vou colocar mais pra trás Vou colocar mais pra trás Assim está vinculado na minha atura Agora está certinho Perfeito Começa a vir um brilho aí que te protege Mas ainda assim o bicho vai dar a outra agarrada Ele bate com as duas A segunda vem e ela só bate no escudo E volta Esse mais dois é pra sempre? Não Não É... Oh shit E agora é... Boris Eu vou me aproximar desse bicho Já que ele já está com a marca da presa E o meu recarguinho do turno passado 24 24 Pera aí Verdado, me ajuda nessa somagem Ok Beleza, se você chegar perto do bicho ali Você dá um tirambaço Arranca um pedaço ali do corpo dele Você vê aquela carapaça caindo no chão Estilhaçada Você vê que você machucou ele bastante E agora... Cadê, cadê, cadê? Nala aí Cara... Eu tô vendo eles ali E esse bicho aqui sinceramente vai ficar de boa Então eu vou andar pra lá Eu não vou dar turn gauge não Ok... Só deixa eu dar uma... Ah não, peraí... É... Abserting gauge é uma ação... Completa Completa? Uhum Ah, então tá bom Eu só vou andar Um... Dois... Três... Mordou o pé dele Infeccionou Beleza, não acertou Vai dar só até aí O cara tá se confiando muito na CA Tô com... Tô com a armadura pesada não Só... Só... Sando três quadrados Quer dizer... Perfeito Eu ando... Quanto que é? Meio movimento Meio movimento, é Agora então eu queria ir E eu vou voltar aqui Você só anda isso? É Isso aqui, na verdade Por que? Porque eu tô... Porque eu tô... É metade Aí... Um... Dois... Três... Tá, mas três é uma ação de movimento Você não usa ação de movimento Você não usa ação de movimento Se não dá seis quadrados por turn Se não dá um dash pode gastar duas ações pra andar seis Ah, então beleza Então... Um... Um... Três... Beleza, valeu O cara tá pregado no chão Tipo isso Uma árvore ambulante praticamente Ele tá batendo em quem? Não sei Estou indo no gigante Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Se você não alcança ele Ignoraram completamente o marimbondo aqui Eu tô falando Quer andar aí da dash pra chegar nele ou só andar? Da dash O marimbondo aqui Eu tô sentindo um bosta ali Gente, eu tô aqui Beleza Eu sou inimigo Eu sou inimigo de vocês Cartoon É igual esse Cartoon que some seu escudo agora Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou obviamente bater nele com muita vontade de empurrar ele pra cá Uhum Mas é só vontade, tá? Eu vou tentar É grande Eu consigo ver eles preparando pra empurrar o bicho? Sim Eu grito Lagarto, empurra... Empurra pra mim Cara, o cara acha que eu tô com um bastão de beisebol aqui O cara é uma bola Ah, porra, pra mim na minha visão você consegue empurrar na minha direção, tá ligado? Não, eu vou empurrar pra cá Eu já... Aqui é melhor Confia Confia que é melhor Tá, eu vou usar então Isso daqui Agora ele fala 30 no dado de... É Ele falou confia, já era Perceba Não, agora que eu falei confia, cara Olha lá o bordão Só na bordada aqui, ó Pô Toma aí O cara vai conseguir derrubar um bicho grande, tá? Não Vamos empurrar Vamos empurrar Pera aí É 26 ali Cara, você bate no bicho Só que o bicho tem menos 3 É, menos 3, menos 3 Você bate no bicho ali, você acerta um focadão nele Dá um daninho E é de concussão, né? Isso, bordão Você vai jogar ele pra onde? Pra cá Você joga ele pro lado ali E o Boris... O Boris não, o Boris tá usando a arma já na distância E eu não consigo dar golpe nele, mas quem pode é o Kirei Não, o Kirei tem um ataque de oportunidade aí Vai dano Essa é a minha maior Essa é a minha maior É isso? Eu já clico até a respudar as quinta Tô esperando Tô acelerando Eu não preciso mandar o Kirei aqui, ó A zangue na real Não sei Tragam... Tragam a lenha É né Ele toma 3 ataques, né? O Kartor aqui não, porque ele tá no alcance ainda O Boris tá usando a arma à distância, não consegue Ok Tô esperando É que realmente minha arma é a distância Bom, beleza Quando o bicho vai pra trás ali depois da pancada que o Kartor aqui deu O Kirei aproveita pra desferir um golpe ali Acaba cortando a cabeça do bicho fora enquanto ele vai pra trás e... Ele cai mano Sério? Sim É? Pô, é... Crítico, cara Ah, tem o 31 lá em cima É muito dano, cara Mas é muita... Mas é muita mana indo embora Tá ligado Eu imagino Agora? Peraí... Agora é a Deca A Deca aflita, né? Um bicho gigantesco que apareceu a primeira vez que ela tá vendo Ela sofre com a música pegada na fé dela e... Aquele do Demonia lá Eu acho que você é maior do que aquele Demonia, não? Oi? Você é maior do que aquele Demonia, não? Não sei, é? Acho que não Acho que é Acho que é Aquele do Caos não é grande Aquele do Caos é maior Sim, é... Só mantém uma oração porque ainda tem dois bichos ainda pra enfrentar e não sabe bem quanto ainda vão sair do buraco Beleza Agora é... Os Aliados Vamos lá Vamos lá Bom, esse daqui... Vai vir até o Marimbondo Acho que normalmente já contrata pro barco, já Ixi, blimba Já contrata pro barco Acerto Sempre pode meter a trocação ou não, né? Sempre queira acertar Caralho Se gastar... Se gastar... Se gastar... Se gastar mana, cada soco ele acerta Tá, infelizmente... deixa eu ver... É mais dois... É, infelizmente ele vem bater, mas o bicho tá ali voando loucamente O golpe acaba passando Esses dois aqui, vamos ver se finalmente acabar essa luta Que o bicho tá moribundo, tá uma vergonha isso daqui Parei em volta, né? Nossa... Eu gostei, eu gostei Vai dar uma espadona Quatro... Cadê? Mais três, mais três, sete Beleza, finalmente o bicho moribundo Ele... Toma um corte ali e... Cai morto no chão, né? Esse daqui... Muxineiro Vai com a pedra dela até aqui Deslizando Ali, ó É, tipo isso E agora... Deixa eu fechar a bicha desse daqui Show Coitado deus Os bichos, né? E o bicho, naturalmente, vendo o que tá acontecendo Um... Dois... Vou criar um Apex Ele vai tentar vir pra cá Ele não tem... Leandro, desculpa aí, mas ele não tem nenhuma lealdade à rainha, não? Tipo, algum tipo de... Mas ele não tá cá Do tipo... Dar... Dar a própria vida pela rainha? E pelo ninho? Mas ainda assim não é um bicho selvagem Ah, ok Totalmente Eu achava... Eu achava que tinha tipo... Um nível a mais, assim... Desse... Controle, tá ligado? Pô, ele lutou até sombra só ele, velho É... Não, mas eu tô falando assim... Ele vai dar vida e foda, assim, entendeu? Eu achei Aqui a oportunidade do bicho Ih, Monge Sua sorte foi embora, né? Monge tem que acertar um chutão no bicho ali Mas ele consegue... Se escapulir Cara, o bicho vai fugir Acho que nenhum de vocês vai alcançar ele A menos que alguém tenha alguma técnica aí É... É... Eu vou tacar o meu martelo nele Cara, ele tá no vez do Boris, velho Ele tá no alcance longo Tá sem marca Então vai um tiro de mosquinha aqui Sim Vamos ver esse sniper aí Sniper americano Tá aí, ó Pou Na cabeça, bicho só Deixando esse jeito Já vou aproveitar Por que... Por que o martelo não dá um ataque desse no início da batalha? Pois é, então... Ah, ele tá aquecendo Ele é igual o Rumble lá, tá ligado? Precisa ir... Precisa ir... Precisa ir pra um bicho aqui, cara Precisa ir pra aquecer 49 de dano crítico, ó Não, eu penso em médio Parece que a batalha acaba Os aliados se juntam aqui Aí o monge fala Uff Que comitê de boas vindas, hein? Pois então Não esperava isso daqui Ainda mais esse monstro aqui, ó Esses monstros não tão pra brincadeira Dá pra saber por que que outros aventureiros morreram aqui Vindo pra cá Pois é, ainda mais esse gás que veio do nada ali Eu acho bom a gente não perder muito tempo A gente aí entrando Será que essas crateras elas cospem gás por um tempo? Ou realmente alguém arremessou a gente? Eu diria que alguém arremessou Tipo, só saiu de uma Aliás, deixa eu dar uma olhada ali Eu vou vir aqui e tentar olhar assim Com cuidado, sabe? Faz um... percepção aí Hum 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 Tá Cara, com muita dificuldade assim Você percebe que tem alguma coisa assim Você não sabe discernir muito bem o que? Devido ao seu teste aí Que... parece que tem uma coisa que tipo Tá pulsando lá embaixo, sabe? Tá escuro? É, tá um pouquinho escuro Por isso que não precisa discernir muito bem Eu chamo... Ô Lagarto, você que tem... Melhor que eu no escuro Você tá vendo alguma coisa pulsando aqui dentro? Eu vou lá dar umas olhadas aí Opa Vai lá, mesmo teste Eu expliquei pra ele Eu apontei a direção que eu vi o negócio Pra facilitar pra ele Pra baixo Tá ali ó, lá embaixo Percepção Toma Opa Cartor, quando você tenta olhar pra ver o que que tá... Que que tá... Vindo aí, velho Que que tem ali em baixo Vocês... Calma aí Pau, 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 pau Mas vamos gastar os efeitos, né? Toca pra isso Tá vendo? Tô tampando um pré Isso é isso que pode ser A gente quer mandar uma boss Muito grande Opa Você vê que seja lá o que tava pulsando lá embaixo, ele começa a jogar um gás aí pra cima, não parece ser venenoso, mas tipo, parece que a criatura que tá lá embaixo, ela tá respirando, sabe? E aí começa a subir esse negócio aí. Não é venenoso esse negócio? Não, esse aí parece que não. Oi? Esse parece que não. Tem que ter um pouquinho, tipo, qual que é a parada dele? Lembra alguma coisa? Não, é só realmente um gás que ele solta aí, mas não é venenoso. Posso jogar um conhecimento pra saber o que é esse negócio? Eu tampo o nariz por qualquer vida das dúvidas. Eu acho que eu e você tá fora da área. Posso usar isso? É bom ficar fora da área mesmo, né? O que você quer fazer, cartão? Desculpa. Vocês já estão fora da área, né? Mandei um conhecimento aí. Pra quê? Pra entender o gás? É. Cara, aparentemente esse... Esse bicho, ele... Parece ser uma criatura que emana muito calor, né? Esse ar que está saindo dele é quente. Agora, mais que isso, fica meio difícil de você entender sem ver a criatura de fato. Parece que ele tá tentando aliviar o calor lá de baixo, sabe? Cara, e eu não... Não consigo ver ele lá pra baixo. Não, tá difícil de ver. Você fala isso pra gente? Ah, eu falo. Olha, acho que esse negócio aqui tem uma criatura aqui embaixo que ela fica meio que aliviando o calor. Se isso for a rainha, e a rainha for gigante dessa forma, e... Ela, tipo, é que a forma... Ela tá suando e ela realmente é gigantesca. Aí a gente tem que sair daqui, né? Compreensível, tem um monte de... Eu venho aqui, eu pego essa pedra. Ela é muito pesada? Não. Cara, eu tô... O que vocês acham da gente jogar essa pedra aqui nesse buraco? Vamos pegar uma maior ali? Eu olho pra... Vamos? Tem uma maior que essa? Essa aqui é maior? Tá, Deca. Tá. Vamos pegar ela aqui. Mais pontuda, sei lá. Vamos pegar e taca lá embaixo pra ver o que acontece. Pera, tu vai me tacar lá embaixo? Não, a pedra. A pedra. É exatamente você, Deca. Ô, cara. Ai, vocês levantam... Meu Deus, meu Deus. Todo mundo lá embaixo, menos a pedra. Que? Aqui é um túnel reto pra baixo? É um túnel reto pra baixo. E aí, Leandro? A gente tá com o negócio? Tá com a boa coisa? Cara, vocês arremessam a parada lá embaixo. Demora um pouco pra cair. Vocês vão calculando a altura, assim. Aproximadamente, assim, uns... 6 segundos pra cair. Nossa. 60 metros. Quando cai lá embaixo, velho. Vocês escutam um barulho... É meio difícil de discernir que bicho que é, velho. Parece, tipo, um... Tipo, uma coisa sendo esmagada lá embaixo. E quando solta isso, sobe... Eu me aproximo, eu vou atacar o fogo alquímico. No buraco. Vou atacar o fogo alquímico no buraco. Tá, você vai atacar depois que eles arremessam a pedra. Aham. Ok. Você joga o fogo alquímico depois que ele joga uma pedra. E quando você joga na pedra, você já percebeu que o gás tava subindo, né? O bicho já tava subindo gás, né? Depois que o Boris joga o fogo alquímico... Boris... Todo o gás que tava lá dentro começa a recender. É onde vocês estão. Teste de reflexo. Esse é burro, Boris. Teste de reflexo. Cara. Reflexo? Pode usar a perícia pra isso? Pode, né? É, a perícia, a reflexo. Não, posso usar habilidades? Pode. Pode. Eu vou usar o orgulho, né? Não, Taranto, você tá longe. É, é só quem tá ali em volta, é só. Só eu? Ai, eu uso um. No anel ali. Ah, que cacete. Vou explodir por causa do cara. Cara, tem umas coisas que eu não consigo entender, cara. Tá, é mais fato pra mim no reflexo. Deixa eu jogar aqui que eu tô com medo. Ih, rapaz. Putz. Ok. E aí, Leandro? Suzy e Boris, vocês tomam metade do dano, tá? Quem ganhou? O cara aqui vai tomar o dano inteiro. Cara, o gás vem subindo, pegando fogo, velho. Rasgando tudo aí. Começam explodindo. Pum, 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 pum. Nossa, eu não consigo vergonha. 16 de dano no Cartor, aqui 8 em vocês. Beleza. Cara, eu pulo pro canto. Tipo, eu pulo pra cá, meio que tentando fugir pra cá, né? Você tropeçou na pedra aí, que você não pegou. Você pegou outra. Oi? Você ia pegar essa pedra, mas você desistiu. Aí, como ela tá indo, você pula pra trás e tropeçou nela. É, tipo, eu meio que fui pra cá, tentei pular, não deu certo. E o bagulho pegou no meu rabo, uma grande parte do meu rabo ali, provavelmente. Porque eu tentei pular, né? O lagarto assado. E machuquei o ano pouco. O rabo tá enchendo. E machucou. E eu falo, mas por que você jogou esse negócio lá, cara? Você não pensou que um gás podia ser inflamável? Não pensei. Caralho. Bom, é... Cartor, eu sei que você conseguiu ouvir alguma coisa. Eu consegui ouvir a explosão subindo. Leandro, a gente conseguiu ouvir o que você falou lá? Ou por conta do fogo alquímico? Não, vocês ouviram o bicho gritando, sim. Oi? Vocês ouviram o eco do bicho gritando lá embaixo. Ah, tá. Bom, o fogo também não desceu lá pra baixo, pegando os gás lá de baixo. Desceu. Acendeu tudo lá no caminho. Agora, ô Leandro, ainda tem a... Ainda tá ouvindo alguma coisa? Eu quero, tipo, eu volto então agora, que tipo, tá meio sem fogo aqui. Eu falo, xiii. Tipo, pra todo mundo ficar em silêncio, eu quero ouvir lá embaixo. Se tem alguém, algum bicho murmurando ainda, ou algo assim. Ainda é. Oi? Tenta aí, percepção. Ah, percepção, tá. Cara, enquanto ele faz isso, vocês venham passando pomada no meu rabo. Pois é, e aqui vocês se curarem. Né? Vinte e quatro. Cara, depois da explosão, você consegue escutar que tem... Parece os barulhos que vocês ouviram agora dos marimbons aí, que estavam lutando com vocês. Vocês escutam vários bateiros de asas ali, né? Onde você tinha visto o bicho, com o samba, né? Eu falo, gente, eu tô ouvindo asas. Talvez eles vão sair do buraco. Se preparem. De novo. Eu não vou reparar. Agora a segunda leva. Cara, eu já vou aproveitar, então, que eu tô aqui. Eu vou vir pra cá e tacar essa outra pedra aqui junto com isso. Cara, você joga outra pedra lá, você escuta o barulho de um dos marimbondos ecoando, que você acertou no ar aí. Você acha que matou, velho? Tá foda. De cura mais uma, de pálsamo de cura. Tá incrível, Steven. Sensacional. Os caras vão matar o formigueiro pelo buraco, tá ligado? Bate da pedra. Olha a pedra. Cara, vou começar a acender as bombas e jogar daqui, tá ligado? Começar a acender as bombas e jogar, tá ligado? Pode fazer, eu vou dar um mate mais atrás. O que você quer fazer? Brincadeira, velho. Ô, Leandro. Ô, Leandro. Ô, Leandro. A cena anterior acabou já ou não? Acabou. É a mesma cena ainda. Acabou. Acabou a cena, tá? Eu olho então e falo, bom, não sei o que tinha lá, mas pelo barulho e pela explosão é pra ter morrido, né? Na verdade, a gente ouviu alguns. Ô, Leandro, o bater de asa era só de um bicho? Com os guias distinguidos? Não, eram vários. Vários, tá. Eu falei, então, eu vou falar, ó, eu acho que eu devo ter acertado algum com essa outra pedra, mas é muito barulho, então, na verdade, eles devem, talvez, estejam vindo pra cá. Vamos se reposicionar, porque vai vir muito bicho dessa vez. Tá, eu quero dar uma percepção, Zwang, pra saber se eles estão subindo. Se eles estão realmente vindo. Caras, pra você, eles não vão subir, não. Você acha que esse fogo assustou eles, né? Ah, assustou fogo com inseto, assusta, né? Eles não vão subir, não. Eu acho que a gente pode tentar ver o que tem nesse buraco. Eles vieram daqui e daqui, né? Eu realmente ouvi muito barulho, mas, bom. Mas, mas cá, é muito bicho. Deca, fica atrás de mim aqui, por segurança. Bom, acho que eles não vão subir, não. Acho que dá pra gente tentar vir aqui, ó, que aqui, eu empurrei um lá pra baixo, ele demorou um pouco pra cair, mas... É, eu acho que... Esse buraco aqui é muito íngreme também, será? Todos parecem íngremes quando você se aproxima, né? Vamos tentar entrar pelo... o que não saiu a explosão? É, eu não vou mesmo. Eu prefiro tentar entrar por isso daqui, ó. É, eu acho que o jeito é a gente realmente com a corda, botar aqui, isso aqui, o problema é onde prender, né? Porque, no caso, a gente tão... Ó, tem várias pedras aqui em volta, né? O Samurai aponta as pedras em volta. Mas se parar de arremessar lá embaixo, quem sabe? A gente consegue já avisar a maio. Eu aponto com essa daqui, ó. Cleosa, essa daqui é bem grande, eu acho que ela aguentaria o peso se a gente deixasse o rapel debaixo dela. Mas ela tá bem longe do buraco. Então, mas daí a gente passa, né? Isso, a gente empurra ela pra mais perto do buraco, bota a corda debaixo dela, né? Uma ponta ali da corda, pra segurar, tipo... Ô, gente, gente, gente. Oi. Querei, você é um personagem mágico, certo? Person... Mas mágico? Você tem alguma magia pra ajudar a descer ou a cair? Inclusive, eu tenho. Então, mas calma aí, o problema depois é pra gente voltar. Exatamente. A menos, lógico, você tem um negócio pra descer e pra voar depois, beleza, mas... Voar, não. A gente tá preso lá. Tá, mas tu acha que no desespero todo mundo vai conseguir subir por uma corda ao mesmo tempo? Uma corda não aguenta sete pessoas, oito pessoas. Mas uma corda preparada é melhor do que a gente se descer lá e ficar preso, entendeu? Cara, não vai ficar. Você que acha que uma corda vai lhe salvar, faça a corda. Mas a gente tem que descer isso rápido. Antes de eles saírem aí, porque eles não podem ver a gente aqui em cima. Eu acho que eles não vão descer, eles não vão sair, cara. Acabou de explodir lá, é fogo. Bicho, inseto, tem medo de fogo. Esses bichos são protegidos por uma resina, como o cara passa. Resina é... Ela resiste a fogo. Hum... Pode ser. O Cray respondeu sobre o... A magia, não? Olha, eu consigo fazer que a gente... Acabem devagar. Ah, mas... Mas o quão cansativa é isso pra você? Não, nada. Praticamente nada. E vai dar pra fazer isso em todo mundo? Dá. Tranquilamente. Tá, mas eu ainda acho que... Ah, vamos pelo menos deixar a corda aqui de... Preparada. Tem todos os metros pra fazer isso. Vamos botar depois. Como é que é? Eu consigo ter uma noção daqui na verdade de quantos metros tem essa nesse início. O que você vai fazer pra tentar ter uma noção? Olha... Eu falo pra ele. Que aquela hora a gente jogou a pedra e demorou... Demorou uns seis segundos pra cair. Ah. Naquele buraco lá de cima, né? Isso. É uma pedra solta aqui, ó. Solta, mas essas duas aqui. Essa aqui tá muito presa, né? Então, vou... Pegar e jogar aqui dentro. Cara, você joga... Faz uma percepção, vê se você escuta o barulho. Ou tenta apontar o tempo. Tá, você joga assim em torno de uns... Sete a oito segundos, né? Pra ela cair. Você conta. Nossa senhora, o que a gente tá falando aqui? Tempo ou oitenta metros? Oitenta metros? Não existe corda pra isso, gente. É cair e achar um buraco pra cair pra fora. E esses menores aqui, ó. Tem um menor aqui, ó. É, o anel não tá tudo morado. Ah, vamos ver. Ah, tá. Eu vou... Eu vou dar uma olhada... Naquele ali. Lembra que na ilha... Existem buracos... É... Por baixo das ilhas? A gente só tem que ter a sorte... Nesse buraco a gente tá caindo... Não ser o buraco que cai pra ilha de baixo. Na ilha aqui, ilha... Você não tá mais na ilha flutuante. Ah, é... Não, não. É, desculpa, desculpa, desculpa. Tô falando besteira. Desculpa. É, Leandro. Eu vou fazer isso daqui aqui, tá? Vamos ver até onde vai dar essas pedras aí. Ah, cara. Eu já ia falar assim. Eu sempre esqueço que tu não é druida. Eu já ia dizer. Ô, tu não consegue controlar as plantas pra criar raízes no solo? Eu consigo. Pra gente subir por elas? Eu até consigo, mas que plantas? Não. Criar raiz. Criar raízes. Ah, criar raiz não. Eu consigo manipular de alguma forma, mas quando já tem vegetação no lugar. Mas aqui deve ter a vegetação. Deve ter um cacto ou alguma coisa. Você joga a pedra aí, Nala, e você estima que aí tá em torno de uns 3 segundos. Eu olho e falo, gente, aqui tá bem menor. Aqui deu mais ou menos 3 segundos. Ah, ainda é 30 metros. Tu tem 30 metros de corda? Não, mas tô falando que é um buraco menor, pelo menos. Ok. É, meio que eu esqueço. Que tal a gente aceitar a realidade que a gente vai ter que se descer de qualquer jeito? É, bom, eu... Mas é que talvez tem um buraco pior. Eu volto com um buraco menor aqui, até agora. Ok. Vamos pelo menor. Na situação atual que a gente tá agora, eu consigo enxergar um como buraco menor ou melhor, sendo bem sincero. É. Eu quero fazer a mesma coisa desse buraco. Cara, é que daqui a pouco aqueles bichos vão chegar e precisar um bater numa asa. Vamos logo escolher um e partir lá. Vamos ver, Nala, e aí? É... Pera aí rapidinho. Gasta 3 de mana e pular. Calma. Ô, antes de pular, alguém tem um SS de mana pra tomar enquanto eu tô caindo? Porra. Eu sei. Tomar enquanto eu tô caindo. Cara, vocês vão pular, eu tô falando. Ó, eu tenho um arpel, ele tem uma corda de 10 metros. Eu tinha uma corda de 30 metros, mas eu dividi com o Skug. Então. Então. Eu tenho uma corda de 10 metros. Ok. Usando os pés de calar lá. Você pega uma pedra, arremessa aí, Boris. Faz mais um teste de percepção. Aí você, com uma certa dificuldade, mas você estimou que seria, assim, um segundo que ela demorou pra bater, velho. Aí eu falo assim. Aqui, 10 metros. Hum, viu? Eu saio, eu já saio tirando o arpel da bolsa. A Astromance, ela pode ser, né? Se ela flutua. A pedra é essa aqui, né? Que a gente vai colocar, pra segurar a corda aqui em cima. Ah, não. Cara, é arpel, dá pra tentar pegar numa rocha aqui, alguma coisa, sei lá. É, eu não confio tanto assim, mas tá bom. Eu não sei usar esse negócio, eu tento. Eu não sei usar esse negócio. Deu muita confiança, mano. Ô, Deca. Oi. Eu te dei uma essência aí. Tá, eu vou tomar aqui. Obrigado. Esse esquimano tá... Parece um buraco bem aprestado. Eu sei que eu estou com um monte de correntes aí. Só disse. É, mas é o menor, né? Peraí, então... Alen, tu entra nesse buraco? Tu entra, ô, Leandro? Tem, tá ligado? É, então é. Você não é o monstro que você tá na miniatura aí. É, mas eu sou o grande. Tipo, o buraco, cabe um humano, o buraco só não. Certo. Temos que... Ah, a gente, ó, a gente tem que cair na ordem do que a gente quer até lá embaixo. Quem vai na frente, quem vai tá no meio, quem vai tá no final. Eu vou na frente, pra ser o escudo aí de vocês. Acho que não vai adiantar muito planejar a formação, porque... Se a gente tá no território dessas criaturas e elas cavam buracos... É, elas podem aparecer no meio da gente em qualquer momento. É, mas pelo menos eu acho que se deixar os mais frágeis no meio, talvez as pontas consigam ajudar, entendeu? Eu tive memórias de verme, verme, traumatizado. Tá, eu vou descer primeiro, então. Pode ser? Ok. Vai, eu vou pegar na corda lá e vou descer, Leandro. Cara, você começa a descer a corda, vocês amarraram na pedra aqui? Isso. Mas o que ele aí não tinha gastado na magia pra ter que... Não, não é amarração, Zang, é... É a Arpel, cara. É o Arpel. Tá prendendo o chão e descer? Então. Nessas cores aqui. Na rocha, pelo menos, entendeu? É, eu imaginei, tipo, a Arpel, quando você escala, tipo, um muro, você joga ele e ele faz o ganchinho. Se não for possível fazer o ganchinho aqui, vai ter que ser aqui. Beleza, faz o ganchinho aí onde é possível. O Arpel e começa a descer. Aí o Nalin não tem nuva e começa a queimar a mão, Ricardo. A gente começa a descer no túnel e tal, e vai descer. Você vai esperar ele descer pra descer junto com todo mundo aí? Como que vai funcionar aí? Eu grito assim, falo, quando eu estiver chegando lá, eu aviso. Quantos meses tem essa corda aí, Cartoon? Dez. Dez? Dez. Você começa a descer, Nalin, desce, desce, desce. Você vê que você enxerga no escuro? Não, né? Não. Ai, não. Cara, você tá naquele breu agora, vai descendo aí, ó. Aquele breu da hora. E você chega num ponto que parece que a corda acabou, e você não tá tocando o chão. Ah, que pariu. Como é essa de percepção pra mim agora aí? Ai. Aham. Minha visão no escuro é de quantos metros, Zeng? Ah, não vou lembrar. Não, eu tô aqui em cima também com o mosquete milhando 12 metros. Iluminando. Iluminando com o mosquete? Como é que funciona isso? Meu mosquete tá milhando, imagina. Eu deixei durante um dia o mosquete dele brilhando por 12 metros. Mas brilha 12 metros em volta dele, não onde ele tá apontando. É uma lanterna. Então, 12 metros, eu tô na beirada, tá aqui em cima, tá iluminando. 10 metros pra baixo. Tá em cima, não embaixo. Dá uma lanterna. É uma esfera em volta dele. Não é uma lanterna, é uma esfera, exatamente. Então, eu tô aqui em cima, não tá iluminando pra baixo a esfera? Não o suficiente pra ele enxergar o chão. Tipo, ele tava vendo a luzinha lá em cima, mas... Ah, então... Tá, vamos lá. O vídeo soltou... Gente, tu soltou a magia ou não soltou? Todo mundo soltei a magia. Eu gosto de supermercado. Eu tô tentando achar aqui quanto que... Quantos dados são. Então, se tu soltou a magia em todo mundo, só pula. Porque senão a gente não vai entrar. Não tem aqui, cara. Visão... É normal. Visão normal. É 18 metros. 18 metros? Não, gente. É visão curta. É visão curta. É visão curta. Ele não fala no trog que é visão curta. Ele só fala visão no escuro. Porque eu sou... Qual que é? Qual que é a minha habilidade aqui? Visão escuro... Normalmente. 18 metros, sim. Ó, herança divina. Você é uma criatura do tipo espir... Ah, não. Opa. É reptiliano. Você é uma criatura do tipo monstro. Recebe visão no escuro. E mais algumas coisas aqui. Ah, que vídeo normalmente é 12 a 18 metros. Eu sei que o... O que tem, tipo, visão... É que eu tô enxergando no escuro em alcance médio. Tá aqui, tá? Tá cheio. Tá, tá 18. Página 398. Médio, 20 quadrados ou 30 metros. É, beleza. De qualquer forma, mesmo que vocês enxerguem, não enxerguem. Tá iluminado, não tá iluminado. Naren está lá embaixo e ele não percebeu. Naren, você sente... Quase como se fosse uma língua de sapo no seu pé, velho. Corra. Ai. Gente, é o que consegue iluminar aqui pra mim? Você sente mais duro, assim. Que delícia. Faz pra mim um teste de força agora. Força? Pura? É. Eu acho que eu desci com a Katana lá embaixo. Lembrando que tu pode gritar, tá? Eu tô gritando, caralho. Grita agora. Eu tô falando. Tu falou, gente, vem aqui, por favor, caralho. Não, você não tá falando assim, não. Não, eu falei, gente, ilumina. Não, tá. Ai, caralho. Gente, do nada vocês veem, assim, a corda que tava levemente tensionada, ela começa daquele... Sabe quando a corda tá soltando? Gente, só pula. Naren, você começa a cair, velho. Puta que pariu. E você cai uma queda considerável, velho. Ela suave. Ah, você tá quieto só, então você não caiu. Você só caiu devagar. Cagou. Ô, Zang, eu lá de cima não consigo ver o final do bagulho? Não, não dá pra ver. Caralho, mano, porra de Boris. Faz um esplugio, fala que é 10 metros. Puta que pariu. Nunca mais... E aí, todo mundo pulou? Vou pular. Cara, eu sou a sacerdotisa, eu me preocupo com os outros e não me preocupo com a minha vida. Então eu pulei, pá. Meu Deus. Eu também pulei. Mas você já vê quantos metros tem? Só ele que tava com queda sozinha? Todo mundo. Todo mundo. Eu posso falar que não... Tá, coloca pra mim aí a... Não é o que a gente vai fazer hoje, mas só pra vocês saberem o que esperam de vocês. Tá sim, ainda tá cedo, senhores. Não dá nada. Põe a venda aí, Rory. Ah, desculpa. Antes das seis, a gente termina. Tá, das seis. Cadê a gente? Tá, acendo. Tá, 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 gente, ué. Eu até fechei o Robint agora, porque... É porque eu só falo agora. O que é puxando aqui, né? Ele tá puxando ainda. É, tudo bem. O que que tá faltando aqui? Boris. Boris, astromante, um... Um monte de veterano, um samurão e veterano. O que que ele é, hein? Deca, car. Nallen. E eu acho que eu não esqueço de ninguém. Já pode tirar velha? Calma. Calma que ele ainda tá colocando essa miniatura pra colocar o fórum. E preveja aquele outro... Os NPCs... Três milhões de NPCs... Eu nunca fiquei tão feliz. Nossa. Ele tá... Ele tá em... Parece YouTube em 2.x, né? Na voz dele, eu nunca vi isso. Vai entender. Vai entender. Nem é autotune, fica assim. Depende. Estou tentando captar a minha voz de vez em quando. Estou zoado que fica desse jeito. Clicando, bugando e... Qual que é a duração da queda suave mesmo? Só pra lembrar. Até cair. Pena. Até chegar no chão, né? Tocar o chão. Até tocar no chão ou cena. Ok. Ué, esse bicho aí está com ignorar fogo, né? Ah, imagino. Tinha que tivesse... Tinha queda suave. Tinha que tivesse tempo e duração. Como foi a fórum? Pois então. Não duvido. Não duvido que... Vamos lá. Ah, pode... Pode tirar. Eita. Tamo mais do mapa. Vamos também. Mano, eu tenho um medo real de... 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 Louva-a-Deus, tá ligado? Louva-a-Deus, mano. Eu vi um vídeo uma vez dele matando, ele comendo a porra de um beija-flor, cara. O beija-flor... Não, é sério. Eu te digo, tipo aqueles negocinhos que tem na casa de vó, que o beija-flor fica bebendo água. O louva-a-Deus colada, o beija-flor chega rápido, o bicho dá um gagarrão e pega. Cara, eu vi um louva-deus comendo a porra de um camaleão. É... Não. Um camaleão, cara. Agradece, que ele literalmente comeu a cabeça do outro durante o acasalamento. Ah, tá. Enquanto vocês estão caindo em suavemente, vocês estão caindo lento, né? Aham. Mesmo que o Nallen estivesse caindo lento, ele foi puxado, então não é só questão de queda. Então o Nallen é o primeiro a chegar embaixo. E, Nallen, quando você chega, você vê que, tipo, montam em cima de você, velho. Todos esses marimbondos que estão aqui em volta, por causa que são cinco marimbondos, você começa a montar em você e começa a cuspir, assim, como se fosse bem um zumbido da série. Aham. Começa a cuspir seima em você, assim, essa seima não. Resina em cima de você, velho. Você começa a ficar grudado no chão. Vem um manche em cima de você e começa a te, praticamente, te manobrar como se fosse uma aranha mesmo. Mexendo na presa que está enrolada. E você está totalmente imobilizado agora, velho. Não precisa fazer um teste, não, de força? Pode fazer uma força aí para soltar. Ai, quase 20, nossa. Cara, com muita dificuldade, mas você consegue, ali, tirar forças do seu interior. Caralho, porra. E quebrar a resina antes que você ficasse completamente envolvido. Já posso fazer alguma ação aqui? Fazer o quê? Posso fazer alguma ação? Ainda não. Tá. Bom, eu não vou puxar essa doja agora, porque não vale o tempo, gente. Então, a gente faz outro dia aí, porque o negócio vai ser louco. Beleza. Vai ser louco. A gente caiu no meio. Vai ser louco. Jogo aí, pessoal. Valeu, até a próxima aí. Valeu. Me desculpa.